Boa tarde a todos. Vamos retomar aqui a nossa deliberação. Na 29ª reunião pública ordinária da diretoria, interrompemos a reunião no item 10, mas após a leitura do voto vista do diretor Efraim, estávamos na etapa de discussão. Então, retomamos aqui a etapa de discussão. Deixa eu só voltar com a preliminar que eu tinha feito ali. E fazendo uma análise mais tranquila na hora da pausa e do almoço, eu tinha me declarado impedido em função dos processos que eu tinha trabalhado na eletronauta. Mas aí, fazendo a própria análise que a diretora-geral fez em distribuir separado sem ser por conexão, entendo que eu continuo impedido naquele processo. E como não foi conexo ao outro, entendo que eu possa participar da votação nesse processo. Esse item da declaração não de suspensão do impedimento do diretor Ricardo, a gente precisa colocar para a votação? Não, não precisa, diretora. É uma declaração dele e uma posição que ele sustentou aqui agora. E pede ter aí uma questão, nós estamos diante de um processo que tem os seus pontos aqui, não preciso nem dizer isso, porque é uma situação que tem vários interessados, tem decisões que foram tomadas. Nesse caso, nós estamos dentro do mesmo processo, talvez até em dois processos diferentes, mas dentro do mesmo assunto, embora tenha um... Porque esses processos provavelmente podem ser até apensados depois. Mas é esse juízo de valor que eu tinha feito, doutor, na minha intenção, quando eu me declarei impedido, era que era um processo único. Mas assim, quando eu vi a decisão da própria diretora e o relator que não quis fazer conexão entre os processos, quando ela manda ressortear o processo, distribuir para o sorteio, sinal que eu não vejo conexão entre os processos. Eu continuo impedido naquele processo, eu entendo que é impedimento, senão a gente teria que trazer a baila, a discussão da conexão dos outros. Aí sim, se for por necessidade de conexão, eu entendo que eu permaneça impedido. Será que antes de a gente discutir essa questão, a gente pode voltar à discussão para entender se o diretor Elvio, após a leitura do voto visto, ele vai permanecer com o voto original ou vai fazer alguma proposta de alteração? E aí depois a gente passar para essa questão que o diretor Ricardo levantou? Poderíamos, mas isso teria que ser decidido antes da votação. Porque senão nós perderíamos aí o... Não, tudo bem. Só para a gente retomar ao ponto onde a gente parou e aí depois a gente volta para essa questão. Ok. Bem, como eu havia iniciado a discussão antes, eu fiquei com algumas dúvidas e o que estava, volto a afirmar, que o que estava em discussão, eu não tenho dúvida em relação a isso, era a discussão quanto à possibilidade de um diretor isoladamente emitir uma decisão monocrática quando é solicitada uma cautelar. Então, esse é o ponto básico e tem aí, vamos dizer assim, os corolários, talvez, aí dessa decisão, porque foram trazidos alguns pontos adicionais quanto à prescrição. E o diretor do voto de vista, o diretor Efraim, ele trouxe uma preocupação, vou repetir aquilo que ele disse, então está nos autos, porque ele disse isso na reunião, que ele tinha uma preocupação, uma forte preocupação, ele classificou até como um medo de que houvesse a prescrição, por isso ele tomou aquela decisão. E há também a discussão de que a prescrição, a contagem de prazo para a prescrição estaria suspensa pelo fato de que a diretora-geral, ela encaminhou para a Secretaria-Geral um pedido para que, aliás, um pedido não, uma determinação de que fosse aberto, fosse instaurado um processo para a discussão daquilo que foi solicitado e, portanto, estaria ali com esse ato, estaria reconhecido, estaria reconhecido, acho que essa é a melhor palavra, o direito de petição da BIAB e, portanto, suspensa a contagem do prazo para a prescrição. Então, esses são os dois pontos que eu havia levantado. Então, o que eu indagaria ao diretor Efraim, diretor relator do pedido de vistas, se haveria alguma, o que me levaria, talvez, a avaliar aqui, e, lógico, avaliando também, ser avaliado também pela diretora Camila e, eventualmente, pelo diretor Tilly, caso seja reconhecido que ele poderia votar, e também, ouvindo a procuradoria, obviamente, se haveria a possibilidade de nós, de alguma forma, tentássemos convergir o meu voto com o seu voto. E aí, para isso, nós reconheceríamos apenas o fato de que já eu coloco, já no meu voto isso, que eu já tinha colocado, o meu voto já traz essa observação de que nós estaríamos, estaríamos, nesse caso dele aprovado o meu voto, recepcionando o pedido da BIAB como uma arguição de ilegalidade. Portanto, isso faria, teria o condão de suspender a contagem do prazo de caducidade ou prescrição. O seu ato monocrático, a sua decisão monocrática, que ela traz uma série de... Tem um conjunto de decisões ali, na realidade. Uma delas, que era extremamente relevante, que era a suspensão da resolução homologatória 2258, de 2017. operar essa decisão ou essa revogação, ou melhor, suspensão dos efeitos da resolução via uma decisão monocrática, me parece que seria algo muito... Nós poderíamos estar aqui questionando, como está sendo questionado, se isso poderia ser feito ou não por uma decisão monocrática. Por outro lado, também na sua decisão monocrática, há ali o reconhecimento, o recebimento. A sua decisão monocrática, ela recepcionou o pedido da BIAB, quanto, inclusive, à legalidade. Até porque teve uma decisão monocrática reconhecendo a suspensão da resolução homologatória citada. Então, se houvesse a possibilidade de uma alteração para que nós não reconhecêssemos, ou melhor, não convalidássemos, como está a sua proposta de convalidação da decisão monocrática, se houver a possibilidade da sua concordância e não convalidarmos o ato, o seu ato, a sua decisão monocrática, nesse conjunto que faz, tira os efeitos, ainda que temporariamente, da resolução homologatória, mas mantendo o recebimento da repetição, ou reconhecer como direito de petição, a solicitação da BIAB, eu acho que aí nós poderíamos talvez convergir os dois votos para uma decisão que seria talvez a mais razoável, vamos dizer assim. E eu poderia repensar, inclusive, o meu voto. Só para a gente, doutora, fazendo o exercício que a senhora coloca para a gente, assim, vamos aqui para o dispositivo que eu trouxe como voto vista e acato desde já a sugestão para que possamos refletir sobre que a decisão da doutora Camila, ou que a sua decisão, que a minha decisão, os nossos convencimentos têm, que é o único objetivo comum, é tentar trazer um filtro para esse processo e realmente deliberar o mérito dele. Então, aqui, quando a gente, logo no primeiro aqui que eu falo, diante dos pontos, eu volto por convalidar e confirmar a decisão monocrática do despacho, que conhece o pedido da Associação dos Investidores em Autoprodução como direito de petição, aí eu coloco, decidiu conceder o pedido de cautelar interposto pela com vista à suspensão da eficácia da resolução, isso aqui, eu acredito, eu já até trago lá no último, quando eu digo que eu torno, assim, eu restabeleci a eficácia dela, até por entender que não causa efeito nenhum. Então, não vejo problema algum a não convalidação da questão de tornar sem efeitos à decisão homologatória lá de 2258-2017. Eu não tenho problema nenhum em acatar a não convalidação de suspender a resolução homologatória de 2258, então, concordo com com a senhora nesse ponto, não tenho nada a obstar e também concordo, inclusive, de que possa ser levado ao seu voto, possa ser, deixar o voto, também não tenho o meu objetivo não é esse. O segundo item que é determinar a superintendência que proceda os cálculos referente à controvérsia e determinar que ela disponibilize para que os agentes se manifestem, eu não sei se a vossa senhoria teria para manter isso, porque a feória não tem efeito decisório algum, só efeito aos cálculos e, nesse ponto, o senhor concorda também? Se você pudesse reler a sua decisão monocrática, eu acho que isso facilitaria um pouco o nosso encaminhamento. Pronto, a decisão monocrática, ela traz o seguinte, conceder o pedido de medida cautelar interposto pela BIAB com vistas à suspensão, perdão, eu tenho que voltar para a coisa porque aqui tem mais dispositivos, só um segundo, doutor Elf, deixa eu puxar a decisão monocrática aqui. Eu vou para o histórico do voto, só para o pessoal acompanhar, vamos para o item 4 do histórico do voto. Onde eu coloco, doutor Elf, conceder o pedido de medida cautelar interposto pela Associação Brasileira de Investidores com vistas à suspensão da eficácia da resolução homologatória visto a possível ilegalidade, a gente alteraria a convalidação no sentido de conceder o pedido, no sentido de conhecer o pedido da medida cautelar visto a possível ilegalidade detectada e não convalidaríamos a ideia de suspender a eficácia da resolução homologatória. Seria isso? Conceder o pedido de medida cautelar no sentido de conhecê-lo tendo em vista a possível ilegalidade detectada, só. A gente conhece o pedido efetivo conhecimento do pedido pela possível ilegalidade detectada, não quer dizer nada, pronto. Com relação à decisão que eu tomei de eficácia, de suspender a eficácia homologatória, a gente não convalida, isso sai do mundo jurídico, ou seja, não tem validade desde o início da minha decisão. Sai. A eficácia volta ao mundo normalmente e essa resolução continua a ter a validade desde 2017. Não teria efeito prático algum. No segundo item, aí que a gente tem a determinação da superintendência para que proceda os cálculos no sentido de apurar se houve ou não a ilegalidade. E no terceiro item tem determinar que a SGT disponibilize o teor da decisão considerando o que está exposto para que todos os agentes no final se tiver efeito proceda com o devido questionamento contraditório enfim se manifeste. No último item tem determinar ainda que após o exaurimento dos 10 dias porque quando você vai dar os dias você cumpre o regimento. Então o último que é determinar que o processo é instituído para análise do mérito já é corriqueiro. Então também não precisa nem ficar no dispositivo. Não precisa ser em que pese não ter efeito prático porque já é automático a convalidação não vejo também problema em não convalidar isso. Não tem. Eu acho que os dois pontos que poderia que corrobora com tudo é conhecer e determinar que a SGT proceda os cálculos. Esse ponto ele fecharia que eu acredito que seria a sua sugestão eu não vejo problema algum com relação aos demais não serem convalidados. Ok. Eu vejo que isso... Só faço mais uma sugestão doutor Elf. aqui e agora prestigiando o que a Procuradoria colocou no seu parecer com relação ao conservadorismo que esse colegiado e que a Sanel precisa ter com relação a esse processo que envolve somas vultuosas e seguindo aqui o racional trazido pela Procuradoria logo no início da sua fala no tocante as relações bilaterais onde um próprio ato de abrir o processo por si só já é algo também que interrompe a decadência suspende a decadência eu diria que a gente poderia acrescentar ainda um pouco mais de segurança jurídica no tocante a preocupação desse colegiado com relação à suspensão da decadência a gente pode acatar a tese da Procuradoria no seguinte sentido que a abertura do processo por parte da SG que abriu o processo que a priori vai apurar isso tem sim o condão de recepcionar o comando do artigo 54 que interrompe a decadência então eu acho que dá para a gente construir essas duas convalidações aqui não seria o caso de uma convalidação mas seria a meu ver ainda mantém sim a convalidação convalida para confirmar o entendimento da Procuradoria que subsidiou a tomada de decisão da doutora Camila quando encaminhou para sorteio mas que também acabou sendo uma orientação para a nossa Secretaria-Geral abrir o processo a gente poderia criar esse dispositivo com base no entendimento da Procuradoria que a abertura do processo como direito de petição promovido pela SG é sim um ponto passível de entendimento que interrompe a prescrição a decadência tendo em vista que já ali já se instaura um procedimento apuratório da possível ilegalidade argüida então acho que poderia para a gente vou dizer assim o setor elétrico ele é sempre N menos alguma coisa então aqui seria uma espécie de a gente tentar acomodar as preocupações da doutora Camila quando orientou mas as preocupações também da Secretaria-Geral quando recepcionou e abriu aquele processo e esse processo tem esse condão porque de certa forma ele vai descer para as áreas para instruírem esse processo então de certa forma tem esse condão e é nesse espírito que a gente conseguiu ter a reflexão trazida pela pela nossa procuradoria então eu acho que também dá para recepcionar um dispositivo nesse sentido onde convalida as duas situações e confirma as duas situações como algo que é capaz de atender ao comando legal de interrupção do período decadencial isso assim traduzindo dentro do que eu compreendi desse encaminhamento nós não estaríamos convalidando a decisão monocrática do diretor Efraim na sua totalidade mas apenas na parte em que recepciona como direito de petição por parte da BIAPE e esse reconhecimento essa convalidação dessa parte ela não teria nenhum nós não precisaríamos entrar em discussão de legalidade ou de se poderia ou não poderia porque isso é como se fosse é como se fosse um despacho de mero expediente do diretor Efraim solicitando que a área técnica fizesse os cálculos e encaminhasse para conhecimento de todos os interessados para que eles pudessem contestar então com a de referendo do colegiado com a de referendo do colegiado isso aí significa dizer que é como se nós estivéssemos mudando o nome do ato de decisão monocrática para um ato um despacho claro que a decisão monocrática foi tomada mas nós não convalidamos tudo aquilo que no nosso entendimento não seria próprio de um diretor isoladamente decidisse então se for exatamente nessa linha eu acompanharia o voto do diretor diretor e falei no caso do voto de vistas mas submetendo claro a apreciação dos demais dos demais diretores da diretora Camila e eventualmente ainda teremos que discutir esse outro ponto eventualmente do diretor Tilly e claro o diretor Giacomo embora tenha se declarado aqui tenha declarado suspeição não está impedido de opinar obviamente mas então quem vai fazer a alteração do encaminhamento eu promoveria ele promoveria e eu acompanharia o voto dele o doutor Elvio acompanharia o voto vista mas é todo o voto vista atrás da legalidade da monocrática não aí o dispositivo eu ajusto o voto vista para a expressão do que o doutor Elvio e eu acordamos aqui que vai ser a decisão que vai ser tomada o conhecimento apenas a convalidação apenas do conhecimento nós temos duas alternativas uma é fazer isso ou eu incorporar no meu voto esse encaminhamento talvez seja até mais conveniente eu acho que é mais apropriado qualquer dos dois para a gente e eu gostaria claro que antes de a gente tomar essa antes de entrar na fase de votação também gostaria de ouvir a procuradoria em relação a isso deixa só eu me manifestar doutor Elvio quanto a preliminar minha acatada assim havendo consenso aí eu não sei ainda como vai ter a votação minha maior preocupação é a prestação de jurisdicional dessa casa então assim como exige a maioria absoluta teria que ter três votos e apenas três diretores votando sim entendi que eu enxergando que não estaria impedido haveria mais chance de ter uma aprovação e não esse processo ficar esperando até dezembro que seria o caso se não houvesse um entendimento entre os três agora se houver um consenso eu eu me eu deixo de continuo me declarando impedido é me parece que essa é uma questão conceitual não é pelo fato de ter ou não ter decisão por conta de não ter quórum qualificado eu acho que é uma questão conceitual diretor Tilly e deixa eu só fazer um ponto doutor Tilly doutor doutor Elvio e doutora Camila isso aqui já foi por deveras vezes discutido a questão relacionada ao impedimento e isso está no regimento é uma decisão do diretor nós nunca tivemos doutor Elvio votação para saber se o diretor está aqui igual o doutor o doutor Giacomo se declara suspeito então a declaração eu compreendo perfeitamente o que eu estou aqui colocando é o conceito porque o diretor Tilly acabou de dizer que ele ele não se declararia impedido se houvesse o risco de não haver decisão hoje mas não é não é dessa forma que se declara impedido ou não e ainda tem mais e aí doutor Tilly assim na sua primeira argumentação o processo que a gente está aqui votando ele já está clarificado quando a gente olha e diz o seguinte não tem nada a ver com outro processo com relação às resoluções homologatórias então assim eu não vejo agora a opinião minha a decisão é sua eu não vejo nenhum nenhum impedimento sobre o ponto de vista jurídico a sua votação nesse processo e acredito que não vejo porque é de tal ponto acho que pode a gente está falando de regra geral ainda de regra geral lá de trás não estamos decidindo mérito nenhum eu acho que a maior característica disso doutor Efraim é que os processos não foram não foram conexos então assim foi onde eu vi o meu argumento quando quando eu quando na manifestação da doutora Camila é justificando que são processos separados foi onde que eu tinha entendimento ao contrário era minha convicção que esses processos caminhavam junto hoje na na própria apresentação aqui que quando se discutiu a conexão se era se não era conexo que me veio a questão se os processos forem conexos por natureza eu estou impedido no outro processo por ato eu tive um ato naquele processo eu atuei como parte naquele processo então assim nesse não diretor Tilly eu vou tentar traduzir aquilo que eu o que eu quis dizer com o conceitual você tem duas possibilidades aqui uma alternativa é você de se declarar impedido e aí você não pode votar a outra possibilidade seria abstenção porque se você não se declarar impedido você terá que votar porque não existe abstenção no colegiado então se não se declara impedido tem que votar eu sinto muito se se declara impedido não pode votar então esse é o ponto por isso que eu digo que é conceitual se você se considera impedido de votar então você não pode votar se você se declara não impedido você tem que obrigatoriamente votar você não pode dizer assim eu votaria se tivesse alguma divergência aqui entre os diretores que não levasse a uma decisão nesta nesta reunião então a questão é é impedido ou não é impedido ponto e ainda te voltando deixa eu só só terminar eu acho que só para terminar aqui coisa doutor eu não não me sinto porque assim o impedimento ele é formal se eu estivesse falando em suspeição suspeição é subjetivo eu me sinto ou não sinto é é suspeito para manifestar é pessoal o impedimento ele é formal então assim é praticar ato no processo como parte ou ter esposa ou ter algum artigo lá eu quando me declarei impedido lá é porque eu entendia que o processo estava conexo ou um processo que eu tinha manifestado como esse processo não tem conexão e aí se a gente for levantar e discutir a conexão desse processo com o outro aí a gente vai ter que voltar ao assunto a discussão mas assim em primeira mão eu não tenho não houve manifestação minha nesse processo como parte como qualquer coisa não há impedimento para manifestar nesse processo ponto quanto ao impedimento poderia questão de suspeição é uma questão de foro íntimo e também não me sinto suspeito para manifestar nesse processo então se o diretor se manifesta dessa forma ele tem que votar bom superado essa questão eu acho assim que a gente conseguiu questão de ordem diretora geral nós já passamos a fase da sustentação oral já foi feita e você me desculpe Rafael mas nós já chegamos a uma decisão já chegamos aqui a um consenso então diretora Camila o que eu ia falar exatamente isso que bom que a gente conseguiu chegar num consenso aqui depois de muito debater e discutir eu entendo que eu eu consigo manter o meu encaminhamento já tinha já tinha votado seguindo o voto do relator e com essa alteração eu também eu acompanho o voto do relator eu só pergunto se o senhor quer apresentar esse dispositivo é numa a gente interrompe aqui essa essa deliberação e aí depois volta só com o dispositivo para a gente ter certeza do que a gente está deliberando aqui eu vou pedir aí um tempo só para eu redigir esse texto e aí eu traria o momento das 24 horas para o relator apresentar mas eu acho que seria importante até o final a gente segue a equipe continue nós poderíamos a nossa reunião hoje quase que vai durar essas 24 horas então nós teríamos nós poder eu posso pedir para a minha a minha equipe de assessoria considerando que estão todos eu espero que estejam todos dois estão aqui eu tenho certeza espero que os outros estejam acompanhando eles acompanharam toda a discussão eles fariam uma redação para incorporar isso no meu voto com a concordância do relator do voto de vistas e eu traria aqui até o final da reunião para que a gente promovesse a deliberação só pedir para para a sua assessora a doutora a doutora Alexandre também que está que está aqui presente já podem se ajustar aí aí então a votação ficaria para após a apresentação vamos aguardar o dispositivo e a gente volta para a votação só para a gente ter certeza do que a gente está deliberando tá bom então vamos peço para o nosso secretário chamar o próximo item boa tarde a todos próximo item da pauta é o item 9 processo 48500 004999 201546 recursos administrativos interpostos em face do despacho número 2508 de 2020 emitido pela superintendência de regulação econômica e estudos do mercado SRM que homologou os montantes de exposição e sobre contratação involuntária dos agentes de distribuição para os anos de 2016 e 2017 diretor relator Efraim Pereira da Cruz e há pedidos disso tentação oral para esse item vou pedir um pouquinho de paciência que eu já olhei ali minha assessoria ali que está correndo todo mundo acompanhando o voto anterior o pessoal estava mais atento ao 9 já está subindo para cumprir as 24 horas que o doutor citou mas se a decisão sair meia noite e meia vale o que? que a reunião começou no dia anterior ou vai ter que se discutir o horário está melhor quebrar dá 11h50 acaba faz isso e depois retorno é um prazer o cheque se chegou aí para você que no meu aqui está está dando erro por favor não apareceu não pronto vou mandar Alexandre, se tiver por e-mail aí, manda para mim, que eu decido, mando com todos os diretores. Já? Pronto. Senhores diretores, a Lei nº 10.848, de 2004, estabelece em seu artigo 2º que as concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviço público, distribuição de energia elétrica, sistema interligado nacional, deverão garantir o atendimento à totalidade do seu mercado, mediante a contratação regulada. A partir de 2005, as distribuidoras passaram a garantir 100% do atendimento do seu mercado por meio dos contratos registrados na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, SCE, conforme o preconívio do Decreto 5.6.3.2004. Já a partir de 2010, com alterações dadas pelo Decreto 7.3.17, de 2010, se estabeleceu que o não atendimento à totalidade do mercado em razão das compras faturadas ou de frustrações contratuais decorrentes de fatos imprevisíveis ou inevitáveis garantiria às distribuidoras o direito ao alívio da penalidade. A ANEL editou ao longo do tempo as seguintes resoluções normativas. A 4.5.3, estabelecendo os critérios para o cálculo dos montantes de exposição e sobrecontratação involuntária, aqui o quais eu cito. Neste mesmo período, ressalta-se que a decisão da Diretoria Ecolegeada, exarada no despacho 11.43, em que a ANEL decidiu por conhecer do requerimento administrativo interposto pela distribuidora de energia elétrica com vista ao reconhecimento pela ANEL da sobrecontratação involuntária decorrente da participação dos agentes de leilão de energia de reserva. Aqui o destaco. Não devem ser considerados como sobrecontratação involuntária os montantes de energia decorrentes da migração de consumidores livres e especiais para o ambiente do ACL e os contratados pelas distribuidoras no leilão a menos 1 de 15, salvo situações particulares apresentadas individualmente pelas distribuidoras a serem analisadas pela ANEL, conforme o princípio do máximo esforço preconizado no artigo 6º da 453 de 2011. Já em 22 de agosto de 2017, o Decreto 9.143 alterou as condições de exposição contratual involuntária, incluindo a migração dos consumidores livres e, em especial, além de reduzir para 90% o laço das cotas de garantia física a partir do 1º de setembro de 2017. O cálculo dos montantes sobrecontratação e exposição involuntária para os anos de 16 e 17 foi consolidado por meio do espaço 2508, de agosto de 2020, emitido pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, embasado na nota técnica 97. Em 10 de setembro de 2000, foram apresentados pelas distribuidoras da CPFL Energia os recursos administrativos com pedido de efeito suspensivo em face do despacho 2508, uma vez que o referido dispositivo regulatório trazia critérios inovadores. Em âmbito do recursal, foram protocolados 20 pedidos de reconsideração ao despacho 2508, de um total de 30 das distribuidoras. Os pedidos de reconsideração tiveram grande concentração no tocante à metodologia utilizada pela ANEL para o princípio do máximo esforço no caso de sobrecontratação involuntária. Em 13 de outubro de 2020, foram negados pedidos de efeito suspensivo ao despacho. As áreas técnicas solicitaram análise da Procuradoria Federal quanto aos pedidos de reconsideração e depósito pela distribuidora e a interpretação adotada pelas superintendências do artigo 6º, 453. Os principais pontos apresentados pelas requerentes se referem à ilegalidade da interpretação do critério do máximo esforço para involuntariedade, ao entendimento de que a regra atual estaria prejudicando a distribuidora de forma não isonômica e assimétrica. A irretroatividade da aplicação desta interpretação, também ao princípio da segurança jurídica, levando-se em conta que a diretoria da ANEL já havia homologado posição diferente da pública no despacho 2508, de 20. Em 30 de abril de 2021, por meio do despacho 195, o Procurador-Geral aprovou a conclusão do parecer 79, de 21. Após a manifestação jurídica SRM e a Superintendência de Gestão, fizeram análise dos pedidos de reconsideração em fácil despacho por meio da nota técnica 121, de 2021, considerando a não aplicação do critério econômico na avaliação da sobrecontratação involuntária para os anos 16 e 17, a diferenciação do máximo esforço para a exposição da sobrecontratação involuntárias e ainda a avaliação das migrações de consumidores livres e especiais do ACL acontecidas antes de 23 de agosto de 17, utilizando o critério de 102,5%. Em março de abril de 22, foram realizadas reuniões com a Neo Energia e a Brad para discutir o tema. O ponto central foi a adoção pelas áreas técnicas na avaliação do recurso do novo critério para avaliação de esforço máximo, com efeitos retroativos da migração dos consumidores para o ACL. Já a Celeste, que apresentou manifestação relativa à nota técnica 121, em que solicita que não seja aplicado glosa dos montantes de migração dos consumidores definidos como sobrecontratação involuntária. A Neo Energia, mediante correspondência, apresentou suas considerações, alegando a interpretação inédita quanto ao quesito da migração dos consumidores. Em seu entendimento, tal critério é uma inovação sem o devido amparo legal ou regulatório, além de defender a ausência da gestão de migração desses clientes. Por sua vez, a CPFL Energia também protocolou carta, em que apresenta razoados sobre critérios de máximo esforço para apuração de sobras e posições involuntárias, novo critério para consideração de imigração de consumidores e, por último, aplicação do novo critério de considerações das declarações do MCSDEM, de máximo esforço para as sobras involuntárias dos anos futuros. Por meio da minha assessoria, solicitei áreas técnicas, o cálculo dos montantes involuntários dos agentes de distribuição dispostos ao anexo 1 da nota técnica 121, sem a adoção do critério de 102,5 no quesito de migração de consumidores. Por meio do Memorando 106, de 1º de agosto, as áreas técnicas apresentaram os cálculos solicitados, é o que se impõe a relatar. São três pedidos de sustentação oral e, em acordo com a diretora-geral, foi estabelecido um tempo de cinco minutos para cada um dos representantes fazerem a sua exposição. Então, o primeiro representante será o senhor Luiz Bernardo Timboni Baran, representante da CELESC Distribuição. O senhor dispõe de até cinco minutos. Boa tarde, diretores. Aproveitar a reunião para parabenizar a diretora Camila e a diretora Efraim pela última apresentação. Especial a diretora Efraim que, nos últimos anos, acompanhou a CELESC. Se hoje a CELESC tem a menor tarifa entre as concessionárias do país e se conseguiu bater todas as metas da concessão, foi esse trabalho em conjunto com a agência e em grandes processos de vossa relatoria. Bom, como a gente tem cinco minutos, eu me preparei para dez, vou me permitir passar alguns slides, mas eu gostaria de tratar o caso específico da CELESC, principalmente para o ano de 2016. Bom, é sempre importante a gente resgatar que a contratação da distribuidora começava para o ano de 2016, lá em 2011, onde a distribuidora precisava comprar energia no leilão a menos cinco e no leilão a menos três. Então, a distribuidora vislumbrava essa projeção de mercado e comprava essa energia. E quais as premissas que são as premissas mais relevantes para a distribuidora quando ela contrata energia? Primeiro, todo o crescimento de mercado, ele deve ser comprado através de leilão de energia nova, assim garantindo o sinal de expansão correto para o sistema. Os contratos que são encerrados ao longo do tempo, os montantes de reposição, são adquiridos através de leilão de energia existente. E lá em 2011, a distribuidora não projetava migrações. Por que ela, na verdade, projeta, mas ela não considera isso nas suas compras? Por que ela não considera isso? Porque existem contratos de energia existente onde a distribuidora pode descontratar essa energia. Então, isso funcionou desde 2004 até o ano de 2011. E o que mudou nesse interim para 2016? O que gerou esse impacto em 2016? Por causa da Celeste em específico, principalmente a MP579. E vou explicar o porquê disso. O primeiro ponto foi que quando teve a MP579, a redução de tarifa não foi vinculada ao único ato. Foi várias ações da MP579. E para a Celeste em específico, foram outros elementos que não foi a inclusão de cotas de garantias físicas. Então, para 2013, a Celeste teve um pequeno montante de cotas de garantia física. A Anel, então, definiu uma trajetória de convergência para essas cotas. Ou seja, no médio prazo, todas as empresas deveriam ter o mesmo percentual de cotas em relação ao seu mercado. E a distribuidora Celeste teve um incremento significativo de cotas ao longo dos anos. Só para efeito aqui, a gente tinha 58 em 2015 e tivemos 224. Então, tivemos um incremento de 160 megawatts média de cota. 8% do mercado. A gente entende que a regra diz que isso é sobra involuntária. Entretanto, teve um ponto específico. Quando a distribuidora tem um montante de reposição, ou seja, contratos que estão sendo encerrados, no nosso caso, 78 para 2016, existe uma alocação compulsória. Ou seja, a distribuidora deixa de ter montante de reposição. E apenas essa diferença, esse incremento, vira sobra involuntária. Então, a Celeste, vendo seu mercado cair com um grande número de migrações, não pôde, diferente de outras empresas, deixar de contratar no leilão A-1, porque ela não tinha mais montante de reposição. Ele foi incluído via cotas. Então, as outras empresas tinham, sim, a prerrogativa de não contratar no leilão A-1. A Celeste, não. Então, nasceu aí 84 megawatts médios de cotas, de sobra involuntária decorrente de cotas. Bom, no final de 2015 até 2015, não existia um número expressivo de migração dos consumidores especiais. Em 2016, esse cenário mudou drasticamente. Essa mudança drástica, onde migravam em torno de três consumidores, foi para mais de 60 no segundo semestre. Isso, obviamente, gerou uma sobrecontratação significativa. No caso da Celesc, 4% de sobrecontratação decorrente de migração de consumidores especiais. Esse assunto foi levado, sim, para a diretoria. A interpretação dos agentes, à época, era que podia se descontratar essa energia através dos contratos de energia existente, tais quais os consumidores livres, mas a diretoria definiu que apenas para os novos contratos de energia existente haveria a possibilidade de descontratação. E trouxe essa visão que o diretor Efraim já trouxe, que deveria ser avaliado individualmente, ou seja, caso a caso, para ver se isso seria uma sobra involuntária ou não. Bom, e foi isso que foi feito nos últimos cinco anos. As áreas técnicas, SRM e SGT, discutiram muito com os CCEs, com os agentes, para receber essas informações. Avaliaram o máximo esforço, as ações, e no dia 27 de agosto saiu o despacho. De maneira geral, o que ficou nesse despacho? Todos os consumidores especiais do ano de 2016 foram tratados como sobra involuntária, ela avaliou a participação efetiva em todos os mecanismos, o máximo esforço de cada empresa, e trouxe esse critério econômico que tem impacto para o ano de 2017. Como a Celeste não foi impactada por isso, não vai ser o nosso ponto de atenção. A gente vai tratar do caso de 2016. Bom, a área técnica, então, pediu uma posição para a Procuradoria. A Procuradoria se manifestou que a visão dela é que essa migração deveria ter alguma forma de avaliar essa parte representativa, se esse sinal era representativo. E as áreas técnicas propuseram um ponto de 102,5% para avaliar a sobrecontratação como voluntária ou não. O que significa isso? Se ocorrer uma migração de especiais que supere 2,5%, essa sim é involuntária. Então, reduziria, basicamente, o lastro de sobrecontratação da empresa de 5% para 2,5%. Bom, aqui nas considerações finais, a gente entende, então, que o caso da Celeste, que é um caso diferente. A gente teve, então, essa alocação compulsória de montante de reposição para cotas. Teve um impacto significativo de migração. O despacho 2.508, que hoje ainda é vigente, atendeu totalmente a sobrecontratação da Celeste distribuição. E caso haja essa mudança de entendimento proposta pela área técnica, a Celeste é a única empresa que vai começar a ter um impacto negativo, né, diretor Efraim. Então, a Celeste, considerando toda essa migração, onde a Celeste participou de todos os mecanismos, não teve a prerrogativa de descontratar no leilão a menos um, a gente, então, deixa de ter, não ter impacto, e tem impacto a partir daí de 15 milhões. Então, a gente entende que, no ano de 2016, todas as sobras decorrentes de imigração de consumidores especiais devem ser tratadas como involuntária. Tá bom? Agradeço. A próxima sustentação oral será feita pelo senhor Luiz Gazulha, representante da e no Brasil, S.A. O senhor dispõe de ir até cinco minutos. Bom, boa tarde, senhores diretores. Diretor Efraim, diretora Camila. Sucesso nos próximos desafios, uns novos, outros não tão novos assim, mas não deixam de ser desafios. Aqui eu vou falar o caso específico da Eleição Paulo, que é um caso emblemático, que causou inclusive uma mudança de decreto, lá em 2017, que basicamente é sobre a contratação recorrente da participação no leilão a menos um em 2015. Aí, no São Paulo, lá em 2015, ela vislumbrando um contrato grande que ia sair, ela verificou que se tivesse a obrigatoriedade de recontratar os 96%, ela ficaria hipercontratada. O que nós fizemos na época? Reuniões na ANEL com o antigo DG, reuniões na SRM, cartas ANEL, cartas SRM, cartas MME, reuniões MME. E chegou ao ponto que nós tivemos quatro ou cinco cartas, cinco reuniões, e lá em novembro de 2015, o MME solicitou o posicionamento da ANEL referente à análise de obrigatoriedade ou não de contratação no leilão a menos um em 2015, a ANEL, e a companhia não recebeu essa resposta, e até o último ato, que foi a própria declaração, ela colocou uma ressalva que não precisava daquela energia, que se contratasse aquela energia, ficaria sobrecontratada. E foi o que aconteceu. Em 2015, contratamos conforme estabelecia a legislação federal, e a contratação dos 96% do MR. Então, aqui a gente traz o que o decreto à época, o decreto 563 original dizia, que a companhia tinha o limite mínimo de reposição, que era 96% do montante de reposição, ou seja, a companhia deveria contratar este montante de reposição para fins de limite mínimo, na sua carga no leilão da menos um. Na sequência, o que nós vislumbramos? Esse era o entendimento uníssono do setor elétrico, da ANEL, do MME, tanto é verdade que a própria ANEL, numa nota técnica de 2012, se manifestou nesse sentido. O próprio MME, na exposição de motivos do futuro decreto, que tirou a obrigatoriedade de recontratar esses 96% do MR, eles afirmam mais uma vez que a contratação é necessária, só que estavam excluindo aquela obrigatoriedade, uma vez que o efeito poderia ser muito mais prejudicial ao setor do que uma sinalização ao mercado. Então, ambos tinham o mesmo entendimento, assim como todo o setor. O que a companhia... Deixa eu passar aqui... Então, voltando naquele primeiro gráfico, o que aconteceu? Depois do leilão A-1, continuamos as interações e um ano depois a ANEL se manifesta, dizendo que não, que a contratação no A-1 não era mandatória nem compulsória. Era uma decisão do próprio agente. Contudo, na regra que nós vimos, nas manifestações anteriores, na própria manifestação da exposição de motivos, este não era entendimento. Então, esse entendimento novo, ele foi dado basicamente um ano depois, 12 meses depois do leilão ocorrido, muito embora a companhia tivesse inúmeras vezes questionado, tanto o regulador quanto o ministério, e em nenhum momento nós tivemos esse retorno, essa orientação de como proceder naquele leilão. Então, e o que reforça a obrigatoriedade era, além daquela... da legislação, além daquela fundamentação colocada, nós temos também... era, se o agente não contratasse, sofreria glosas na parcela não declarada. Ou seja, a obrigatoriedade estava na declaração, se não declarasse, sofreria glosas mesmo não precisando daquela parcela de energia. Então, este é o grande ponto aqui. O que demonstra ainda mais essa obrigatoriedade e também essa interpretação que foi dada um ano depois, ela não pode trazer o efeito a 2015. Ou seja, se essa for a interpretação, ou fosse a interpretação futura, ela não poderia trazer efeito para o leilão de 2015, ele deveria valer para os leilões daqui para frente. Ou seja, o 96% do MR não seriam mais obrigatórios daqui para frente, o que não foi o que aconteceu. A gente tem visto, a gente viu na decisão anterior da superintendência, que é a decisão recorrida, em que essa parcela está considerada como voluntária, na medida em que era uma suposta decisão da companhia, ou sofrer glosa no repasse ou declarar. Ou seja, a companhia não tinha uma saída naquele momento para tomar a decisão de contratação. Então, essa existência de, entre aspas, punição, ela reforça aí a obrigatoriedade dessa recontratação. Mas a companhia não ficou parada. Então, desde o resultado do leilão a menos um de 2015, a companhia iniciou, participou de 12 MCSDs. Foi a companhia que mais fez acordos bilaterais no Brasil, chegando a 98 acordos. Então, independente do volume, a companhia fez acordos com prejuízos, com ganhos, independente do momento, o gerador chegava, batia na porta da companhia para fazer acordo, era o acordo realizado independente de PLD, independente de qualquer resultado, porque a companhia queria reduzir sobre a contratação e vendeu energia interruptível. Então, isso aí já demonstra o máximo esforço da companhia para, mais uma vez, ser reconhecida a involuntariedade aí dessa sobra decorrente dessa contratação. Então, aqui finalizando, o que a companhia pede, o que a Enel pede, é que seja reavaliado aí o montante de sobre a contratação para a Enel São Paulo para o ano de 2016. O terceiro e último representante de sustentação oral é o senhor Ricardo Brandão, representando a Abrade. O senhor expande cinco minutos. Obrigado. Saúde inicialmente o diretor Efraim, que está de saída e com quem tivemos um prazeroso convívio nesse período de diretoria, até desde antes, fomos colegas na Eletrobras e depois ele mesmo me lembrou que ele foi meu aluno no curso de pós-graduação em Direito de Energia. E também a Camila pela condução nesse período e fico feliz duplamente por ver uma servidora da casa e também eu como pai de duas meninas. São sinais, às vezes singelos, mas que criam inspirações que a gente, às vezes, não consegue perceber. Bom, do que a gente vê da fala dos meus colegas que me antecederam, são dois traços comuns. A importância, quando a gente fala de sobrecontratação involuntária, de que as empresas conheçam a regra com antecedência, porque as distribuidoras tomam decisão de contratação de energia com bastante antecedência, ao passo que a dinâmica do mercado, mês a mês, no PLD, é pouco controlável, aliás, não é controlável pela distribuidora. Então, é importante que as regras sejam claras para que os agentes possam reagir aos incentivos. E o que a gente percebe nesse caso aqui, se a gente for de forma singela reduzir, é um caso típico de aplicação retroativa de nova interpretação. Já começa, a gente entende todas as limitações, mas decidir no ano 2020 a sobrecontratação dos anos 2016 e 2017, um tempo muito posterior à tomada de decisão das agências, das empresas. E o que ocorreu nesse despacho recorrido? As áreas técnicas, nessa nota técnica 97, estabeleceram um critério novo, que na verdade é um critério contrafactual. Nos anos em que o PLD médio for maior ou for menor do que o PMIX, então o conceito de máximo esforço é participar de todos os mecanismos do MCSD. E nos anos em que o PLD for mais alto do que o PMIX, então o critério de máximo esforço não é esse, toda a sobrecontratação é involuntária. O primeiro ponto a se observar é se essa é uma interpretação permissível do que diz a Resolução 453 de 2011. E o que ela estabelece é que para reconhecimento de exposição e sobrecontratação involuntária, a ANEL observará o princípio do máximo esforço. Mas a própria resolução estabelece o que é o princípio do máximo esforço. Participar de todos esses mecanismos. Ah, mas não existia o MCSD de energia nova, mas a resolução depois foi alterada e esse, no parágrafo terceiro, foi estabelecido também. Participar do MCSD, todos os mecanismos do MCSD, com algumas exceções de longo prazo, é o que se considera como o máximo esforço. O que fez a área propôs um critério, primeiro, que não é permissível pela leitura da resolução. É um critério assimétrico, é um critério contrafactual, porque a distribuidora não tem como reagir a ele, porque o PLD é algo que já aconteceu. E, ainda que fosse uma leitura possível, ela teria que ser uma leitura com efeitos prospectivos. Ou seja, o que é feito para frente, não foi o que aconteceu. Isso foi aplicado retroativamente para 2016 e 2017. Exatamente a vedação da lei 9784, de vedação de aplicação retroativa de nova interpretação. E a nova interpretação, porque a agência já tinha feito interpretação, seguindo a sua jurisprudência administrativa, alguns casos já foram citados aqui, mas especialmente em 2018, quando julgou especialmente os anos de 2016, em caso da EDP e da Enel. Então, o que surpreende é que, em 2020, a Enel toma uma decisão diferente, cria um novo critério e aplica ele retroativamente a 2016 e 2017. Primeiro, como eu falei, não é uma leitura permissível do dispositivo da lei, porque o critério era participação no MCSD. E, ainda que essa leitura fosse possível, como eu falei, ela teria que ser efeitos prospectivos. Bom, o processo foi a Procuradoria que exarou um parecer. E, essencialmente, a Procuradoria reconhece que, primeiro, esse critério não pode ser utilizado pela área técnica dessa forma, não é admissível utilizar por esse fim, menos ainda ser aplicado de forma retroativa, como foi estabelecido pela resolução, pela nota técnica 97. E, após esse parecer, foi exarada a nota técnica 121, a título de reconsideração, juízo de retratação. E aí há um duplo equívoco. Primeiro, embora reconheça o que foi colocado no parecer da Procuradoria, que não poderia ser feita essa aplicação retroativa desse critério do PLD, a área, em relação a 2016, da migração de consumidores livres, ela cria também um novo critério, esse diferente do próprio despacho recorrido 2508, que já havia reconhecido que a migração de consumidores livres é uma hipótese de exposição involuntária. Então, para este caso, a área novamente propõe um novo critério, que é um critério de relevância. Passa a ser uma sobrecontração involuntária em relação à migração dos consumidores livres, se for superior a 102,5%. Não é uma leitura permissível do decreto, que fala da sobrecontração involuntária com o princípio de máximo esforço. Não é uma leitura permissível da própria resolução e não é compatível com a decisão que a diretoria tomou, por exemplo, no despacho 1143 de 2017. Eu firmo esse fato de que a diretoria já tinha tomado essa decisão, tanto no despacho 1143 de 2017, como no próprio despacho 2508 de 2020, para ver que em 2021, um critério de relevância de 2,5% estava sendo proposto como um novo critério para avaliar sobrecontratação involuntária para 2017 e 2016. Mais uma vez, a gente observa um caso típico de aplicação retroativa de nova interpretação. E aí, indo para as conclusões, o primeiro ponto que se destaca tanto na nota técnica 97 quanto na nota técnica 121, é a proposição reiterada de novos critérios de máximo esforço que não dialogam nem com a Resolução 453 nem com o decreto. Em ambos os casos, a aplicação retroativa de nova interpretação. Se propõe um novo critério e esse critério é aplicado retroativamente para 2016 e 2017. É uma nova interpretação, especialmente porque em ambos os casos, a diretoria já tinha jurisprudência. Já tinha jurisprudência em relação ao critério de máximo esforço de aplicação de todos os MCSDs, inclusive, como citei em casos de 2018, e já tinha reiterada jurisprudência em relação ao tratamento da migração de consumidores livres, como hipótese de sobrecontratação involuntária, inclusive no despacho 1143 de 2017. A diretoria também tem aqui uma jurisprudência também consolidada de vários casos em que reviu seus próprios atos quando se deparou com uma aplicação retroativa de nova interpretação. Significa que a administração não possa reinterpretar as suas normas e criar novos critérios? Sim, ela pode, mas tem que fazer isso sempre de forma prospectiva. Para a sobrecontratação de 2022, pode estabelecer o critério que entender mais apropriado, desde que seja uma leitura permissível da norma. Porque isso já aconteceu no passado, ao longo do ano, a área soltar despacho, dizendo qual o critério que vai ser utilizado para interpretar a resolução. E, por fim, destaco que a ANEL também tem um histórico de sempre atuar buscando as melhores práticas regulatórias. Foi das primeiras agências, ou a primeira agência, a estabelecer reunião pública transmitida pela internet. A mesma coisa com análise de impacto regulatório, outras agências também a seguiram. Fez o mesmo em relação à agenda regulatória, outras agências seguiram. Então, é importante que, mais do que criar e estabelecer novos critérios, uma situação como essa exige previsibilidade. A gente acompanhou o caso aqui das empresas que me antecederam, mostraram a relevância de se ter essa previsibilidade. Então, é importante, para finalizar, é que seja proposta uma regra, não uma nova interpretação, mas uma regra, e que valha daqui para frente. A gente pega um exemplo dos recentes da CP35, em que a ANEL criou um critério de sobrecontratação para 2020 e 2021, que era uma fórmula, como acontece no PRORET. Os agentes conseguem reagir mês a mês àquela regra. E agora o doutor Evo colocou em consulta pública uma regra que está da sobrecontratação da geração distribuída, que também é uma fórmula. A gente não tem esse tipo de discussão quanto à reinterpretação do que seria o princípio do máximo esforço. Quando se tem uma regra, os agentes reagem. Quando se tem a mudança de interpretação, ao invés de ter decisões racionais que levam à eficiência e uma redução do custo para o setor elétrico como um todo, os agentes passam a tomar decisões que não são racionais, são protegendo o risco da empresa e não perseguindo o ótimo global. E o que se imagina ajudando o consumidor, na verdade, prejudica o consumidor, porque se tem decisões desotimizadas e que aumentam o custo da operação do sistema como um todo. Então, senhora diretora-geral, senhores diretores, agradeço a oportunidade, a disposição, e a Abrade pede o provimento do seu recurso. Muito obrigada, senhor Ricardo Brandão, representante da Abrade pela sustentação oral. Também agradeço a sustentação oral do senhor Tiboni, representante da Celesc, e Luiz Gazulha, representante da Enel Brasil. Procuradoria? Muito obrigado, senhora diretora-geral. Agradeço também a todas as sustentações orais, em especial a senhora diretora-geral de Ricardo Brandão, meu ex-chefe, extremamente competente. E eu vou dizer uma coisa, é muito difícil discordar do ex-chefe, mas mesmo assim a gente faz, fazer o quê? Acontece, viu, Ricardo? Cumprimento a todos, muito obrigado. O diretor-relator, ele já sintetizou aqui rapidamente o que a Procuradoria consignou, e eu vou sintetizar mais ainda. O resumo do que a Procuradoria falou, e já foi também tratado nas sustentações orais, é que não cabe aplicação retroativa de norma, porém, caso verificado abuso de direito por algum agente na aplicação das normas, cabe a Anel fazer a Glosa. Então, esse foi, claro que o parecer é muito mais complexo do que isso que eu estou falando, mas o recado geral é esse, eu deixo para o relator, que com certeza vai tratar isso no seu voto. Primeiro, agradecer ao Luiz também da Celesc, dizer, Luiz, que fico feliz em ter, de certa forma, contribuído com o ambiente de sustentabilidade da Celesc. É sempre um prazer. O chefe do jurídico da Celesc, em vários momentos, a gente trocou uma série de ideias, participamos de algumas lives em momentos de pandemia, e ali foi um momento de muita alegria para mim. Doutor Gazulha, também, gratidão pela apresentação. Doutor Gazulha, juntamente com a doutora Ana Paula Pacheco, eu costumo dizer que os dois são incessantes nos pedidos deles, mas muito contribui com o nosso ambiente regulatório, sobretudo quando a gente está aí com grandes desafios. Ao doutor Ricardo Brandão, meu ex-professor, na época da Fundação Cândido Mendes, salvo engano, e colega de Eletrobras e também egresso aqui dessa casa, também agradeço as colocações feitas. E passo aqui, senhores diretores, a análise do recurso administrativo fácil ao despacho 250820, emitido pela SRM, que homologou os montantes de exposições sobre a contratação e voluntários dos agentes de distribuição para os anos 16 e 17. A nota técnica, o 2121, aborda na análise dos recursos que 10 itens, a saber, critério de máximo esforço para a sobrecontratação, coexistência de sobrecontratação e exposição involuntária, ponderações sobre as considerações da migração dos consumidores livres para 16, compensação de sobras e exposições dos anos anteriores, com vistas a reduzir a sobrecontratação, migração e voto de consumidores livres anteriores a 16, problemas para consideração do máximo esforço devido à exigência de certificação de jade de imprensa perante a CCE, declaração do leilão a menos 1 de 15, critério de involuntariedade da CCGF, queda de mercado decorrente da crise econômica, exposição contratual da Electron 17, tudo isso. Entretanto, destaca-se que o ponto central dos pedidos de reconsideração está relacionado à adução do critério econômico baseado no PLD vigente na avaliação do máximo esforço para a sobrecontratação involuntária, além da participação dos mecanismos de compensação de sobras e déficits MCSD. Após análise dos recursos substanciados na nota técnica 121, destacou-se também as considerações utilizadas pela superintendência para a migração de consumidores livres em 16, a aplicação do novo critério de consideração das declarações dos MCSD de máximo esforço para as sobras involuntárias dos anos futuros. Sendo assim, o presente voto dará destaque a esses pontos, ao passo que os demais itens serão destalhados também em conjuntamente com a nota técnica 121, nos quais acompanha o encaminhamento proposto pelas áreas técnicas. Critério de máximo esforço para a sobrecontratação involuntária. Contextualização do problema. Embora seja a atribuição legal da distribuidora gerir os contratos de compra de energia elétrica a fim de garantir cobertura contratual para a totalidade do mercado atendido, essa é a previsão probabilística. É sabido que o comportamento do mercado da distribuidora é influenciado por diversos fatores, de modo que a existência de sobras ou déficits contratuais é uma situação de frequente incidência. Assim, no campo da regulação existem diversos mecanismos para que o nível de contratação das distribuidoras possa ser ajustado de forma a espelhar a carga real atendida. Porém, há que se considerar que, embora o mecanismo existente para ajustamento do nível de contratação de energia da distribuidora sejam instrumentos úteis, eles não são capazes de eliminar por completo o risco de se verificar sobras e déficits contratuais. Há situações em que fatores sistêmicos contribuem para que grande parte das distribuidoras fiquem fora do ponto alvo de contratação, o que diminui a efetividade dos mecanismos de ajuste de nível de contratação. Nesse sentido, a questão levantada pelos agentes é se a ANEL poderia considerar, na análise do princípio do máximo esforço para a sobrecontratação involuntária, um critério econômico baseado no valor do PLD vigente. Além da participação do MCSD, critério este utilizado para o máximo esforço de exposição involuntária, vez que a resolução 453 de 11 apresenta o seguinte. E aqui eu cito. Na interpretação das áreas técnicas, a observação do princípio de máximo esforço não se limitaria ao cumprimento do máximo esforço, que pela leitura do parágrafo primeiro refere-se à participação no MCSD. No entender das áreas, a avaliação da involuntariedade, exposição ou sobrecontratação deveria ter análises distintas. Como justificativa, as superintendências apontam que, até 2015, a participação no MCSD era critério adequado para o reconhecimento de exposição involuntária. No entanto, após o reconhecimento da migração de consumidores para o mercado livre e a elevação das cotas do CCGF, houve cenário de sobrecontratação involuntária que, até 2015, não existia. Com a criação do MCSD de energia nova, passou a ser necessária uma análise aprofundada do critério para adequá-la ao princípio do máximo esforço, utilizado no reconhecimento da involuntariedade. Nesse sentido, a avaliação do máximo esforço estaria atrelada à utilização de um critério econômico. Dentro desta análise, importa destacar que, para o ano 16, de maneira geral, o que se observa são distribuidoras sobrecontratadas em cenários de PLD baixo, completo de sobrecontratação involuntária para a migração de consumidores. Já para 17, o que se observa são distribuidoras sobrecontratadas em cenário de PLD alto, nos quais, em alguns casos, são declarados déficits de energia no último MCSD do ano e não há declaração de sobras no MCSD de outubro de 17. Na prática, o que a CRM e a SGT ponderam é que as empresas passaram a ter o controle e a voluntariedade da energia conforme sua gestão de energia após a criação do MCSD, sendo necessária a adoção de critérios econômicos. Para clarificar a questão, as superintendências ilustram a diferença entre a sobrecontratação e a exposição a partir da figura 1. Assim, podemos perceber que, nos casos de exposição, existe somente um custo referente à energia comprada ao PLD por uma distribuidora a ser neutralizada. Caso seja identificada como exposição voluntária, parte do custo pode não ser neutralizado, dependendo de o PLD ser maior que o valor de referência. No caso de exposição involuntária, todo custo é neutralizado. Percebe-se, portanto, que há incentivo para que a distribuidora não fique exposta voluntariamente. Com relação à sobrecontratação, existe receita devido à venda de energia ao PLD pela distribuidora. Considera-se que esta energia custou, em média, o preço dos contratos P-Mix. Dessa forma, caso o PLD seja maior que esse P-Mix, sobra de energia irá gerar ganho financeiro para a distribuidora. Caso o PLD seja menor que esse P-Mix, gerará prejuízo. Essa situação, no entanto, só é percebida nos casos de sobrecontratação voluntária da distribuidora, visto que, no caso de sobrecontratação involuntária, a receita é igual ao custo, ou seja, neutralizada. Em contrapartida ao entendimento exarado pelas áreas técnicas, as distribuidoras defendem que a aplicação do critério, adotado em 20 na decisão do despacho 2508, não encontra respaldo na norma e viola o princípio da irretroatividade. Nesse sentido, pondera que a diferença entre o PLD e o preço médio dos contratos não é fato que se enquadre como voluntário e involuntário, e que jamais houve leitura de que esse parâmetro seria extraído da 453 de 11. Para sanar tais dúvidas, a Procuradoria foi instada a se manifestar e apresentar suas considerações sobre a legalidade da aplicação do critério econômico trazido no despacho, ora requerido. No parecer, sobre a possibilidade de utilização de um critério econômico baseado no PLD para a aferição do critério do máximo esforço, a Procuradoria pondera que a aplicação do critério econômico pretendido pela SRMSGT não encontra previsão na leitura dos dispositivos do Decreto 5163 da REN 453 de 11, em que, pese concordar que, do ponto de vista meritório, é legítima a preocupação externada pelas áreas técnicas, pontua que o enquadramento jurídico sustentado pela SRMSGT para fundamentar sua tese revela-se frágil. Sendo assim, tendo a concordar com a Procuradoria no sentido de que o critério do máximo esforço já era definido desde 11 pela 453, tanto para exposição contratual quanto para sobrecontratação involuntária, de modo que seria inadequado inserir na avaliação do máximo esforço o critério econômico definido pelas áreas técnicas, por se tratar de outro critério, não de algo que possa ser referível à categoria de máximo esforço, e aqui faço citação da Procuradoria. Diante de tal entendimento, do qual concordo, a SRMSGT adotaram o critério de máximo esforço de exposição involuntária, aplicado até 15, também para o cálculo de sobrecontratação involuntária de 16 e 17, retirando da avaliação o critério econômico. Dessa forma, estamos dando deferimento aos pedidos de reconsideração interposto pelas distribuidoras do que trata este item, acompanhando o entendimento da ilustre Procuradoria. Migração dos consumidores livres para 16. Após os pedidos de reconsideração do despacho 2.508, surgiram algumas dúvidas por parte das áreas técnicas em relação ao tratamento que foi dado migração aos consumidores livres, particularmente no ano de 16, bem como da diferença do tratamento adequado, de acordo com a interpretação do critério de máximo esforço para a sobrecontratação. O primeiro ponto refere-se à competência para aplicar o tratamento da migração de consumidores do ano de 16, visto que a regulamentação dessa aplicação se deu pelo decreto 9.143 de 17. Sobre este aspecto, a Procuradoria apontou que a norma somente deve alcançar fatos ocorridos após a sua entrada em vigor e, portanto, as migrações de consumidores livres especiais ao ACL ocorridas em data anterior a agosto de 2017. Data da publicação do decreto 9.143 não deveriam ser consideradas para efeito cálculo de sobrecontratação involuntária. Entretanto, asseverou que, antes da decisão do referido decreto, o colegiado decidiu o pedido de reconhecimento de sobrecontratação involuntária em face de migração de consumidores ao ACL, formulado ao longo do ano de 16, conforme despacho 11.43 de 17. Naquela decisão, apesar de ter negado o reconhecimento geral e abstrato de migração de consumidores ao ACL como causa de sobrecontratação involuntária, a diretoria reconheceu a possibilidade de analisar o caso particular de cada distribuidora que tivesse experimentado a referida migração, a fim de avaliar a involuntariedade sobrecontratação, considerado o critério de máximo esforço. Na ocasião, restou assentado que o parágrafo 1º do artigo 5º da 453 não abarca todas as causas de sobrecontratação que possam ser reconhecidas como involuntárias, exigindo da ANEL a análise de casos excepcionais apresentados pelas distribuidoras. Nesse contexto, dada a interpretação conferida pela diretoria, no artigo 5º do parágrafo 1º da 453, a Procuradoria entendeu que as áreas técnicas deveriam avaliar a involuntariedade sobrecontratação decorrente de migrações de consumidores que tenham ocorrido ao longo do 16 até a edição do Decreto 9143. Acrescentou ainda que, em que pese o despacho em questão não ser fornecido maiores parâmetros de análise, além do critério máximo esforço, consignou-se a excepcionalidade do reconhecimento de involuntariedade de excedente contratual para a hipótese não contemplada em ato normativo. Nesse contexto, parece-me que a interpretação correta da decisão da diretoria é no sentido de que o impacto da migração de consumidores deve ser representativo para justificar a excepcionalidade se alocar o risco de exposição ao PLD ao consumidor fora das hipóteses expressamente previstas. Assim, mediante posicionamento da Procuradoria, considerando que a migração dos consumidores ocorrida em 2016 não deveria ser imputada integramente ao consumo educativo, as superintendências adotam como critério de excepcionalidade das migrações o reconhecimento das migrações superiores a 2,5% do mercado regulatório distribuidora. Para chegar a esse parâmetro, as áreas técnicas adotaram como premissa para o cálculo da involuntariedade de 2016 que uma distribuidora com contratação em 102,5% suportaria sem impacto financeiro migrações de consumidores livres que correspondessem até 2,5% do seu mercado regulatório, de forma que só seria considerada involuntária a migração acima deste percentual e desde que a distribuidora tivesse feito o máximo esforço. Assim, para o cálculo da involuntariedade de 2016 disposta na nota técnica, foram consideradas as migrações consideradas involuntárias obedecendo-se o critério do máximo esforço sugerido pelas distribuidoras e o critério de 2,5% no mercado regulatório de cada distribuidora desde que a distribuidora tenha feito o máximo esforço. Ressalta-se que essa avaliação baseada nesse critério foi apresentada apenas na análise dos pedidos de reconsideração do despacho 2508 como resultado de entendimento das áreas acerca da interpretação da procuradoria sobre a avaliação da involuntariedade da migração de consumidores no ano 16. Diante desse novo entendimento, as distribuidoras como Celesc, Neo Energia, CPFL, além da BRAD, apresentaram manifestações acerca do novo critério estabelecido. Nesse aspecto, foram uníssonas em afirmar que tal critério é uma inovação sem o devido amparo legal ou regulatório, além de defender a ausência de gestão de migração desses clientes. As distribuidoras ponderam que o tratamento de migração dos clientes ao ACL, notadamente os que migram na condição de consumidores especiais, foi objeto de intensa discussão, em especial ao longo dos anos de 16 e 17, e que apesar de não ter sido aplicada a possibilidade de redução ao CCAR, vigente à época em função da segurança jurídica e estabilidade regulatória, a agência reforçou a finalidade pública da regulação setorial que é proporcionar à distribuidora um mecanismo para neutralizar a saída dos clientes para o ACL, tanto como consumidores livres quanto como consumidores especiais. Assim como esse mecanismo de neutralização de efeito à distribuidora simplesmente não existiu em 16, na parcela de energia referente aos clientes especiais, teria restado somente o seu tratamento como sobrecontratação involuntária. Nesse sentido, a determinação contida foi no sentido de que as situações particulares de cada distribuidora fosse apreciada à luz do princípio do máximo esforço, sem que autorizasse o estabelecimento de nenhum requisito geral ou restrição adicional para tal demonstração desse máximo esforço. Como já é explorado, a adoção do critério 2,5 para migração não está disposta na 453, e ao sopesar as ponderações feitas pela distribuidora conjugada com o posicionamento da Procuradoria acerca da literalidade da norma e da impossibilidade de adotar novo critério em tratamento de anos pretéritos de matéria explicitamente reguladas, entendi que o caminho proposto pelas áreas técnicas não seria o mais adequado. Assim, solicitei que fossem realizados novos cálculos dos montantes de involuntariedades apresentados na 121 sem adoção do referido critério. Em resposta, a SR e MS e a AGT ponderaram que, para o ano 16, a migração dos clientes ACL ainda seria um risco ordinário da atividade de distribuição e, assim, não haveria regramento para que esse custo fosse imputado ao consumidor e que, portanto, somente a partir da publicação do 9.143, a migração do consumidor livre constituiu um risco extraordinário. Asevera ainda que não seja aplicado nenhum critério de representatividade. Não haveria montante de migração de consumidores livres para 16 a ser considerado no cálculo da sobrecontratação, ou seja, toda migração seria considerada voluntária. Sobre esses pontos, peço venha para discordar das áreas técnicas ao supor que a distribuidora deve, com sua posição de contratação em 102,5, estamos desconsiderando a natureza probabilística da contratação de energia e considerando que a distribuidora suportaria, sem quaisquer problemas, o efeito das referidas migrações, além de outras situações que alteram as projeções de mercado. Além de não haver previsão normativa, a aplicação dessa limitação tem o efeito prático de reservar metade da faixa de repasse estabelecida pelo 5.163 de 2004, exclusivamente para mitigação das migrações aos consumidores especiais, uma faixa originalmente criada para acomodar as incertezas associadas à contratação de energia como um todo. Dessa forma, entendo que a distribuidora buscou todos os mecanismos além da redução de energia existente e, ainda assim, não conseguiu aliviar os montantes de sobras decorrentes da migração. O resultado é o reconhecimento da sobrecontratação involuntária. Ressalta-se que esse foi o procedimento adotado no próprio despacho 2508 e que, portanto, deve ser mantido. Diante do exposto, encaminho proposta divergente das áreas no sentido de não considerar o critério de 2,5 dos montantes de migração de consumidores para a CL considerados como sobrecontratação involuntária. Assim, devem ser considerados os seguintes montantes de exposições voluntárias para 16 e 17 em megawatts médios, consoantes memorando 106 SRM SGT Anel, o qual anexo aqui ao dispositivo. A aplicação do novo critério de considerações de declarações do MCSD em ao máximo esforço para as obras involuntárias dos anos futuros. As distribuidoras contrapõem ainda as argumentações levantadas na nota técnica de que o não exercício do máximo esforço em processamento de MCSD de curta duração, menor ou igual ao ano, comprometeria o caráter involuntário do montante de sobras relacionadas à migração de clientes para o mercado livre e a alocação compulsória de cotas de forma perene, o que seria ponto de partida para a apuração de 18. Embora a apuração do nível de contratação de 18 não seja objeto de despacho recorrido, circunscrito nos anos 16 e 17, alertam as requerentes quanto à impossibilidade de se utilizar para 18 e em diante o critério até então não contemplado no normativo. Isto porque, ao se afirmar que o critério de máximo esforço para a exposição involuntária deve ser o mesmo para a sobrecontratação involuntária, as superintendências ponderam o cuidado que se deve ter a partir da definição do critério de máximo esforço de que a sobra de energia de migração de consumidores livres não seja arbitrada de ano a ano, nem involuntária para involuntária ou vice-versa, em desfavor do consumidor, vez que, a partir da criação do MCSD, adotando-se critério do máximo esforço que verifica exclusivamente a declaração dos MCSDs, as distribuidoras passaram a ter controle da voluntariedade de energia conforme sua gestão. Além disso, se fazem a citação, e nesse contexto concordo com o entendimento das áreas técnicas de que as migrações já avaliadas em anos anteriores não sejam arbitradas nos seguintes, a fim de favorecer exclusivamente as distribuidoras, a depender da situação avaliada. Embora, como já ressaltado, não faça parte da presente análise da contratação de 18, endosso o conceito apresentado em linha, inclusive com o parecer 7-9 da Procuradoria, que defende a avaliação da boa-fé objetiva nas ações das concessionárias, a exemplo do trecho transcrito. Além disso, cabe destacar que está previsto, no item 6-1 da Agência Regulatória, a revisão da 453 oportunidade, na qual será possível debater amplamente com todos os interessados. Os demais pontos avaliados, a nota técnica aborda, além dos itens explorados de voto, a análise dos seguintes, compensação de sobras e posições dos anos anteriores em vista a redução e sobrecontratação, migração e voto dos consumidores de livros anteriores de 16, problemas para consideração de máximo esforço devido à exigência do certificado de renda de imprensa CCE, declaração para o leilão a menos 1 de 2015, critério de involuntariedade do CCGF, queda de mercado decorrente da crise econômica, exposição contratual da Lecto 17. Sobre todos esses pontos, acompanho o entendimento exarado pelas superintendências na referida nota. Por fim, encaminho o voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial aos pedidos de reconsideração, faço o despacho 2508, o qual faço com o dispositivo de voto que passo a proferir. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500, 49.99 de 15 e 46 voto, por conhecer os pedidos de reconsideração interposto pela distribuidora Faça o despacho nº 2508, emitido pela SRM, que homologou os montantes de exposições sobre contratações involuntárias dos agentes de distribuição para os anos de 2016 e 2016, e no mérito da provimento parcial provimento. Reconhecer a retirada da avaliação do critério econômico para o cálculo de sobrecontratação involuntárias de 16 e 17, e a adoção do critério de máximo esforço da exposição voluntária aplicada até 2015. E ainda estabelecer os montantes de involuntariedade dos agentes de distribuidora para os anos de 2016 e 2017, disposto na tabela 1 deste voto, sem a adoção do critério dos 2,5% dos montantes de migração para o ACL, considerados como sobrecontratação involuntária para os anos de 2016 e 2017, proposta na nota técnica 121 SRM-SGT. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Nesse processo, eu preciso arguir suspeição, conforme a norma 273 da ANEL. Eu acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria, por maioria dos votantes, por unanimidade, é verdade, decidiu conhecer dos pedidos de reconsideração interpostos pelas distribuidoras em face do despacho número 2.508-2020, emitido pela SRM, que homologou os montantes de disposição e sobrecontração involuntária dos agentes de distribuição para os anos de 2016 e 2017, no mérito da parcial provimento. Reconhecer a retirada da avaliação do critério econômico para o cálculo da sobrecontratação involuntária de 2016 e 2017, a adoção do critério de máximo esforço da exposição voluntária aplicada até 2015, e estabelecer os montantes de involuntariedade dos agentes de distribuição para os anos de 2016 e 2017, dispostos na tabela 1 do voto do diretor relator, sem a adoção do critério de 2,5% nos montantes de imigração para o ambiente de contratação livre, considerados como sobrecontratação involuntária para os anos de 2016 e 2017, proposto na nota técnica 121 das áreas. Próximo item. Item 3, processo 48500-0645-2022-51. Resultado da consulta pública nº 8 de 2022, instituído com vista de acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de regulamentação do artigo 1º do decreto nº 10.893 de 2021, referente à dispensa de exigência da informação de acesso para concessão de outorgas de autorizações. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Srs. Diretores, em 1º de março de 2021, foi promulgado a 14.120, que alterou o artigo 26 da 94.2796 a respeito dos requisitos para o enquadramento do desconto da tarifa do sistema de transmissão e distribuição TUSD e TUSD para as novas outorgas ou ampliações de capacidade instalada de outorgas existentes. Em 14 de dezembro de 2021, foi publicado o decreto nº 10.893, que tratou dos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º C do artigo 26 da 94.2796, dispensando a exigência pela ANEL de informação de acesso apenas às solicitações de outorgas protocoladas na agência até 2 de março de 2022. Em 25 de março de 2022, foi emitida a nota técnica 224 com a proposta de abertura de consulta pública com vista a colher subsídios para estabelecer os procedimentos para outorgas de autorização na forma do artigo 1º do decreto 10.893 de 21, com respectiva diminuta a resolução normativa. Na décima reunião pública ordinária de 26, a diretoria ANEL decidiu estar a consulta pública nº 8 com período de envio de contribuições, o que foi feito. Em 28 de junho de 2022, por meio da nota técnica 581, as superintendências SRG, SCG, SRT e SFG concluíram pela necessidade de regulamentação do dispositivo do decreto 10.893 e apresentaram a proposta final. Em 1 de agosto de 2022, minha assessoria solicitou análise da Procuradoria Federal Junta ANEL a respeito da legalidade e a pertinência jurídica da proposta de norma encaminhada em respostas às alegações trazidas pelos agentes. em 5 de agosto de 2022, por meio do parecer 214, a PF ANEL, Procuradoria, concluiu não haver nenhum óbvio impedimento jurídico para a edição da resolução normativa da forma proposta resultado nas discussões promovidas pela consulta nº 8 de 22. É o relatório, senhores diretores. Procuradoria. Senhores diretores, o parecer chegou igual ao procurador em cima da hora, mas ainda assim, há tempo da deliberação, saiu. Pode perguntar ao doutor Filipe Dibb. Mas, doutor Efraim, o parecer, ele conclui pela possibilidade de emissão da resolução normativa que foi proposta pelas áreas de regulamentação do decreto. Havia um embate em relação à possibilidade ou não de regulamentação pela ANEL e a Procuradoria concluiu pela possibilidade. Então, validando toda a proposta que foi feita. Então, essa é o parecer. Doutor Filipe Dibb tem divergência. Ele não falou isso, não. Ele disse que estava totalmente de acordo. Olha aí. Doutor Filipe Dibb conduziu o processo com o qual a gente rende todas as homenagens. E eu diria que é um processo extremamente discutido em que, pese a ver sim um questionamento das associações e achar que o ambiente aqui era de alta aplicabilidade e que, portanto, não precisaria de regulamentação. Mas, tanto as nossas áreas técnicas aqui conduzidas de forma focal aqui pelo doutor Cabral com o SCG e as demais áreas envolvidas tinham entendimento da necessidade, sim, de uma regulamentação, o que foi, aí, de certa forma, consubstanciado pelo colegiado quando abriu a consulta e agora estamos aqui a fechá-la. Temos uma apresentação técnica a ser feita pelas nossas áreas da técnica e eu solicito aqui a Ilustre SGE que proceda. Bom dia a todos. Eu vou fazer a apresentação. Meu nome é Henrique. Eu vou fazer a apresentação em nome das áreas técnicas. Cumprimento a todos que... a diretoria e todos que estão aqui presencialmente e acompanhando pela internet também. Eu vou primeiro mostrar o estágio em que essa discussão que a gente está tratando se encontra, né? As áreas técnicas já fizeram a discussão do problema e possíveis soluções. Já discutimos com a sociedade. A resolução... A proposta de resolução normativa já foi colocada em consulta pública e o momento que a gente se encontra agora é realmente de decisão em torno da intervenção regulatória com os aprimoramentos que a gente recebeu na consulta pública. Eu vou mostrar esse slide aqui e ele é exatamente igual ao slide da apresentação do Álvaro que vai vir no item 276 ainda hoje. porque o contexto estratégico é exatamente o mesmo, né? A gente tem o sistema elétrico que foi todo pautado na realidade brasileira que tratava de usinas hidrelétricas em grande escala grandes usinas hidrelétricas e muita contratação no ambiente regulado, né? E hoje a gente está vendo uma mudança estrutural forte disso com a expansão da geração especialmente pelas fontes fotovoltaicas e pelas fontes eólicas e vários delas a grande maioria inclusive já inserida no mercado de contratação livre. Então a gente tem todo um arcabouço vários procedimentos o de outorgue incluído que digamos assim estavam pensados e montados pensando em grandes hidrelétricas e regulado e hoje a gente está tendo, né? Quem está chegando a gente são indivíduos muito diferentes, né? Então é importante fazer essa adaptação desses vários processos dessas várias linhas para essa nova realidade. Isso já estava acontecendo de uma forma até num nível bom, né? Mas veio uma questão que tornou muito aguda essas novas outorgas que a gente colocou aqui como conjuntural que é o aumento da CDE. O aumento da CDE na verdade não é exatamente conjuntural, né? Ele vem crescendo sempre mas devido ao subsídio estar tomando valores muito altos isso levou ao governo ao poder público a editar a lei 14.120 propondo o fim do desconto na tarifa FIO na TUST e aí o que ele fez? Ele criou lá dois requisitos e falou olha, eu só vou deixar ter desconto o requisito número 1 é para quem pediu outorga até o dia 2 de março de 2022 isso botou ainda mais pressão porque criou várias demandas para entrarem já na etapa de outorga porque o pessoal tinha que ter o pedido dentro desse prazo, né? E isso criou então ainda mais necessidade do pessoal ter outorga, né? Só que não é isso aqui o escopo dessa regulamentação o que que acontecia? Como muita gente estava querendo outorga os órgãos não estavam dando conta de processar entre eles o NS não estava dando conta digamos assim, né? de fazer as informações de acesso e aí veio o decreto 10.893 falando Anel você não é mais obrigada você não deve mais não aceitar um pedido de outorga que venha sem a informação de acesso então entre os vários requisitos que a gente tem nas normas para ter outorga informação de acesso não é mais um obrigatório e aí é exatamente isso que nós estamos aqui propondo regulamentar essa questão específica, né? Na apresentação do 876 vai ser explicado um pouco melhor as outras questões ali e eu vou tentar focar aqui só nessa questão do decreto então para ficar bem claro o que que a gente está tratando aqui, né? por mais que esses outros temas de subsídios da TUSC na lei 1420 e dessa mudança estrutural do ACL estejam relacionados aqui com esse tema e a gente tem que ter harmonia nessa regulamentação aqui com esses outros temas o que a gente está tratando rigorosamente aqui é da pergunta como que eu faço uma outorga nova de geração sendo que não foi me apresentada a informação de acesso essa é a pergunta fundamental aqui e claro, né? isso conversa com as outras regulamentações mas não é o escopo diretamente dessa regulamentação tá? Só falando rapidamente aqui da consulta pública nós tivemos muita contribuição especialmente os geradores as associações do setor e também o operador nacional do sistema tivemos 35 agentes muita contribuição pelo Formes mas também tivemos cartas avulsas tudo foi considerado e de forma bem geral nas contribuições apesar de ter tido algumas divergências nos entendimentos muita contribuição e algumas dúvidas ainda assim conseguimos aceitar ou aceitar parcialmente a grande maioria das contribuições e tivemos muita melhoria na forma e na escrita dos dispositivos mas também tivemos alterações do conteúdo e eu vou mostrar de maneira resumida essas alterações de conteúdo e depois vou dar um highlight um destaque em questões que a gente julgou as mais relevantes o primeiro ponto na abertura da consulta pública estávamos sendo bem rigorosos quanto o escopo dessa regulamentação então estávamos sendo bem claro que estávamos tratando apenas daquelas solicitações de outorga que estavam imediatamente tratadas na questão do decreto nós mantivemos isso teve sugestões contribuições de ampliar o escopo falar de outras outorgas também nós abrimos apenas uma exceção e um caso em que eu vou dar o detalhe ali na frente por isso que eu botei essa letrinha alfa para não nos deixar esquecer de tratar dela lá na frente mas nós já vamos chegar nela também bom de forma desculpa de forma geral esse slide ele mostra as principais alterações e estamos tratando de novas outorgas dispensadas da informação de acesso inicialmente a gente tinha proposto um termo de declaração de ciências de risco e renúncia ao direito de ação judicial e renúncia ao direito de pleitear excludente responsabilidade no fechamento da consulta pública após as contribuições e avaliação de todas as áreas inclusive a procuradoria federal que nos ajudou muito nós fizemos algo mais simplificado focando apenas na ciência dos riscos assumidos e cortamos da regulamentação e do termo essa história de renúncia aos direitos de ação judicial excludente o segundo passo o segundo ponto o que foi azulzinho pessoal foi bem recebido o que foi laranja foi um pouco mais não bem recebido e o prazo fixo de operação comercial a gente fez uma evolução tiramos os quatro anos e colocamos 56 meses e qual foi a lógica disso para evitar que batesse os 48 meses com o que tem a ver para obter o desconto da TUST então para não ficar exatamente o mesmo número e dar confusão nós preferimos deixar o prazo da outorga com um número diferente além disso nós tínhamos previsto sem descrição da linha de transmissão de interesse restrito na outorga e por consequência sem direito a dupe imediatamente é claro que o empreendedor vai conseguir pedir isso mas no momento em que esse projeto dele que agora está pedindo outorga esteja numa fase ainda mais madura que é após ter o contrato de uso do sistema assinado até debatemos com as contribuições outras propostas que poderia ser o parecer de acesso e não custe que poderia ser a NEO colocar a outorga da linha de transmissão baseado numa declaração do agente ponderamos tudo isso está justificado na nota técnica mas nós chegamos à conclusão que o melhor mesmo era manter do jeito que está acho que o custe já é ali realmente o compromisso algo bem maduro com cláusulas direitos obrigações e eventuais penalidades do descumprimento dele então faz sentido deixar realmente para uma fase mais madura esse ponto e o último ponto ali alteração de outorga concomitante ou após a outorga da linha de transmissão de interesse restrito a gente manteve isso também mas só chamar a atenção aqui que a gente viu nas contribuições que talvez a gente tenha sido um pouco mal interpretado ou tenhamos escrito ou não muito bem e fizemos uma melhoria bastante fizemos muita melhoria no texto para deixar isso bem claro e eu faço questão de repisar aqui nessa consulta pública aqui na aliás na apresentação é que a nossa ideia a nossa visão é que essa outorga que está pedindo que vai pedir uma alteração depois ela pode tudo ela pode pedir transferência de titularidade depois quantas vezes ela quiser ela pode pedir alterações de características técnicas depois a única coisa que a gente está falando é que não vamos ficar alterando toda vez toda hora sucessivamente tendo carga administrativa e burocrática para os empreendedores e para a ANEL a cada pequena mudança vamos fazer apenas uma vez só de forma consistida vamos homologar apenas uma vez quando esse projeto estiver numa fase bem madura e qual fase madura é essa? quando ele já tiver o seu contrato de uso assinado então é nesse sentido de que na verdade essa alteração essa proposta ela é bem permissiva e ela reduz bastante os custos burocráticos para a ANEL e para o empreendedor também esse slide ele trata do segundo objeto não confundir com o slide anterior quando a gente está falando de alteração de característica técnica o slide anterior eu estou falando de um novo pedido de outorga e eu estava falando como ele vai ser gerido aqui nesse slide eu estou falando de um pedido que chegou ao ANEL de uma outorga que já era existente mas pedindo para que ela fosse ampliada então eu ia aumentar a potência mas eu não tinha informação de acesso de forma bem similar ao tratamento do item anterior a gente está falando olha se chegou sem informação de acesso eu não consigo dizer muita coisa a respeito da linha de transmissão interesse restrito então eu só vou dizer só vou fazer qualquer alteração relativa a isso depois que tiver o contrato de uso do sistema assinado então é basicamente isso que a gente está falando se tiver alteração do ponto de conexão a gente só vai alterar isso depois que tiver o contrato de uso todos os demais plates as demais questões de alteração as áreas técnicas e a ANEL vai proceder de forma similar ao que já acontece normalmente bom aqui agora eu vou passar para o destaque aos pontos de maior relevância e fazer um reforço aqui primeiro ao termo de declaração em outras avanças o termo está bem focado realmente apenas na ciência da alocação de riscos ao agente de geração deixamos bem claro dos conteúdos dos requisitos que tem nas resoluções 875 que é de usinas hidrelétricas de 876 que é das demais fontes e falamos também da ciência das alterações de outorga somente após autorização de rede e realmente fizemos a retirada total completa dessa questão da renúncia ao direito da ação judicial excludente responsabilidade e um ponto que eu queria destacar aqui que é bem importante e a gente viu contribuições algumas contribuições dúvidas manifestações falando que essa outorga com a informação sem a informação de acesso que a ANEL estaria mudando ela que a ANEL está alterando a alocação de riscos e esse não é entendimento da ANEL isso não é entendimento das áreas técnicas a alocação de riscos de uma outorga sem informação de acesso e com informação de acesso é exatamente a mesma não mudou nada estamos fazendo o empreendedor assinar um termo de declaração falando que entende essa posição da ANEL então que fique claro essa é uma questão de ciência do que a ANEL entende e não de trocar mudar riscos nem nada disso o segundo ponto que eu trouxe aqui para destaque e aí a gente vai entrar naquela letrinha alfa lá que a gente vai voltar nela mas antes de chegar nela a gente está inicialmente a proposta era dar 48 meses para a operação de todas unidades geradoras para não dar aquela confusão com o prazo que tem da lei para obter o direito ao desconto revimos esse prazo para um número que fosse diferente mas que ainda assim fosse razoável que coubesse todos os geradores olhamos estatisticamente nos dados da SFG para chegar a um número confortável e esse número é 54 meses e aí eu chamo atenção para esse segundo item lá onde tem o alfa inicialmente a gente estava dando esses 54 meses apenas para as usinas do decreto mas as contribuições que vieram falaram o seguinte e retumbou entre nós era o seguinte poxa a gente tem outorgas com informação de acesso outorgas já emitidas e eles tem um cronograma e tem um prazo mais apertado e vocês estão propondo dar uma outorga nova sem informação de acesso e com mais prazo digamos assim mais relaxada parece não fazer muito sentido e a gente entendeu que faz sentido realmente essa crítica e aí aqui é a única parte em que a gente digamos assim esticamos um pouco mais o escopo dessa proposta e falamos bom vamos dar 54 meses para todos que estão em implantação 54 meses para implantação de todos que ainda estão em implantação mas tem ali o exceto em laranja muito importante se destacar estamos falando apenas de empreendimentos que não tenham nenhuma obrigação regulada já estabelecida seja ali contrato de compra e venda de energia ou contrato de uso do sistema isso não foi dar essa extensão para quem já tem os contratos regulados não foi algo discutido em profundidade e no nível que a gente discutiu que teria que envolver muito mais outras áreas e algo muito mais profundo talvez até de ter análise de impacto regulatório no nível que a gente discutiu não parecia razoável tentar relaxar esses contratos que já foram firmados e por isso que a gente colocou essas exceções muito importantes por fim eu fiquei muito na dúvida de botar esse último slide já é o último pessoal e o que aconteceu em algumas contribuições quando conversamos com agentes a gente lida com todo tipo de empreendedor toda gente e conversamos com vários agentes muito bons e eles falaram algumas coisas para a gente e falaram olha boa parte das coisas que estão falando a gente já sabe vocês estão falando óbvio a gente sabe que é assim então para que ficar falando isso e às vezes o regulador a gente regula para todo mundo para os bons para os não tão bons para os aventureiros para um universo muito grande e às vezes a gente tem que não só ficar fazendo regra mas a gente tem que orientar e educar também então da mesma forma que a gente manteve alguns dispositivos que parecem ser repetitivos e óbvios na proposta de regulamentação eu mantive aqui também nos meus slides para chamar atenção desses dois pontos extremamente importantes é que é o entendimento da ANEL de onde está alocado o risco da conexão do empreendimento está alocado no gerador é conta e risco do agente não é qualquer risco obviamente claro que tem a área extraordinária que pode ser discutida mas a regra é essa e assim historicamente esse tem sido o entendimento da ANEL no presente tem sido o entendimento da ANEL e só é de esperar que no futuro por fim o artigo oitavo também é uma questão que parece meio simples para a gente meio simplória mas é importante a gente destacar que ela tem a ver com as condições os requerimentos para obter o direito ao desconto da TURG da TURG a gente vê muita confusão algumas perguntas falando eu não tive informação de acesso coloquei informação de acesso 54 meses gente nada disso tem nada a ver com o desconto da TURG o desconto da TURG está previsto em lei e tem dois requisitos apenas que não tem nada a ver com isso daqui dessa apresentação mas é importante a gente falar requisito número um tem que ter pedido a outorga até o dia 2 do 3 de 2022 tem que ter todos os documentos como a informação de acesso foi dispensada tanto faz se tem informação de acesso ou não segundo requisito obteve a outorga lá a partir da data de publicação da outorga se não tem 48 meses para entrar todas as unidades geradoras em operação isso não tem nada a ver se teve informação de acesso se não teve e assim requisito um aqui abrindo algumas perguntas que a gente viu o empreendedor já tinha um pleito no meio do caminho o pleito não foi avaliado ainda pela ANE ou pelas áreas técnicas eu entreguei uma informação de acesso gente referente ao desconto não faz diferença nenhuma você teve o pleito antes ao dia 2 do 3 está tudo certo pedir desistência desse pleito e pedir um outro pleito hoje gente esse pleito foi após a data esse pleito novo não vai ter direito simples assim segundo ponto segundo requisito 48 meses gente entrem com todas as unidades geradoras antes dos 48 meses não deixa para ser no dia se for no D mais 1 a última unidade geradora a regra legal é extremamente clara e eu quero chamar atenção aqui para isso isso não é uma opinião da ANEL isso está na lei a ANEL não tem o que fazer a respeito disso então assim é um alerta na verdade mas isso daqui até não é uma escolha regulatória a gente colocou essas questões para deixar extremamente claro para todo o ambiente de empreendedores quais são as condições quais são os contornos e que todos tenham noção do risco em que eles estão absorvendo a pedir essas outorgas e a tentar dar sequência nos seus projetos e por fim só agradecer a parceria especialmente com a assessoria da diretoria que nos ajudou muito testou muito o nosso tema também a procuradoria federal fez muita interação com a gente melhoramos muito o texto a nota técnica e tudo com a contribuição deles as áreas técnicas SRG SCG SFG SRT e também todos que participaram com as contribuições na consulta pública e estou à disposição para tirar dúvidas Obrigado Senhores diretores agradeço ao Henrique que pôde aí de forma muito didática eu diria extremamente didática o qual agradeço a apresentação do Henrique permeou aí toda a formatação de regulação desse artigo primeiro e vejam que pela profundidade do que foi trazido na consulta pública né não há que se falar em autoaplicabilidade e que não precisaria de regulamentação então peço que venha aos diretores para ir diretamente ao dispositivo de voto tendo em vista que o doutor Henrique já conseguiu perpassar aí por todas as nuances que envolveram o fechamento dessa consulta pública aqui cabendo apenas um pequeno detalhe né e é uma reflexão sobre esse decreto né que vejam nós elogiamos muito a 998 quando ela surgiu primeiro pela coragem nunca imaginamos doutor Elf que um governo teria coragem de entrar num tema tão apolítico como é retirar subsídios né mas enfim teve coragem parabenizamos a coragem mas eu diria que logo na sequência vem um decreto né e na leitura desse decreto a gente passa a ter ali uma outra situação que podemos estar correndo risco pelo volume que se tem de perenizar o subsídio no fio porque eu posso estar errado mas a última vez que eu conversei com o Cabral a gente está falando em mais de 200 gigas correto Cabral nossa matriz é 180 então a gente está falando em mais de 200 gigas talvez seja muito mais do que isso que uma vez dada a outorga tem 48 meses para entrar 48 meses sendo entrando tem direito ao fio veja que se a gente dessa agora vai ser feita as avaliações necessárias pelas áreas técnicas sem a necessidade de parecer de acesso né se a área técnica conceder essa outorga e tem coisa demais para avaliar não duvido que vai demorar um tempinho bem interessante né se conceder daqui a 5 anos o cara ainda tem mais 48 meses é a interpretação que a priori o doutor Henrique deixou muito claro que era até a dúvida do doutor Ricardo na última na nossa reunião os 48 meses é a partir da outorga então assim veja o que que nós temos aí do tamanho e o volume que está para a decisão da anel mas sobretudo da questão do desconto no fio e aqui eu faço uma reflexão simples né uma reflexão muito simples e talvez um pouco esdrúxula mas os conceitos servem os conceitos vão ter alguma razão de ser principalmente para alguém da SRM que estiver aqui você pega lá uma uma indústria eletrointensiva no nordeste em que se ancora num PPA vamos colocar aqui de eólica em que essa energia geralmente está oscilando aí na casa de 150 vamos botar 150 reais ele tem direito ao desconto no fio aí no exercício simples doutor Elf esse fio em média hoje no mercado só a parte do fio só a parte do fio só o direito do desconto no fio a última vez que eu vi estava comercializado na casa de 70 reais entre 50 e 70 reais sobra para custo de energia algo em torno de 80 reais só que quando essas usinas entram quando essas essas indústrias entram elas precisam de uma outra energia chamada térmica ou uma outra energia chamada hidráulica e que de certa forma está ancorada sempre 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 no mercado cativo nunca no mercado livre aí uma pessoa muito leiga me diz assim mas então Efraim então quer dizer que o rico paga em média 100 reais e o pobre da favela ou da comunidade paga mil esse é o ponto do subsídio do fio não sei faço aqui deixo apenas as reflexões que eu escuto por aí e que às vezes as tenho também mas passo aqui diretamente ao dispositivo do voto diante do exposto e do conto no processo 48.500 645 2022 51 voto por aprovar a minuta de resolução normativa anexa convista a estabelecer os procedimentos para outorga de autorização na forma do artigo primeiro do decreto 10.893 de 14 de dezembro de 2021 é o voto em discussão queria parabenizar o Henrique pelo trabalho é um assunto bastante na moda vamos dizer assim eu só queria Henrique e diretores quando ser altera o prazo da outorga para 54 meses diferenciando do prazo da entrada na operação para ter direito ao desconto não cria mais confusão do que solução assim ao meu ver se você mantiver os prazos iguais pelo menos a outorga e o desconto acabam a outorga e o desconto acabam junto é lógico que vocês fizeram essa avaliação com mais tempo e mais ponderação eu estou vendo agora e tentando entender eu na minha visão sem aprofundamento entendo que se você mantiver os dois prazos juntos é até uma maneira de manter esse limite bastante mais destacado quando você descola você pode em vez de enfatizar criar até confusão e quanto vale o desconto sei lá é só um comentário que eu tenho a fazer com licença doutor Ricardo tivemos exatamente a mesma percepção inicial a proposta era exatamente deixar igual exatamente para não criar descolamento o que acontece nas contribuições nas conversas que a gente teve com as áreas técnicas procuradoria e tudo mais criou-se começou a ter um receio muito grande porque a gente estava vendo os empreendedores confundindo as coisas achando que uma coisa era outra e tem determinadas coisas que o empreendedor pode pedir postergação do cronograma pode pedir excludente responsabilidade e a gente entende que o requisito legal ele é um requisito extremamente rígido a NEL não tem gerência sobre esse número sobre esse prazo então ele é um número travado e é diferente do prazo que a gente coloca na outorga e aí para criar essa diferença essa distinção deixar ela bem marcada e bem clara para a gente não só ficar falando olha é diferente é diferente apesar do número ser igual a gente mudou a estratégia realmente para deixar extremamente claro que uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa e inclusive o número deles são diferentes para que não tenha confusão e aí decidiu-se botar um prazo da outorga maior porque ficaria estranho a outorga já estar com o prazo vencido mas ela ainda teria prazo para ter o desconto por exemplo o desconto ele é uma faculdade ele não é uma obrigação o empreendedor ele tem que ser diligente para conseguir entrar nos 48 meses e cumprir os requisitos o prazo da outorga ali não realmente é uma obrigação e ali pode decorrer alguma ação de fiscalização ou não isso depende realmente da discricionariedade da agência então como parece que tem mais diferenças entre os temas a gente fez uma opção em deixar um número diferente também para marcar que as coisas seriam tratadas de forma diferente foi realmente uma opção regulatória após olhar as áreas técnicas e as contribuições que vieram também Henrique só para eu só para eu refletir um ponto que o doutor Ricardo trouxe aqui quando a gente faz a escolha dos 56 ele tem uma única finalidade correto que é a questão dos prazos voltados para o nosso regulamento interno de outorga perfeito ok e esses prazos a priori nos demais processos ordinários antes da da regulamentação do artigo primeiro a gente tinha quais os prazos na verdade não era um prazo era um cronograma detalhado tinha vários marcos intermediários né e aí dependia do se ele tivesse na rede de distribuição 36 meses né e se tivesse na transmissão eu acho que dependia do documento de acesso correto então esse era o ponto que a gente que eu queria chegar e em que pese de toda essa reflexão vejam que nesse caso a gente está colocando 56 meses 54 perdão 54 meses óbvio naturalmente saindo do campo da ordinariedade que era a modelagem anterior em prol de uma regulamentação do decreto e veja que esse prazo não tem nada a ver conforme você bem colocou com o prazo concedido para a lei bater direito ao desconto do fio né esse daí não está caminhando junto e muito menos deve ser visto assim mas veja que o doutor ricardo coloca será que isso não pode criar uma uma coisa que a gente coloca aqui eu costumo dizer né uma época fazendo prova eu fui fazer uma uma questão de literatura e aí tinha uma questão lá que era uma música aí surgiu um comentário que eu não sei se é verdade não vou cometer essa esparrela não viu doutor eu vou citar o cara e depois a gente começar a discutir a autoria mas citava-se que o próprio pessoa que escreveu a música falou assim não foi isso que eu na redação não foi isso que eu quis dizer não era isso porque a lei em que pese a gente ter uma existe uma motivação assim como a gente pega qualquer legislação e vai lá olhar qual foi a motivação de que foi feito para tentar fazer uma interpretação aqui eu e o doutor Luiz Eduardo já tivemos aqui alguns sobretudo com o artigo 19 da 13360 lá no caso da divisa vamos lá ver qual era a intenção desse negócio para melhorar a interpretação mas isso por si só não é um elemento útil e obrigatório de uma hermenêutica jurídica e aí quando a gente cria isso não sei me passou aqui que talvez possa querer criar esse essa confusão do cara achar com os 56 meses é o que dá o direito dele ter o direito ao desconto do fio e não o que está na lei o que para mim a priori é o que o Henrique colocou para mim não tem lógica alguma duas coisas caminham separadas mas o importante era isso saber que antes a gente tinha prazo de 36 meses e o que a gente tinha em mãos era uma análise de cronogramas e aí a gente ia analisando os cronogramas aí doutor Elvis é professor dessa história né de dizer o seguinte vou entrar para retirar o teu outorgo não você cumpriu não cumpriu e aí tinha aquele entendimento da casa que a gente sempre fazia o seguinte mercado livre não tem disputa por conexão não tem disputa por fio alterando aí não tem problema não aí a gente quando o negócio se restringiu a gente começou a fechar e teve aquele último enunciado aqui do colegiado então veja que me passa pela cabeça mas isso é importante ficar bem claro do Ricardo algo não tem nada a ver com o outro né que a gente não pode deixar essa interpretação nem sequer ser ventilada do seu ponto de vista de achar que a ANEL tem a competência legal de mudar aquilo que uma lei assim já definiu né em que pese vai acabar suscitando alguns jurídicos aí que vai dizer não a regulação permite essa amplitude então só agradecer ao Henrique e dizer assim tenho esse entendimento também do Ricardo mas eu acho que o Henrique sopesou de forma muito clara mas é preciso porque eu não duvido não do Ricardo que isso pode sim criar uma confusão né e é uma discricionariedade do colegiado no sentido de de manter os 56 meses ou mesmo manter os 48 meses da mesa ou mesmo manter o modelo ordinário assim eu entendi a o objetivo e o escopo da consulta pública do Henrique porque no no meio do processo você pode ter algum tipo de alteração de outorga e você vai ter alteração de outorga e não vai ter alteração do prazo legal porque a gente não pode alterar o prazo legal eu assim concordo só que assim a princípio quando você separa você pode criar mais confusão do que do que consenso mas eu tendo a concordar com a área com o Henrique com a área técnica na questão do prazo eu acho que é melhor separar agora do que discutir lá na frente depois silêncio eu estava aguardando silêncio gera unanimidade ou pedido de vista atualmente quando eu fico em silêncio todo mundo agradece não não é verdade é que trago de vez em quando mais perguntas que vai leva meia hora não é verdade essas contribuições são sempre muito bem vindas e nos ajudam aqui é porque o senhor é um grande conhecedor aí da área por isso que eu estava aguardando seus comentários eu queria também parabenizar a apresentação do Henrique foi muito didática e parabenizar o trabalho de todas as áreas técnicas envolvidas eu entendo que não vejo problema estabelecer os 54 meses seria se fosse inferior aos 48 aí seria eu acho que não seria possível até mas ele sendo superior aos 48 meses eu acho que não tem não tem problema algum e é e é importante acho que assim essas esses aprimoramentos que as áreas trouxeram acho que são no sentido de tornar a nossa gestão de outorgas mais eficiente e a gente não ficar aqui fazendo gestão de papel mas de fato uma gestão de outorgas então todos esses aprimoramentos vão nesse sentido da economicidade processual e dessa melhor da eficiência na gestão desses pedidos que a gente observou aí esse crescimento exponencial em função dessa alteração legal que estabeleceu o final do do prazo de concessão dos descontos que de fato tem impactado bastante a CDE acho que esse desconto em especial foi um dos que mais impactou a CDE nos últimos anos se não me engano são esses descontos para a fonte incentivada então mas a medida ela trouxe esse esse efeito dessa corrida e aí traz um impacto muito grande aqui para o trabalho da agência então acho que que é uma boa medida mas assim uma outra medida bastante importante que agora depende do ministério é a questão dos leilões de margem de escoamento que eu acho que também vai ajudar bastante aqui na gestão de todas essas outorgas diretora Camila já que você ficou esperando eu me manifestar eu não falei nada mas deixa eu só fazer aqui um bom primeiro também cumprimentar aqui a equipe não só da SIG mas da SCG também que trabalhou nessa proposta e eu uma vez falei aqui que a Flávia da SGT ela criou um problema para a agência porque ela sempre vem aqui e faz apresentações muito didáticas que todo mundo entende bem e ela consegue explicar de forma claríssima e eu disse que ela tinha criado um problema porque agora todo mundo que vem aqui fazer alguma apresentação técnica tem que seguir o padrão dela que não pode ficar abaixo do padrão dela eu vi que ela realmente criou um padrão de qualidade que está todo mundo cumprindo que é o caso do Henrique que fez uma apresentação extremamente clara e didática eu nem vou dizer aqui diretor Ricardo que eu também trabalhei com o Henrique mas é porque cada vez que eu falo isso o diretor Tilly acha que eu trabalhei com todo mundo não é verdade é só alguns que aparecem aqui de vez em quando eu acho que o senhor devia parar de falar e se só falar esse eu não trabalhei é pode ser mas eu quero fazer aqui só levantar aqui uma preocupação que me chamou a atenção num ponto que o Henrique trouxe eu acho que essa questão do prazo para mim também é uma questão de percepção os agentes vão ter que ler a lei e ler a resolução então acho que isso aí não vai criar confusão mas é aí uma preocupação na verdade para os agentes para aqueles que estão pedindo autógrafos porque não será por exemplo dada a declaração de utilidade pública para o sistema de transmissão de interesse restrito que ele tem direito a declaração de utilidade pública mas não será dado até porque não tem o conhecimento qual é a linha que será que será construída então é importante que os agentes todos aqueles que tiverem o autógrafo emitido eles fiquem atentos a isso porque se se ele tiver com tudo pronto e não tiver uma possibilidade de ascensar uma área para a construção do sistema de transmissão de interesse restrito ele vai ficar impedido de receber inclusive se eu bem entender vai ficar impedido até de receber de ter o direito ao desconto o que não deixa de ser ruim porque é bom mas de qualquer forma ele perde esse direito então é importante que eles ele a resolução está ótima acho que está perfeita mas eles precisam ficar atentos a isso porque a declaração de utilidade pública algumas vezes é o que impede a construção do sistema de interesse restrito eu acho que seria bom esclarecer esse ponto porque eu entendi ele não vai ter agora porque na hora que ele tiver depois ele terá mas aqui se eu entendi ele só tem o direito ao desconto se ele estiver em operação ou seja injetando potência na rede com todas as máquinas até os 48 meses sim mas quando ele pelo que eu entendi é bom que o Henrique esclareça quando ele tiver com custo assinado ele pode vir cá pedir a alteração da autóloga e aí sim pedir a dupe na minha preocupação é com o subsídio uma espécie de subsídio que é o desconto no uso do fio ele terá direito por hipótese ele construiu a usina está com todas as máquinas e a última máquina já está pronta para operar mas ele não tem a linha o sistema de transmissão de interesse restrito porque ele não teve a dupe ele não pediu antes então se ele construir o sistema de transmissão depois ele continua tendo direito ao subsídio ou não essa é a questão desculpe eu falei que eu não ia fazer nenhuma pergunta que criasse o problema acabei fazendo mas eu acho que é fácil pelo menos isso doutor Elvio vamos na ordem assim realmente ele não vai ter direito a dupe no primeiro momento essa outorga que não colocou a informação de acesso mas a partir do momento que ele trouxer aqui o contrato de uso do sistema de transmissão assinado a gente vai editar a outorga dele com a linha de transmissão e ele poderá pedir dupe então ele vai ter um tempo sim para construir aí na sua pergunta especificamente assim digamos que ele até tenha o custe tenha tudo mas por qualquer motivo a linha de transmissão não ficou pronta e as unidades geradoras estão prontas para conseguir entrar em operação comercial ele tem que conseguir escoar energia na rede lá no processo operativo da APR e tudo mais então ele pede o desconto na prática se tiver algo faltando ali dele ele não vai conseguir ter a situação de operação comercial de todas as unidades geradoras por mais que a unidade esteja montada esteja pronta ou seja se ele construir o sistema de transmissão de interesse restrito estiver pronto no quinquagésimo mês ele não tem direito ao desconto é porque ele não vai conseguir escoar ele não vai conseguir ter o DAPR mas eu acho que tem uma coisa aí eu vou agora aqui eu vou dar uma uma voada aqui Henrique ele constrói no interesse restrito e vamos pensar que ele constrói para um para um consumo próprio tendo em vista que ele não conseguiu escoamento e diz o seguinte para uma autoprodução ele vai ter operação comercial correto? a priori e aí ele diz o seguinte o sistema não me deu capacidade de escoar e daqui a x tempo mas eu estava pronto dentro dos 48 meses gerei nos 48 meses não injetei no sistema mas no custo ele vai estar especificado qual ponto de conexão que ele tem que ter o escoamento não, pois é mas sem escoamento ele mais ou menos a mesma pergunta estou com tudo pronto só não tenho escoamento mas eu estou com a usina pronta qual é o conceito do entendimento para receber o desconto no fio agora vamos pensar o seguinte agora daqui a dois anos apareceu lá a possibilidade de escoamento e injetar aquela energia no sistema aí ele vai olhar e dizer assim doutor Giacomo eu estava pronto de acordo com a lei eu construí estava prontinho eu estou pensando em uma eólica estou pensando em uma solar mas enfim ele usa ele tem ali a usina para uso próprio e depois aparece a possibilidade dele injetar isso no sistema o meu entendimento é de que não tem o desconto porque ali o sistema de transmissão de interesse restrito faz parte do empreendimento o empreendimento ele é composto de uma usina com as máquinas que podem operar e mais um sistema de transmissão que permite o escoamento daquela energia mas eu entendo que ele não tem direito porque ele não injetou no sistema não injetou porque não tem desconto porque ele não está usando o da rede o conceito é comercial mas eu estava pronto no tempo certo ele não tem desconto não é porque ele não está usando a rede ele não tem desconto porque perdeu o prazo de 48 meses só botar um astrífico aqui em que pese a reflexão é bem importante ela é realmente uma discussão da lei do desconto de um digamos assim é o outro escopo que não é o desse desse dispositivo aqui que a gente está falando de outorga sem informação de acesso e aquilo que a gente falou tem que ter harmonia realmente os temas eles se tocam em alguma medida mas assim essa questão especificamente de se ele obteve ou não obteve ele é um detalhamento da lei 14.120 e assim dando a visão assim ele tem que ter a condição de operação comercial que estiver lá no DAPR que estiver na outorga ele vai ter que cumprir esses 200 gigas vai ter cada inovação que a gente vai escutar aqui doutora a gente não a próxima diretoria vai escutar aqui mas eu eu tendo a concordar com tudo que a gente está colocando eu também então só uma dúvida então não há o risco de voltar a questão de de ter um gerador apto e não poder escoar isso daí e ter que se acabar eventualmente ter direito a algum desconto e jogar responsabilidade para a rede não né eu entendo que não porque aí o a ECG pode me ajudar aqui mas o uma outorga ela não é uma outorga só para as máquinas não é só para a geração propriamente mas também o sistema de transmissão de interesse restrito que vai se conectar aquelas máquinas a rede então ela faz parte do conjunto ela faz parte da outorga então se ele não tem a linha ele não poderá ter inclusive a declaração de operação comercial mas agora assim sem querer polemizar mais mas o Jaco levanta uma coisa é o seguinte ele vai ter a outorga já a outorga já vai ter sem parecer de acesso sem está sabendo que vai estar no Brasil em qual lugar ninguém vai saber né a minha dúvida você fez levantar uma dúvida seguinte ele não consegue aparecer de acesso para aquele empreendimento ele perde o desconto porque ele não vai ter nem informação de acesso então em tese vamos provocar mais um pouquinho o Henrique aí mas assim a sua dúvida é porque aí ele vai falar mas eu vai ser estou dando ideias pessoal assim a gente tem até a regulamentação da 77 que tem que evoluir para pegar a lei 14-120 acho que os temas são bem do escopo daquela regulamentação mas trazendo aqui a discussão porque os pontos se tocam é assim inicialmente pouco provável que um empreendedor sem rede e sem um consumidor para pagar pela energia que ele vai vender ele vai de fato construir essa usina porque se ele não tem previsão de renda não vão dar empréstimo para ele esse empreendedor ele não vai ter para quem vender energia então falando assim 200 gigas outorgados e a previsão dos próximos 4 anos é 17 gigas estamos falando necessariamente de apenas 8% que vão conseguir ter compradores para essa energia de certa forma assim essa é uma visão pessoal minha a rede não interessa a rede não vai se expandir 200 gigas porque tem oferta a rede é para ligar a oferta a demanda então assim a rede na verdade ela não vai fazer diferença o empreendedor não vai conseguir construir essas usinas porque ele não tem comprador para essa energia então ele não vai montar essa rede independente da linha de transformação de interesse restrito agora podemos ter um caso um ou outro desses 17 vamos ter mais 3 gigas de pessoas nessa situação assim a questão é desculpa ser repetitivo assim se ele obteu o DAPR e se ele obteu o ato de operação comercial da SSG ele está cumprindo o requisito ele vai cumprir o requisito lá do desconto e vai ter agora lá nos detalhes do DAPR se tiver algo que está impedindo ele e pode ser a questão da linha de transição estereos restritos se ele não obteve a condição ele não vai ter o desconto não sei se eu conseguisse para mim foi claro significa uma boa resposta então é se ele não se ele obter a declaração o despacho que permite a operação comercial após os 48 meses ele perdeu o direito ao desconto perfeito após o prazo está certo muito embora como o Henrique falou esse não é o objeto da regulamentação que a gente está decidindo podemos passar para a fase de votação eu não entendi isso não faz parte dessa regulamentação eu acho que eu entendi que a questão do desconto ah o desconto está na veia ok entendi agora se perde ou não o desconto embora se tenha se chegado a um consenso aqui mas não é o objeto que dá é que a minha questão ela é o objeto da resolução porque ela traz que não terá direito a declaração de utilidade pública enquanto não tiver definido o trajeto da linha do sistema de interesse restrito acho que o Carlos Cabral queria fazer uma observação boa tarde a todos quando a diretora Camila falou que não é objeto desse regulamento é porque aqui a gente está tratando das condições de outorga atendendo a alguns requisitos da 14.120 principalmente nesse caso aqui o que foi definido no artigo 1º do decreto é que a gente está caminhando com uma outra regulação em paralelo que é a regulação especificamente do artigo 26 da 9427 que trata das regrinhas para você obter o desconto então ali a gente está definindo provavelmente certamente vai ser definido quais são os critérios para recebimento ou não do desconto quando ele entrar em operação comercial ou se ele precisa entrar em operação comercial quando a gente fala aqui da questão da dupe é o seguinte ele não vai ter direito a dupe enquanto a linha de transmissão de trecho restrito dele não estiver descrita no ato de outorga então a partir do momento que ele recebe um custo que ele assina um custo ele pode vir em anel e a gente adita a outorga dele para descrever a linha de transmissão de trecho restrito tal qual está definida naquele custo provavelmente ele vai obter esse custo numa data bem anterior que vai dar para ele toda a equação do empreendimento dele dizendo que ele provavelmente tem um PPA para a venda dessa energia e as condições de acesso que vai permitir esse escoamento então provavelmente ele vai ter que fazer isso antes dos 48 meses certo e aí a gente só define nesse artigo que o Henrique colocou que ele tem que entrar em até 48 meses para para obter o desconto ok obrigada Cabral só para só para a gente a 14 dependendo da sua observação nós podemos levar mais uma hora e meia discutir mas é importante o agente titular de outorga de autorização para geração de energia elétrica com prazo de 30 anos cuja usina esteja em operação em 1º de setembro de 2020 e que não tenha sido objeto de qualquer espécie de penalidade pela ANEL quanto ao cumprimento do cronograma de sua implantação terá seu prazo de autorização contado a partir da declaração da operação comercial da primeira unidade geradora com ajuste quando necessário no respectivo termo de outorga após o reconhecimento dado pela ANEL e aí vem o decreto aí o decreto diz que as outorgas autorizadas serão concedidas sem exigência de informação de acesso quanto a viabilidade de conexão a dispensa de que tato será aplicada as solicitações de outorga a dúvida vai persistir em que pese doutora Camila a gente achar que não tem reflexo é aqui que vai remeter para lá entendeu eu acredito assim que a gente está numa regulamentação muito bem delineada e que o doutor Cabral juntamente com o Henrique colocaram aqui agora estamos convictos e acreditamos nesse encaminhamento mas é o que eu falei para todos ninguém aqui precisa ser inocente estamos com mais de 200 gigas aí batendo na nossa porta então a gente vai escutar N teorias aqui daqui para frente sobre o que que significa o que está na 14120 o que está no decreto e também o que está na nossa regulamentação isso é fato então assim por isso doutor Elf que eu não tenho dúvida inclusive a biólica falou para mim que isso aqui é auto aplicável então não precisava nem regulamentar então assim são vários vários prismas que você olha e vai ter uma interpretação diferente agora é natural essa discussão toda é só pelo volume que está aí e por um detalhezinho bem pequenininho que é o desconto só o resto está resolvido em votação eu voto com o relator também voto com o relator eu também voto com o relator bom eu também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu estabelecer procedimentos para outorga de autorização na forma do artigo 1º do decreto número 10.893 de 2021 próximo item o senhor me surpreende viu doutor Elf haverá uma pequena inversão na ordem da pauta de forma que o próximo item será o de número 8 processo 48500 005657 2022 72 proposta de abertura de consulta pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de normativo que trata da metodologia para aprovação dos custos variáveis unitários a CVUs de usinas termoelétricas despachadas centralizadamente não comprometidas com tratos regulados diretor e relator Elvio Neves Guerra informe que há pedido de sustentação oral Bom, antecipadamente eu vou pedir desculpa aqui para a SRG porque num processo anterior em que a SRG também foi a área quem fez a proposta eu não chamei a apresentação técnica estavam todos aqui apostos para a apresentação e eu fiz a leitura de toda a fundamentação e não chamei a apresentação técnica então eu vou aqui pedir desculpas para a área eu acho que era a Patrícia talvez que faria a apresentação não tenho certeza mas agora eu não vou não vou errar a agenda regulatória 2022-2023 da ANEL prevê a atividade número 47 na atividade número 47 a definição de metodologia de aprovação dos custos variáveis unitários os CVUs de usinas não comprometidas em contratos de energia elétrica no ambiente regulado os CCARs essa medida essa mesma perdão mesma atividade já constou das agendas regulatórias dos bienes 2018-19 2019-2020 2020-2021 e 2000 agora 2021-2023 e portanto agora fazendo parte do próximo da próxima agenda ou agenda atual em 9 de junho de 2022 a superintendência de regulação dos serviços de geração a SRG emitiu a nota técnica número 68 com proposta de emissão de regulamento sobre o tema em 13 de junho de 2022 na 23ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria é o relatório a ostentação oral será apresentada pelo senhor Jim Williams representante da Petrobras informo que o senhor dispõe de até 10 minutos boa tarde boa tarde diretor Camila boa tarde senhores diretores senhor procurador boa tarde em nome da Petrobras eu agradeço a oportunidade de estar aqui poder apresentar um pouco sobre esse assunto né esse assunto ele é um aprimoramento regulatório né muito importante por isso que nós fizemos questão de vir aqui hoje para falar um pouquinho da questão dos custos de geração o custo do energético para uma termoelétrica principalmente esse caso da termoelétrica Merchan a térmica Merchan é uma térmica sem contrato uma térmica que não tem recebíveis não tem receita fixa não tem um PPA então essa térmica ela a fonte de receita dessa térmica são os despachos os despachos operação liquidação no mercado de curto prazo onde ela recebe o custo de geração os seus CVUs e o que nós estamos vendo aqui porque essa essa proposta da CRG a proposta que está sendo relatada pelo diretor Elva é tão importante porque aqui nós vamos ter uma metodologia para a declaração dos custos de geração isso é muito importante porque neste momento nós estamos vendo um uma volatilidade muito alta dos custos dos combustíveis nós tivemos desde o ano passado tentado repassar esses custos para o CVU tivemos em alguns momentos CVUs provisórios agora estamos passando por um processo de fiscalização mas assim essa situação resulta da ausência de uma metodologia então essa proposta ela sana ela supra essa lacuna a gente passa a ter uma metodologia que traz mais segurança para o agente declarar os seus custos e também traz mais facilidade para a própria agência para tratar desses casos porque não vai ser mais trazer um a um discricionário e sim vai ter uma metodologia que o agente declara os seus parâmetros a metodologia aliás da SRG é uma metodologia muito boa nem nessa apresentação eu vou fazer muitas considerações tem um ou outro detalhe só que nós vamos fazer sugestão quando abrir a audiência pública mas em si a metodologia já é muito boa e propicia com a gente declare os seus parâmetros e a partir daí a fórmula por si só já proporciona os reajustes então vamos passar aqui esse aqui pessoal é o cenário de projeção de preços de GNL isso aqui nós pegamos o JKM e aqui é interessante essas curvas a gente olha aqui de baixo para cima essa curva aqui de baixo mais cinza foi uma análise feita em novembro de 21 pré-guerra pré-guerra e já era um momento de CVUs elevado CVUs em alguns momentos próximo a 20 dólares 20 dólares desculpa o preço de GNL em torno de 20 dólares um milhão um milhão de BTO e aí o que acontece 2022 guerra na Ucrânia quando faz a previsão em junho os preços se elevam ainda mais na casa de 30 dólares um milhão de BTU e aí agora a previsão mais recente de julho a gente vê aqui efeitos da guerra ainda continuados mas aqui é a previsão de não se recuperar os estoques de gás na Europa e o inverno trazer aí contingências e mais demanda por gás então assim o que nós estamos vendo aqui um cenário de aumento do custo do gás natural e por que está o GNL aqui porque é o seguinte essas térmicas Mercham como eu disse aqui no começo da apresentação são térmicas que não tem recebíveis não tem contrato uma térmica que não tem como ter um contrato firme de gás porque ela não tem recebível então ela cessa o gás flexível o gás flexível é o GNL o Brasil importador de gás então é o gás que essas térmicas vão acessar então esse gás estamos prevendo um patamar de uma casa de cerca de 50 dólares milhão de BTU no segundo semestre aqui do ano de 2022 então assim é um impacto muito elevado no custo de combustível então nós que temos que operamos térmicas Mercham temos necessidade de repassar esses custos sob pena da térmica operar de forma deficitária é destruindo valor para a empresa então por isso que essa metodologia é muito importante então aqui só a título de exemplo nós trouxemos aqui o preço atual do gás em torno de 48 dólares câmbio de 5,30 fizemos uma comparação com os CVUs que estão vigentes hoje com o CVU que seria o CVU real o custo real do combustível para essas térmicas operarem então esse aqui é o parque de térmicas Mercham que são térmicas sem contrato então Nova Piratininga em São Paulo Canoas lá no Rio Grande do Sul de fora aqui em Minas e Termo Bahia na Bahia então nós temos aqui um impacto utilizando o custo atual do gás em comparação com o CVU hoje vigente para um despacho diário um dia de despacho desse parque de térmicas gera aí um impacto de 70 milhões de reais aproximadamente um dia de despacho dessas usinas então assim esse é um tema que mais uma vez para reforçar a importância nós estamos num momento aqui de os reservatórios já estão muito melhores em torno de 60% dos reservatórios a gente não tem uma pressão para despacho termoelétrico nesse momento um despacho de garantia energética por exemplo essas usinas nem estão no mérito nesse momento também então esse é um momento para se discutir esse assunto com calma com serenidade então por isso é muito oportuno também esse momento para fazer essa consulta pública e só que é o seguinte ainda que não haja esse tipo de despacho essas térmicas também estão sujeitas a despachos elétricos então por isso que eu gostaria aqui se possível trazer um senso de urgência para discutir esse assunto porque hoje já o CVU está muito defasado então no caso de algum despacho elétrico isso acontece a qualquer momento não é manutenção de linha isso é muito comum acontecer então assim qual o senso de urgência se possível utilizar do voto do diretor Sandoval e também do despacho de diretoria de maio que propôs que essa metodologia já fosse aplicada na partida como um projeto piloto ou como uma excepcionalidade de forma que seja possível já de antemão aplicar essa atualização dos CVUs para esse parque de usinas então assim algumas considerações o CVU desatualizado ele dá um sinal para o operador do sistema equivocado ele está vendo um recurso energético com preço distorcido então ele pode estar enxergando uma térmica que não tem aquele custo usando um recurso não renovável e importado esse tema ele é de muita importância para as térmicas merchan que podem eventualmente ter necessidade de recálculo do CVU e podem ter prejuízo financeiro caso o CVU não esteja atualizado então é muito importante ter essa possibilidade de declaração dos novos parâmetros para o cálculo do CVU especificamente para a Petrobras onde é que isso está causando e trazendo mais ainda senso de urgência para a Petrobras porque desde 2021 nós acompanhamos principalmente no segundo semestre de 2021 quando aumentou o volume de despacho principalmente para o garantido de segurança energética essas usinas já sofreram por conta de um aumento do custo do gás natural naquele segundo semestre de 2021 lá motivado principalmente por recuperação da economia aumento do mercado demandante de GNL então assim desde 2021 a Petrobras ela gerou com esse CVU defasado e hoje nós estamos passando por um processo de fiscalização nós já comprovamos esses volumes utilizados para a SFG e tem uma parte ainda agora que vai ser analisada pela SFF então assim se esse descasamento ainda continua e se ocorrem caso ocorram despachos agora no segundo semestre uma grande chance de ter prejuízo financeiro também nesse segundo semestre caso haja esse descasamento então se vocês me permitem eu queria colocar um pleito aqui que era a possibilidade de poder aplicar essa metodologia proposta pela SFG desde a partida desde a abertura da consulta pública como projeto piloto um sandbox regulatório um caso excepcional a melhor forma como foi entendido regulatoriamente mas sim isso seria muito importante para a gente já eliminar essa diferença no CVU real dado pelo custo atual do GNL do CVU vigente então seria muito importante se nós pudéssemos já usufruir dessa metodologia na partida e se você me permite também um outro pleito é dar uma celeridade para essa para a condução dessa consulta para a gente já ter um regramento posto um regramento formal aprovado já discutido com a sociedade aprovado para dar segurança segurança para haver a declaração do CVU segurança para o operador e segurança para os agentes que estão nessa situação então era isso em nome da Petrobras diretor Camila seus diretores eu agradeço muito a oportunidade muito obrigado boa tarde bom trabalho para vocês muito obrigado senhor William representante da Petrobras pela sua sustentação oral procuradoria bom primeiramente boa noite senhores diretores pelo adiantado da hora eu vou ser breve aqui na minha manifestação mas antes eu não poderia deixar de saudar tanto o diretor Efraim pela última sessão apesar de ter dito aqui para mim que vai bater um pouquinho mais na procuradoria hoje mas é sempre assim esse embate de ideias ele é sempre edificante então espero ainda vê-lo aqui não como na figura diretor mas aí como um agente do setor um representante de agentes do setor e novos embates virão a gente vai sempre estar aqui e claro a relação de amizade sempre vai ficar e também a diretora Camila que é diretora substituta pelo esse breve porém intenso período em que ficou à frente da diretoria que desempenhou com muito com muito denudo e com muita obstinação esse papel um difícil papel e eu como testemunha para estar perto eu vi que a competência que a peculiar foi 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 desempenhada aí de uma forma brilhante bom em relação ao caso concreto a procuradoria não foi não foi questionada até porque a questão ainda está em uma fase embrionária então sendo assim a procuradoria opina pela abertura da consulta pública nos termos do artigo 9 da lei 13.848 e do artigo 4 para o 3º da lei 9.42796 bom eu vou já passar de imediato para a apresentação técnica que é a Fabiana que vai fazer então Fabiana você está com a palavra já mais uma vez aí eu peço desculpa pelo equívoco anterior boa tarde eu vou fazer a apresentação da proposta de normativo que visa estabelecer a metodologia de aprovação do CVU de usinas termoelétricas despachadas centralizadamente não comprometidas com CCAR deixa eu ver se eu consigo passar aqui essa atividade ela consta da agenda regulatória da ANEL para o BN de 2022 2023 como prioritária ela tem um planejamento para a realização de consulta pública para a minuta de resolução normativa e conclusão para o primeiro semestre de 2022 para essa atividade regulatória não há previsão de elaboração de relatório de AIR assim a aprovação de CVU de centrar geradores termoelétricas que não possuem o mecanismo de reajuste do custo variável fixado nos CCAR é de competência da ANEL e consta na portaria de delegação de competência a SRG assim a SRG aprova o CVU de usinas termoelétricas integrantes do programa prioritário de termoeletricidade PPT e os CVUs de usinas termoelétricas descontratadas denominadas de merchan nesse sentido a proposta de normativo visa permitir uniformidade regulatória bem como otimizar o processo de aprovação de CVU por meio da padronização das informações que devem ser encaminhadas para a aprovação da ANEL contribuindo para a melhoria da qualidade e o aumento da celeridade nas respectivas análises esse gráfico apresenta a quantidade de desfaços de aprovação de CVU emitidos pela SRG no período de 2008 a 2021 foram mais de 500 despachos emitidos e a gente observa uma tendência crescente nessas análises o destaque para os anos de 2017 2018 e 2021 esse aumento é devido a portaria do Ministério de Minas e Energia número 504 de 2018 que autorizou a inclusão de custos fixos ao CVU das usinas Merchan nesse ano e sucessivamente foram editadas portarias e atualmente a portaria vigente é de número 39 em vista desse aumento dessas análises a gente observou que as informações encaminhadas pelos agentes para aprovação de CVU não seguem gerar um padrão pré-definido com as devidas especificidades técnicas o que acarreta prejuízo a qualidade e a celeridade da instrução processual razão pela qual faz-se necessária a proposta de elaboração do normativo a presente proposta de normativo considera então o aprendizado das análises realizadas relativas aos casos concretos incluindo aquelas decorrentes da determinação da CREG no ano passado e da diretoria da ANEL em especial esta com relação a ausência de contrato de suprimento de combustível da usina termoelétrica nova Piratininga por meio do despacho 1199 de 2022 a diretoria da ANEL no inciso terceiro decidiu determinar a SRG que execute instrução com vistas a regulamentar de forma expressa a matéria antecipando o cronograma dessa atividade na agenda regulatória e eventualmente aplicando soluções normativas excepcionais tais como a aplicação da norma como projeto piloto e redução de prazos regulamentares de consulta pública no âmbito desse processo foram realizadas interações com as áreas técnicas da ANEL SFF SFG e SRM e com ANP PE e CCE nessa análise também considerou-se como referência a portaria do Ministério do Ministério de Minas e Energia número 42 de 2007 bom então trata-se de proposta de norma ainda não exaustiva em caráter piloto e que abrange as usinas termoelétricas a óleo combustível óleo diesel e gás natural e bem como o ICVU com a inclusão de custos fixos vale destacar que apenas no caso de comando vigente em portarias específicas do Ministério com relação a vigência e atualização a aprovação de CVU propõe-se que ela ocorra por meio de ato específico da ANEL com vigência de 12 meses e com atualização mensal da parcela relativa ao custo de combustível secombo pela CCE esse slide apresenta os componentes regulatórios do CVU então a proposta que o CVU seja composto dos custos variáveis com combustível e os custos de OEM variáveis com relação ao custo variável com combustível essa é a maior parcela do CVU ela é composta do custo do combustível contratado pela usina o SECOMB e este propõe-se uma atualização mensal e também é composta pela parcela do transporte e imagem de distribuição quando aplicáveis e um outro detalhe é que o SECOMB estaria limitado ao preço de referência do combustível vinculado ao CVU com relação a esse preço de referência ele seria utilizado em três situações como limite regulatório do custo do combustível contratado pela UTE no caso excepcional justificado e comprovado de ausência do contrato de suprimento de combustível e na atualização mensal do CVU relativa a parcela do custo do combustível contratado pela usina como referências regulatórias no caso das usinas a óleo combustível e óleo diesel nós estamos propondo que sejam considerados os preços médios de referência divulgados pela NP no caso das usinas a gás natural caso ela seja enquadrada no PPT ela segue a portaria interministerial número 234 de 2002 caso ela não seja enquadrada no PPT nós estamos sugerindo que seja aplicada uma fórmula paramétrica com base em marcadores de preços internacionais do referido combustível esse slide apresenta essa fórmula e o destaque é com relação à inclusão do parâmetro TTF e da necessidade de declaração dos parâmetros A, B, C, D e E cujo somatório não poderá ser superior ao inteiro esse slide apresenta os componentes regulatórios do CVU com a inclusão dos custos fixos aqui a gente seguiu estritamente com o mando da portaria do MME com destaque para os encargos que a gente está considerando os de uso dos sistemas de transmissão e distribuição e a taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica vale destacar que os custos fixos não serão atualizados durante a vigência da autorização para sua inclusão no CVU da UTE Esse slide ele apresenta os itens que não compõem o CVU e o CVU com a inclusão dos custos fixos então nessa proposta a gente não está considerando o encargo setorial de P&D que corresponde a 1% da receita operacional líquida pois no âmbito da consulta pública aguarda-se evidências sobre a sua base de cálculo para aplicação desse encargo bem como a classificação a sua classificação se custo fixo ou variável com relação ao item que não compõe o CVU com a inclusão do custo fixo a gente destacou a remuneração do investimento ainda não amortizado pois no âmbito da CP a gente aguarda evidência com relação a questões de mérito ou seja se esse item deve compor os custos fixos da usina ou não observa-se que não consta explícito na portaria específica do ministério que a remuneração do capital deva compor os custos fixos da usina então superada essa questão de mérito a gente passaria a questões com relação a sua definição então qual seria a base contábil padronizada para o ativo e a taxa de retorno regulatório sobre investimento ainda não amortizado para o cálculo deste item por fim a gente propõe que a CCE operacionalize a atualização mensal do CVU com relação a parcela do custo do combustível informe a ONS esses valores atualizados para serem considerados no planejamento e na programação da operação utilize esses valores para fins de contabilização e liquidação da energia no MCP no mercado de curto prazo e acompanhe a evolução da recuperação dos custos fixos de cada usina informe a ONS a ocorrência do seu atingimento com isso eu encerro a apresentação obrigada bom eu vou pedir licença para todo o colegiado para eu dispensar aqui a leitura da fundamentação considerando a apresentação que foi feita exaustiva que foi feita pela Fabiana quem eu agradeço pela apresentação e também agradecer aqui toda a equipe da SRG que trabalhou nesse assunto destacar aqui a presença do superintendente Alessandro do superintendente adjunto Felipe e do Fabiano que também está aqui presente que faz parte da equipe que trabalharam nesse assunto assunto que tem a sua complexidade como foi colocado não só pela Fabiana mas também pela pelo pelo representante da Petrobras que é o Dinha eu conheço o Dinha há muitos anos fazia muito tempo que ele não vinha aqui eu não vou precisar ler aqui a fundamentação eu que houve uma proposta que inclusive ela veio como uma alternativa que foi feita pelo pela área técnica e também o próprio Dinh ele chegou a mencionar isso que a gente já iniciasse usando a expressão dele na partida já tivéssemos a resolução valendo eu entendo que não deveríamos fazer dessa forma eu inclusive coloquei isso na minha na fundamentação do meu voto eu vou até ler aqui os dois parágrafos que eu faço menção a isso a SRG também sugeriu a diretoria colegiada da ANEL e depois o Alessandro se quiser fazer alguma referência a isso pode se manifestar que autorize na deliberação de abertura da consulta pública e até que a norma seja aprovada na sua versão definitiva a aplicação da minuta de resolução normativa de forma provisória e temporária sujeita a reavaliação do CVU aprovado pela agência da norma e com posterior recontabilização da CCE caso haja alterações resultantes do processo de participação social sobre essa sugestão entendo que a diretoria não deve atendê-la a autorização para a utilização de uma norma já na abertura da consulta pública deve ser realizada de forma extraordinária e excepcional em especial quando existe um fato extraordinário e também excepcional que enseje tal decisão a abertura da consulta pública com a norma já sendo aplicada é considerada uma medida cautelar que deve ter seus requisitos preenchidos a fumaça do bom direito e o perigo da demora neste caso não verifico a presença destes requisitos e tampouco qualquer fato extraordinário ou excepcional para cautelarmente autorizar a utilização da norma já a partir da abertura da consulta pública desta forma eu entendo e concluo que essa sugestão tanto da SRG como agora vindo pela representação da Petrobras ela não deve ser aceita e eu não considerei ou considero eu estou aqui votando por não aceitar que a norma já passe a valer a partir da sua da abertura da consulta pública então essa é a observação que eu faria claro que a Petrobras ela pode a medida da sua necessidade ou identificação de alguma variação de custos ela pode solicitar isso para a análise da SRG não há impedimento para que isso seja feito isso será avaliado caso a caso mas também coloco aqui que nós faremos a análise das contribuições no tempo mais rápido que pudermos a consulta pública está sendo proposta para 45 dias então acho que talvez aí no prazo de dois meses ou um pouco mais de dois meses a gente já tenha a norma aprovada após as contribuições também vou aqui fazer uma pequena brincadeira aqui com o diretor Tilly e dizer que eu também trabalhei com a Fabiana então passo ao dispositivo diante do exposto e o que consta do processo 48.500.000.5657.2022.72 voto pela abertura de consulta pública pelo período de 11 de agosto a 26 de setembro de 2022 para obter subsídios informações adicionais para o aprimoramento da metodologia para aprovação dos custos variáveis de usinas unitárias de usinas termoelétricas despachadas centralizadamente não comprometidas com contratos regulados conforme minuta de resolução que está em anexo a este voto é o voto em discussão primeiro só você doutora que eu também trabalhei com a Fabiana bom era uma excelente é porque quando a gente trabalha no setor elétrico está todo mundo trabalhando junto parabéns a Fabiana pela apresentação que fez e por algo maior ainda que aí permitiu que a gente fosse direto para o dispositivo pela didática trazida e por poder esplanar de forma tão clara para todos nós e desde já acompanho aqui e anuncio que irei acompanhar o nosso ilustre relator eu também queria dizer que também trabalhei com a Fabiana e especificamente nesses casos junto com com a SRG lá na na SFF então assim eu queria parabenizar pelo pela proposta feita em tão pouco tempo assim e pela necessidade né a importância dessa regulamentação e acho que vai atender aí os anseios que a gente teve todas as questões que a gente teve que se deparar na análise desses pedidos né de alteração de CVU então vai ajudar bastante tanto para o planejamento e a operação otimizada do sistema quanto aqui para a análise das áreas técnicas então parabéns em votação antes de votar eu achei que por um minuto não vou fazer comentário só por um minuto eu achei que o doutor Elfo tinha trabalhado com o iluso representante da Petrobras porque a Fabiana não me assustou não eu voto com o relator eu também voto com o relator também acompanho o voto do diretor relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu instalar consulta pública pelo período de 11 de agosto a 26 de setembro de 2022 para obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia para aprovação dos custos variáveis unitários CVUs das usinas termoelétricas despachadas centralizadamente não comprometidas com contratos regulados próximo item senhores diretores antes de passar para o próximo item peço venha aqui a nossa diretora geral que o doutor Dana que está impaciente comigo para eu votar o bloco então só dizer que houve aqui um equívoco da minha parte na hora do bloco mas voto integralmente aprovando o bloco muito obrigado diretor secretaria geral agradece falei para ele que a ausência da minha votação ia retirar todos os itens do bloco o item 11 foi retirado a pedido do relator e o item 7 é o próximo item processo 48500 003665 2017 17 proposta de abertura de consulta pública com vistas acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento dos requisitos e procedimentos necessários a obtenção do outorgo de autorização nos termos da resolução normativa número 876 2020 diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores em 13 de maio de 21 mediante a nota técnica 256 da SRG SCG apresentaram análise de impacto regulatório número 2 acerca do aperfeiçoamento da 876 na 31 RPO a ANEL instaurou consulta pública número 5621 por intercâmbio documental com vistas acolher subsídios ao longo da PCP 56 participaram 24 agentes os quais apresentaram 269 contribuições em 8 de dezembro de 21 por meio da nota técnica 835 SRG SCG foram apresentadas análises das contribuições com vista a colher subsídios para a elaboração da minuta da resolução normativa objeto IR002 acerca do aperfeiçoamento dos requisitos e procedimentos necessários a obtenção de outorgo de autorização das centrais geradoras eólica fotovoltaica termoelétricas híbridas e outras fontes alternativas nos termos da resolução normativa 876 em 25 de fevereiro por meio do memorando 12 solicitei SRG e SCG análise sobre as aplicabilidades das propostas construídas no âmbito da revisão da resolução da 876 também para as pequenas centrais hidrelétricas regidas pela resolução normativa 875 a resposta da superintendência foi encaminhada em 9 de avio por meio do memorando 75 é o que basta relatar procuradoria a manifestação aqui vai ser bem similar a do item anterior a procuradoria opina pela abertura de consulta pública nos termos do artigo 9 da lei 3848 do artigo 4º para 3º da lei 9427 senhores diretores primeiro agradeço nosso doutor procurador doutor Eduardo Ramalho ao qual também já aproveito a oportunidade de agradecimento das palavras e dizer que é a recíproca verdadeira foi um prazer aqui todos esses anos em algum momento a gente teve a oportunidade de estar aqui neste colegiado com em vários debates em vários embates jurídicos mas para mim sempre de forma a ter um aprendizado fantástico e sobretudo engrandecendo aqui o debate do nosso colegiado o doutor Álvaro da SCG vai fazer uma apresentação aqui sobre o tema da 876 e peço aqui convenha aos diretores e também ao nosso secretário-geral já que o senhor proceda doutor Álvaro é por vídeo maravilha facilita o tempo está controlado doutor Álvaro deveria estabelecer uma norma que se estiver presente tem que apresentar tem que apresentar né com colinha não pode cumprimento a todos inicio a apresentação técnica referente à revisão da resolução normativa 876 de 2020 a qual trata dos procedimentos requisitos para otorga de autorização de usinas eóricas fotovoltaicas e termoelétricas em atendimento à agenda regulatória da ANEO no primeiro semestre de 2021 foi iniciada a análise de impacto regulatório pela qual se identificou oportunidades de aprimoramento da resolução 876 esse relatório de AIR foi submetido à discussão com a sociedade mediante consulta pública o presente trabalho portanto apresenta os resultados dessa discussão e apresenta proposta de minuto de ato normativo para que seja submetido à nova rodada de discussão com a sociedade mediante reabertura da consulta pública trata-se portanto de etapa intermediária do processo decisório por fim haverá etapa de decisão pela diretoria da ANEO em colegiado a partir dos subsídios trazidos nessas duas fases de consulta pública esclarecida a fase em que se conta o processo decisório vamos ilustrar o contexto de mercado a partir do final de 2018 tem se percebido aumento do interesse por autógrafos de fontes renováveis em especial eólica fotovoltaica para comercialização do mercado livre além desse fator chamado aqui de estrutural observa-se fator conjuntural trata-se do observado aumento do orçamento da conta de desenvolvimento energético lembra-se que parcela desse orçamento é usado para custear o desconto no uso da rede por essas fontes renováveis nesse contexto no fim do ano passado foi promulgada a lei 14.120 a qual estabeleceu a extinção desse subsídio para pedidos de autógrafos apresentados na ANEL após 2 de março de 2022 outro fator foi a publicação do decreto 10893 de 2021 o qual facilitou o processo de obtenção de autógrafos dispensando a apresentação de informação de acesso como consequência é verificado o aumento do interesse por autógrafos a fim de assegurar o direito ao desconto na tarifa de uso da rede esse aumento de pedidos de autógrafos também afeta fases posteriores do processo referente à gestão das autógrafos aumentando demanda por análise de alteração enquadramento em benefícios conexão e comercialização ilustrando até a presente data verificamos cerca de 49 GB de capacidade instalada em fase de plantação e mais cerca de 203 GB em fase de análise para impulsão de outorga referente a 3.900 pedidos para os próximos quatro anos é previsto aumento da demanda de energia na ordem de 17 GB ou seja a demanda somente para 8% da oferta de energia prevista agora passamos a apresentar os resultados escolhidos na CP 56 de 2021 foram tratados três pontos de melhorias na regulamentação os quais foram previstos na AIR a partir deles foram propostas 13 formas de aprimoramento das quais nove foram consideradas viáveis pelos critérios definidos na AIR a consulta pública contou com a contribuição de 24 agentes dentre os quais se destacam geradores agentes geradores associações e órgãos do setor elétrico foram recebidas 269 contribuições destas observa-se que os temas tratados convergiram com as opiniões da sociedade visto ter havido a aceitação de 77% das contribuições agora lista-se os aprimoramentos identificados inicialmente destaca-se que é recomendável que as fases de desenvolvimento do projeto ocorram preferencialmente na etapa de DREO que é o registro de intenção de outorga emitido pela ANEL portanto é necessário que nessa fase não se defina aspectos técnicos da usina deixando-os para a fase de outorga com isso evita-se etapas burocráticas de ajustes nesse documento conforme o projetista altera o seu projeto buscando a viabilidade recomenda-se adotar prazos de validade para esse documento atualmente a DREOs vigentes emitidos em 2009 estes não representam mais intenção de outorga visto que o empreendimento ainda não foi autorizado dessa forma a partir desse período de validade pretende-se retirar da base de dados da ANEL dos espaços antigos melhorando a confiabilidade dos relatórios adicionalmente propõe-se adotar prazos fixos para a implantação das usinas na forma como já é aplicada as usinas conectadas na rede de distribuição facilitando a gestão do elevado número de outorgas pela ANEL assim como dando maior liberdade aos empreendedores adaptarem-se aos seus marcos intermediários até a implantação da usina propõe-se adicionalmente modificar regras para o aporte de garantias financeiras as quais deixam de ser um requisito de outorga passando a ser uma opção para que o agente comprove o seu compromisso com a outorga além disso foi proposto aprimoramento na forma de execução dessas garantias as quais passam a ser precedidas de compensação pecuniária por fim a IR identificou oportunidades de melhorias no processo de outorga que dependem de emissão de ato normativo tais como simplificações nos documentos automatizações no recebimento de informações e de referenciamento tratando-se dessas destacadas em verde em relação ao compromisso com a outorga o objetivo é se criar caminhos simplificados e ceder e aqueles que comprem exatamente o que foi estabelecido no ato autorizativo esses agentes observarão menor custo administrativo menos trâmites junto a ANEL inclusive menor custo financeiro no caso de prêmios eólicos cuja garantia financeira deixou de ser um requisito de outorga em relação aos agentes que precisam readequar as obrigações constantes em seu ato autorizativo esses devem apresentar demonstração de compromisso com a outorga ou seja propõe-se criar um marco que diferencia os projetos maduros daqueles em fase incipiente a ANEL passa sim a concentrar os esforços da gestão de outorga somente aos projetos em estágio de viabilização aqueles em fase inicial estão livres para se adaptar tanto em relação a característica técnica ou a titularidade devendo regularizar o autorizativo somente após demonstrar a capacidade em cumprir os deveres previstos no autorizativo por meio da demonstração de compromisso que será detalhada aqui detalhamos mais a proposta as solicitações de novas outorgas são avaliadas quanto a regularidade da requerente e de seu grupo econômico no desenvolvimento de outros projetos caso todas as outorgas sobre titularidade do grupo econômico estejam regulares a nova outorga pode ser emitida caso exista outorga em atraso o grupo econômico precisa regularizar as outorgas em atraso ou demonstrar compromisso com elas para poder receber novas outorgas e ampliar sua participação no mercado essa demonstração de compromisso se dá ou pelo início das obras do empreendimento atrasado homologados pela fiscalização ou pela assinatura de contratos de ajuda à rede ou pelo aporte de garantias financeiras em relação aos que precisam alterar sua outorga recomenda-se que a alteração de prazo ou característica técnica sejam precedidas pelo início pela comprovação do início das obras do empreendimento e um dos critérios seguintes a assinatura do contrato de uso da rede ou aporte de garantias financeiras com regras aprimoradas em relação a troca de titularidade é necessária a apresentação do contrato de uso ou das garantias financeiras a partir dessas medidas o objetivo é se propiciar rito simplificado desde a emissão de DRO até a implantação da usina aqueles que atenderam as condições apresentadas na época da emissão da outorga tendo em visto o alto número de outorgas já emitidas em fase de implantação e o elevado número de pedidos em fase de análise propõe-se diferenciar outorgas com compromisso demonstrado daquelas que estão em atraso dessa forma espera-se facilitar a gestão dessas outorgas pela NEO inclusive a atuação da fiscalização por fim essas propostas de simplificação visam estimular que projetos incipientes se desenvolvam na fase de DRO passando para a fase de outorga somente aqueles com viabilidade na implantação por fim agradeço a todos em especial a diretoria pela oportunidade dessa apresentação técnica senhores diretores agradecer ao doutor Álvaro pela apresentação sobretudo pela velocidade 2 que estava aí no vídeo isso contribui viu doutor Álvaro e o senhor achou eu não vou lhe acompanhar na ideia de que estiver presente eu duvido que ele faça a mesma coisa ali nessa velocidade 2 então senhores uma vez externado pelo doutor Álvaro de forma também muito didática e perpassando por todos os pontos estamos aqui falando de uma conforme o doutor Álvaro bem colocou uma fase intermediária da decisão então peço a que venha aos diretores porque vou encaminhar pela abertura da consulta pública com vista a aprimorar os requisitos e procedimentos de outorga das usinas eólicas fotovoltaicas termoelétricas híbridas e outras fontes alternativas nos termos da minuta da resolução anexa aqui no início vejam que foi uma solicitação feita para a área porque conforme o doutor Alvo bem colocou a gente está falando tanto em eólica quanto em solar retirar a questão das garantias que de certa forma elas oneram sobremaneira o ambiente de investimento nesse país e vejam 8% só dessa energia vai ter espaço no nosso mercado então o que antes era algo que a gente buscava proteger sobre o exercício do pulso firme para que esses empreendimentos entrassem hoje não está mais fazendo tanto sentido mas quando eu solicitei para o ambiente de IPCHs e CGHs eu tive ali a resposta por parte das áreas de um ponto que de certa forma me convenceu doutor Alvo em que pese a gente vai ter uma regulamentação própria no ambiente adequado para tratar sim da possibilidade de retirar também as garantias do ambiente das PCHs e das CGHs também um outro ambiente que vem aí sofrendo muito com relação ao empreendedorismo porque os custos são elevadíssimos veja que a gente tem prazo de quase 10 anos para o IPCH ser colocado em pé depender estudo inventário tudo e ali tem custos financeiros muito grandes associados e ainda tem garantias mas ali tem uma lógica tem uma lógica de dizer o seguinte existe um ponto ótimo definido pelo anel e diferente da solar e da eólica que é uma escolha do empreendedor onde que ele coloca não tem o ponto ótimo do vento nem o ponto ótimo do sol e muito menos é um bem protegido sob o ponto de vista da própria constituição não há que se falar que o empreendedor tem a liberdade tanto é que a agência decide a questão de disputas daquele eixo né mas também não me não me quedo a a a a essa inquietação que é ter tanta dificuldade para empreender no país né sobretudo uma cadeia que é pra mim é 100% nacional doutor Elf nunca escondi aqui nesse colegiado a minha predileção pelo ambiente de cghs e pchs por acreditar que essas fontes elas realmente agregam ao sistema mas sobretudo agregam a economia brasileira por um detalhe simples doutor Ramalho toda a cadeia feita no país isso é uma tecnologia 100% nossa que nós deveríamos nos orgulhar e muito mas muito mesmo né agora é pouco lembrado em alguns ambientes esses dias eu estava conversando com um empreendedor e eu falei pra ele ó na anel de vez em quando passa pelas nossas administrativas convite pra visitas internacionais pra conhecer as fontes renováveis que não são genuinamente brasileiras mas são raras as vezes doutor Elf que eu vejo um fabricante de turbina pelo menos raríssimas as vezes convidando alguém da anel pra ir lá conhecer saber quanto de emprego gera aqui dentro do nosso território então assim talvez seja um ponto de reflexão que a gente deva aí atuar um pouco mais porque essa cadeia ela tá morrendo né e eu diria que essa sim é 100% nossa vejam que tem países doutor Elf que dominam a tecnologia de térmicas e são países que em que pese falar em transição energética uma série de outras coisas fomentam aquela tecnologia de tal forma que é impressionante fomentam de forma assim impressionante quando eu vi o Project Farnes da da GNA em ver ali o que o governo no alemão faz com a sua indústria eu fiquei abismado porque aquilo é uma maravilha de se ver e aquilo ali é um ponto a se refletir sobre o que um país pode fazer pela sua cadeia nacional de produção em que verdadeiramente nós não estamos fazendo mas me convenci com os argumentos da SCG de que vai ter um momento próprio para analisar também a retirada dessas garantias para as PCHs e para as CGHs em ambiente próprio porque dá para ser analisado caso a caso porque o objetivo da garantia é só saber que a pessoa vai construir que aquele bem vai ser aproveitado então acho que além de ser analisado caso a caso aqui hoje tem um na pauta que é um caso muito parecido com isso dá para se pensar em algo normativo para o futuro e fica aqui apenas um ponto de reflexão e nesse nesse sentido eu acompanhei a abertura da consulta pública o que ainda no decorrer da consulta pública poderá ser suscitado e ainda assim discutido pelos diretores que ainda estarão aqui com assento no colegiado então diante do exposto do que consta no processo 48.500 3.665 2017 3.17 o voto por instaurar consulta pública por intercâmbio documental e por meio de aplicativo Microsoft Forms pelo prazo de 45 dias convistos a submeter a apreciação da sociedade e dos agentes setoriais a proposta de aprimoramento dos requisitos e procedimentos necessários a obtenção de autorizações dispostas na resolução normativa 8.76 de 2020 é o voto senhores diretores em discussão eu queria fazer apenas uma observação em relação a essa questão das garantias no caso das pequenas centrais hidrelétricas em que pese eu concordar com o que está proposto por conta de ser a abertura de uma consulta pública não só para as pequenas centrais mas também para as eólicas e fotovoltaicas mas eu quero agregar algo ao que disse o diretor Efraim as pequenas centrais as hidrelétricas de um modo geral elas fazem uso de dois bens da união dois bens dominais da união que são os potenciais hidráulicos e os recursos hídricos todos os dois são bens da união então a dispensa de garantia ela talvez seja algo que precisa ser muito bem pensado mas como disse o diretor Efraim nós estamos apenas na fase de abertura de consulta pública então não vejo muito não só nesse caso das pch que pode ser discutido se cabe ou não manter a garantia também no caso das eólicas e das fotovoltaicas se deve retirar ou não o aporte das garantias de fiel cumprimento então eu não não colocaria nenhuma objeção a isso por conta da abertura de consulta pública mas eu vou ter oportunidade de discutir isso durante as contribuições em votação eu voto com o relator também voto com o relator eu acompanho o voto do relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu instaurar consulta pública por intercâmbio documental e por meio do aplicativo Microsoft Forms pelo prazo de 45 dias com vistas a submeter a apreciação da sociedade e dos agentes setoriais a proposta de aprimoramento dos requisitos e procedimentos necessários a obtenção de outorga de autorização dispostos na resolução normativa número 876 de 2020 próximo item há uma pequena alteração na ordem de deliberação o próximo item será de número 13 processos 48500 5495 2021 e outros requerimento administrativo interposto pela Car Powership Brasil Energia Limitada com vistas ao reconhecimento do excludente de responsabilidade pelo descumprimento de cronograma de implantação das usinas termoelétricas UTS Carkey 13 Carkey 19 por sur de 1 e por sur de 2 diretor relator Elvin Neves Guerra e informo que há pedidos de sustentação oral As usinas termoelétricas Carkey 13 Carkey 19 por sur de 1 e por sur de 2 tiveram a sua energia comercializada no primeiro leilão de procedimento competitivo simplificado PCS que foi realizado em 25 de outubro de 2021 com início de suprimento previsto para 1º de maio de 2022 por meio das resoluções autorizativas números 10.869 10.870 10.873 e 10.874 todas de 5 de novembro de 2021 a Car Power Chip Futura Energia Limitada vou denominar como KPS daqui para frente foi autorizada a implantar as usinas termoelétricas citadas em 22 de novembro de 2021 a KPS celebrou os contratos de energia de reserva na modalidade disponibilidade de energia elétrica decorrente do PCS em 18 de maio de 2022 a empresa solicitou excludente de responsabilidade em relação ao descumprimento do cronograma de algumas das usinas dentre elas a por sur de 1 e por sur de 2 em 14 de junho de 2022 na 21ª reunião pública ordinária a diretoria da ANEL decidiu conhecer do pedido de medida cautelar interposto pela requerente para dar-lhe parcial provimento suspendendo eventuais penalidades por atraso na entrada em operação comercial das usinas Carquei 13 das 4 usinas no âmbito da subcláusula 7.10 do SER até primeira decisão administrativa da diretoria da ANEL quanto ao pedido de excludente de responsabilidade em 17 de junho de 2022 foram emitidos os termos de intimação de penalidade de talícia conhecido como TIP números de 21 a 24 pela superintendência de fiscalização de serviços de geração referentes às 4 usinas tendo em vista o descumprimento de marcos do cronograma de implantação desses empreendimentos foi facultado às autorizadas manifestarem-se quanto a esses termos de intimação acerca da existência de eventual excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação das usinas o que ocorreu em 4 de julho julho 7 de 2022 em 21 de julho de 2022 a superintendência de concessões e autorizações de geração da ANEL e a SCG e a SFG emitiram a nota técnica número 117 recomendando o não reconhecimento do excludente de responsabilidade em discussão bem como a manutenção do cronograma de implantação dessas usinas no meio da 29ª sessão pública de sorteio público ordinário de 2022 os processos foram a mim distribuídos em 3 de agosto de 2022 os representantes legais da KPS protocolaram nova manifestação contestando os argumentos trazidos na nota técnica da SCG é o relatório são dois pedidos de sustentação oral primeiro será apresentado pelas senhoras Beatriz Watanabe Silva e Beza Ozdemir representantes da Car Power Ship Brasil vocês dispõem de até 10 minutos em função da tradução simultânea será concedido um tempo adicional você pode ligar o microfone está melhor agora sim ok excelentíssima senhora diretora excelentíssimo senhor diretor relator excelentíssimo senhores diretores senhoras e senhores boa noite a todos primeiro gostaria de desejar aos senhores diretores Camila e Efraim muito sucesso nos seus novos desafios profissionais hoje a KPS vem respeitosamente manifestar sua posição não podendo se esquivar de esclarecer essa diretoria de forma clara e com a vida vênia enfática sobre as questões de fato e direito que estão em discussão quanto às questões de fato para além das excludentes responsabilidades já apresentadas no nosso processo a KPS ressaltou por petição protocolada na última sexta-feira que o processo carece da devida análise de elementos novos decorrentes de fatos supervenientes que permitem a completa e devida análise por escolediado foi ressaltada a concessão de uma medida liminar pela segunda vara de fazenda pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em ação civil pública ambiental que determinou a completa paralisação do projeto em que pese a KPS estar pronta para operar o que é indiscutivelmente um fato novo que deve ser considerado para deliberação vejam senhores diretores e senhora diretora que essa decisão não foi avaliada pelas áreas técnicas da ANEEL já que foi posterior a data da nota técnica 117 que se baseia a decisão foi ressaltado também que a ANEEL realizou uma inspeção presencial nas instalações da empresa a partir da última quinta-feira e verificou que de fato estamos prontos para operar não tendo sendo ainda contudo apresentado o respectivo relatório ainda que o excelentíssimo senhor diretor relator tenha formado sua convicção pessoal sobre o tema expressada no voto de hoje tal convicção com a devida vênia não levou em consideração todos os fatos relevantes mais grave a área técnica da ANEEL em seu relatório não teve nem oportunidade de analisar esses fatos pois o parecer técnico foi prolatado antes dos fatos novos levados ao conhecimento da ANEEL adicionalmente não tivemos acesso a opinião da Procuradoria Federal que deveriam estar nos autos tendo em vista a natureza do assunto ora em discussão caso a Procuradoria Federal não tenha sido ouvida ainda entendemos ser de extrema relevância a opinião da mesma tendo em vista as relevantíssimas questões de cunho jurídico que estamos discutindo esse quadro evidencia que o processo não se encontra devidamente instruído para a decisão desse colegiado sob pena de violação dos princípios fundamentais que regem os processos administrativos federais tanto expressos na nossa Constituição quanto expressos na Lei de Processo Administrativo Federal Lei 9784 a saber os princípios do contraditório da ampla defesa e do devido processo legal com todo respeito a eventual deliberação dessa diretoria quanto às proposições do excelentíssimo diretor diretor relator perdão é no entendimento da KPS precipitada a KPS solicita neste momento diretores que compreendam a necessidade da análise mais detida e informada do processo e das questões envolvidas inclusive se entender incabível solicitar pedido de visto sem prejuízo evidentemente perdão de retorno do processo a pauta de deliberação então logo as informações completas tenham sido avaliadas pela área técnica e pelo procurador geral dessa agência que os vícios procedimentais identificados tenham sido sanados além disso a KPS entende que alguns dos processos deveriam ter sido analisados mais rapidamente para serem compatíveis com o prazo exigido no PCS por exemplo a análise da nossa DUP que no prazo ordinário de 90 dias seria feito por essa agência ele não é compatível com o prazo exigido no PCS e sem dúvida impactou nosso cronograma portanto vamos repetir nossos pedidos de exclusão de responsabilidade incluindo relacionado a obrigação da DUP ademais tivemos hoje acesso ao relatório do diretor relator que nos causou surpresa o voto no sentido de revogar a otorga das usinas é importante pontuar que qualquer otorga só pode ser revogada caso sejam cumprisos os risos da resolução 846 essa resolução dispõe no seu artigo 31 que o processo de revogação de outorga se inicia com a emissão pela SFG de um termo de intimação que não ocorreu no nosso caso lembre-se que o presente procedimento se iniciou com a emissão de uma TIP que não se relaciona especificamente com a revogação das outorgas tampouco com a resolução normativa 846 as CHIPS 21 22 23 e 24 não mencionam a revogação da outorga como penalidade proposta a nota técnica 117 que analisou a manifestação da KPS aos CHIPS também não mencionou nada a respeito da revogação da outorga portanto a KPS não se devendeu em relação às penalidades de revogação de outorga nesse sentido o voto para revogar as outorgas dos empreendimentos tem vícios legais incontestáveis que merecem a análise detida da procuradoria e dessa diretoria por fim ressaltamos que o nosso projeto está finalizado com todo o vultuoso investimento realizado e pronto para operar não se pode dar esse projeto o mesmo tratamento que outras ocasiões a ANEL corretamente deu em chamadas usinas de papel seria absolutamente desproporcional deixar a deriva investidor estrangeiro que se prontificou a socorrer o país de um anunciado apagão executou com zelo e máximo esforço o projeto com atraso decorrente de questões jurídicas regulatórias bem como eventos de força maior e agora o projeto está pronto para operar estamos falando de centenas de milhões de reais já investidos de penalidades injustas de valores potencialmente significativos a decisão que agora se delibera não afeta apenas os investidores e os interesses da KPS mas a própria credibilidade da política energética brasileira afetando as futuras decisões de investimento estrangeiro de inúmeras empresas em momentos de diversos países do mundo revisita o seu planejamento e sua segurança energética e agora eu vou passar a palavra para a Beisa ela é a líder do projeto no Brasil ela vai falar inglês e eu vou traduzir depois Boa noite a todos senhores senhores excellency senhora presidente honorable directors today we are here Escar Powership Brazil Energia with completed project with all investments powership projects FSR used we are here to ask you kindly to reconsider your judgment again because of the need of a comprehensive analysis including an opinion from a general attorney of ANEL we are here we actually hired more than 1000 jobs we created jobs in Rio we hired lots of engineers immediately after being awarded we started physical activities we took necessary actions we took all mitigations to comply with this simplified energy program very short timeline period and we completed our project in a record timing we are here today to ask you to reconsider your judgments because you see in all these pictures you see the completion of our project you see the latest phase of our project you see and the inspectors honorable inspectors of ANEL were the witness of our achievements we were together last week together we inspected 15 kilometer transmission line substation power ships FSRU four big investment four big project transmission line completed and energized all electricity regulators we are glad we are glad to collaborate with all electricity regulators they are trying to support us ONS FURNAS Light ANEL but not only with electricity regulators we have been working with together maritime regulators gas regulators within a very short time period we obtained more than 50 different authorizations consent in Brazil we ask our powership we are not only the fastest aligned to power project in Brazil we are one of the biggest foreign investors in Rio de Janeiro state we would have reached our COD if we have not been suspended if our project has not been suspended by the court by the court decision which is reasonably expected to be judged in this exclusion of the responsibilities judgments we our team who are watching right now from Rio from Sepetiba Bay from Powerships from FSRU deserve a fair evaluation from you we deserve a fair evaluation from you because we have worked a lot day and night our team are still working around the clock that's why we deserve a fair judgment we deserve to respond our postponement of judgment request muito obrigada a tradução mas não é exatamente o que ela falou enfim boa tarde a todos excelência diretores ilustres diretores senhoras e senhores em primeiro lugar como a Carpowership está comprometida e continuar cumprindo a legislação de requisitos brasileiros implementando as melhores práticas do setor conforme demonstrado aos fiscais da ANEL nos últimos dias 4 e 5 de agosto o projeto está pronto e a KPS Brasil teria alcançado o COD que é a produção de energia no cronograma proposto se não tivesse sido suspensa por toda e qualquer exclusão de responsabilidade incluindo a decisão da segunda vara de fazenda pública do Rio de Janeiro que foi emanada no dia 22 de julho a Carpowership sempre enviou seus melhores esforços e atua de boa fé tomando todas as medidas para evitar qualquer atraso e quando inevitável tem atuado para mitigar e minimizar seus impactos após a autorização do IPP como produtora independente a Carpowership imediatamente mobilizou e iniciou a execução do seu projeto desde novembro de 21 a empresa contratou mais de 100 empresas de engenharia serviços e fornecimentos de equipamentos abriu dois escritórios no estado do Rio de Janeiro criou mais de 1500 empregos diretos e indiretos além disso mantivemos relacionamento com diversos poderes públicos brasileiros agências mais de 13 autorizações e comunidades negociou o direito de passagem com 17 proprietários 17 imóveis iniciou seu programa de energia renovável e reflorestamento fez um significativo investimento além de terem plantado grandes e valiosos ativos no Brasil assim prezados diretores nós pedimos que a ANEL reconsidere o adiamento do nosso julgamento em razão dos novos fatos e a continuação da nossa exclusão de pedidos de responsabilidade pela análise pela necessidade de uma análise mais abrangente e criteriosa incluindo o parecer da procuradoria geral da ANEL à luz dos nossos direitos para nos permitir a ampla defesa e o contraditório obrigada eu peço perdão a senhora Bruna pela minha falha na sua identificação a próxima ostentação oral será apresentada pelo senhor Vitor Ioc representante da Abrace o senhor dispõe de até 10 minutos perfeito boa noite diretora Camila boa noite demais diretores então eu sou o Vitor eu vim representar a Abrace aqui e justamente trazer muito uma visão geral nossa de todos os pedidos de excludente com relação específica ao processo PCS ao leilão do PCS primeiro é importante a gente colocar esse leilão em um contexto do que ele foi feito esse leilão a decisão de contratar essas térmicas de forma emergencial ela justamente foi tomada podemos dizer no auge da nossa crise hídrica então realmente o país naquele momento setembro outubro ele enxergava uma possibilidade real que nós poderíamos passar por racionamento ou pelo menos cortes de carga localizado essa era a nossa realidade naquele momento o poder concedente ele tomou a decisão de contratar essas térmicas justamente com uma preocupação adicional para o próximo ano o ano que estamos agora 2022 muito preocupado que caso nós não tivéssemos ali um regime de chuvas desde novembro do ano passado até o final de maio desse ano razoável o país com certeza poderia passar por um racionamento neste ano isso não aconteceu o país deu sorte essa é a verdade choveu nós tivemos um replacionamento dos nossos reservatórios a realidade conjuntural ela mudou mas ela poderia ser muito diferente nós poderíamos estar aqui hoje agosto de 2022 se não tivesse chovido já em um pleno racionamento então todas essas térmicas do PCS que atrasaram mais de três meses poderiam estar fazendo muita falta para o atendimento energético do nosso país e é justamente por isso que a definição das regras nas diretrizes e no edital elas foram rigorosas foi um leilão diferente do comum do usual que a gente tem no setor elétrico elas foram muito rigorosas no prazo de entrada nas multas e penalidades e o empreendedor ele tinha total consciência dessas regras nenhum empreendedor ele foi para o leilão bidar projetos de bilhões de reais sem conhecimento das regras que ali foram colocados isso não é possível nenhum empreendedor foi coagido a bidar apresentar seu projeto e apresentar um preço e é muito importante colocar também que o rigor dessas regras ele se tornou preço foi o leilão mais caro que esse país contratou por megawatt hora nós contratamos energia por um período de pouco mais de três anos a mil e seiscentos reais esse era um valor suficiente na visão desses empreendedores que tomaram esse risco de implementar um projeto num período tão curto de seis meses e foi possível verificar que alguns conseguiram outros não isso faz parte do risco do negócio do risco do empreendedor como a Brass o nosso pedido é justamente esse que a ANEL mantenha o seu padrão histórico no julgamento de todos esses casos de pedido de excludente de responsabilidade muito com uma visão que esse leilão foi diferente esse leilão ele realmente tinha um rigor a mais por isso nós entendemos que na avaliação dos pedidos realmente essa agência ela tem que ser mais rigorosa e aquelas térmicas que infelizmente não conseguiram entrar em operação comercial até primeiro de agosto que na nossa visão é a segunda data de corte essas térmicas deveriam entregar energia para o nosso país desde primeiro de maio que a ANEL proceda sim com a revogação da outorga com a rescisão dos seus contratos e principalmente com a busca das penalidades e multas que serão revertidas à modicidade tarifária esses valores também podem ser muito importantes para amenizar todo o custo dessa contratação por enquanto essas são as minhas contribuições muito obrigado bom agradeço as sustentações orais doutor Vitor representante da Brass e das senhoras Bruna e Beisa representantes da Carpowership procuradoria senhoras diretores também agradeço as sustentações orais que foram aqui proferidas queria levantar um ponto que a procuradoria de fato ela não apresentou parecer o que por si só não representa nenhuma violação ao devido processo legal já que o parecer ele é facultativo e a diretoria pode formar sua convicção com os elementos presentes nos áudios a procuradoria no entanto está à disposição caso a diretoria entenda necessário a análise gostaria de deixar registrado que a análise de excludente responsabilidade para o PCS assim como para todo e qualquer outro caso ela deve ser muito criteriosa e ela é pautada por uma análise técnica no caso da superintendência de fiscalização dos serviços de geração que eu imagino que deve ter analisado detidamente toda a questão bem eu queria eu vou passar a leitura aqui da fundamentação mas quero primeiramente fazer uma referência que eu gosto muito quando quem vem aqui à tribuna para defender as suas posições o fazem com paixão e aqui nós vimos isso acontecendo nós vimos aí o grau de emoção inclusive que estava presente na sustentação oral que foi feita pela empresa e aqui não está em discussão em hipótese alguma não estamos aqui discutindo qualidade da empresa não estamos discutindo isso aliás não é objeto do processo o que estamos discutindo aqui é o descumprimento da implantação de quatro usinas nós até em respeito à emoção que transpareceu aqui nas sustentações eu não vou fazer comentário sobre alguns pontos que foram trazidos que eu discordo frontalmente discordo frontalmente mas eu nem vou fazer isso porque ao longo da da fundamentação eu já trato de todos os pontos que foram trazidos e agradeço muito pela forma enfática e e repito apaixonada com o que as representantes da Car Powership fizeram aqui na sustentação oral e também dizer para no caso da Abrace que nós não estamos discutindo aqui me perdoe mas não estamos discutindo aqui o valor se foi excessivo se não foi excessivo aqui nós tivemos um leilão que foi proposto pelo governo federal pelo poder concedente para a contratação de empreendimentos esses empreendimentos foram licitamente participaram licitamente de um processo competitivo foram vencedores ao preço que foi estabelecido como aquele possível aquele que poderia ser contratado pelo poder concedente e então nós estamos discutindo aqui o valor de de compra da energia vinda desses procedimentos dessas usinas o que estamos discutindo volto a dizer estamos discutindo aqui o cumprimento de contratos o cumprimento de condições editalícias cumprimento das condições postas nas diretrizes emanadas do poder concedente no caso do ministério de minas e energia não nos compete se quer avaliar aqui a necessidade ou não da energia proveniente dessas usinas não nos compete essa avaliação podemos ter opiniões mas não nos compete avaliar essa é uma competência exclusiva do planejamento do setor elétrico do qual a ANEL não faz parte pode até contribuir pode até participar das discussões mas ela não faz parte do planejamento setorial passo portanto a fundamentação não é tão longa quanto o voto do diretor Efraim mas eu vou ter que tomar um pouco de água trata-se da análise do pleito de excludente de responsabilidade em razão do atraso das obras de implantação das usinas termoelétricas carquei 13 carquei 19 por sud 1 e por sud 2 por meio do qual encaminho decisão encaminho perdão encaminho vou fazer essa correção encaminho voto no sentido de indeferir os pleitos de excludente de responsabilidade e de alteração de cronograma destas usinas ora apresentados conforme fundamentação que passo a relatar trata-se de geração de energia por meio de quatro embarcações power ships e uma unidade flutuante para armazenamento e regaseificação de gás natural liquefeito conhecido como FSRU na área portuária de Cepetiba no estado do Rio de Janeiro comercializada no PCS de 2021 com início de suprimento previsto para 1º de maio de 2022 inicialmente estas usinas seriam conectadas a subestação Brasimar por linha de transmissão de interesse restrito contudo por solicitação da própria KPS o sistema de transmissão de interesse restrito foi alterado passando a ser constituído de um módulo de entrada de linha no barramento de 138 KV da subestação zona oeste dois transformadores elevadores e uma linha de transmissão em circuitos simples com cerca de 14,7 km de extensão que interligará o ponto de derivação compartilhado entre as quatro usinas a subestação zona oeste em 500 barra 138 KV classificada como demais instalações de interesse demais instalações de transmissão dite subtitularidade de furnas centrais elétricas S.A. Na tabela que consta deste voto estão apresentados os cronogramas que estão em tela os cronogramas outorgados e as datas declaradas pela empresa de cumprimento ou previsão para cada marco conforme consta nos processos de fiscalização e ou por meio dos relatórios de acompanhamento de empreendimentos de geração de energia elétrica conhecido como RAPEL o cronograma é o mesmo para os quatro empreendimentos então eu não vou me deter aqui na leitura dos marcos mas estão todos postos aqui na nessa tabela considerando-se que os cronogramas outorgados não foram cumpridos dentro dos prazos estabelecidos em 17 de junho de 2022 foram emitidos termos de intimação de penalidade delitalícia TIP de números 21 a 24 referentes às quatro usinas pela superintendência de fiscalização a SFG superintendência de fiscalização de serviços de geração quanto ao excludente de responsabilidade conforme a tabela que também consta no voto e está na trazida da nota técnica da SFG e da SCG a KPS relata cinco eventos de excludente de responsabilidade deslocando solicitando deslocamento para 28 de julho de 2022 a entrada em operação comercial das quatro usinas em questão então aqui os eventos que estão listados eu vou falar sobre cada um deles então não vou aqui fazer referência de imediato ao que está nessa tabela mas vou fazer ao longo da leitura da fundamentação perdão a isenção da responsabilidade só pode ocorrer nos casos em que fatos externos à conduta do agente gerem a impossibilidade do cumprimento do dever a ele imposto como quando configuradas as hipóteses de caso fortuito força maior ou ato de terceiro ato do poder público contudo a lei 13.360 de 2016 estabelece que para que haja excludente de responsabilidade é imprescindível ainda a existência de nexo de causalidade entre o evento imprevisível e o efetivo atraso na operação comercial do outro agado isto significa ainda que o fato seja imprevisível é necessário que exista uma relação de fato entre a causa alegada e o descumprimento da obrigação para ser reconhecido como excludente de responsabilidade assim de acordo com o entendimento já consolidado nesta agência para ser reconhecido do excludente de responsabilidade por atraso no início da operação comercial deve primeiro ocorrer fatos devem ocorrer fatos cujos efeitos são inevitáveis existirem existir nexo de causalidade entre a ocorrência e o atraso e não haver responsabilidade do agente no evento que deu causa ao atraso disso decorre que a ocorrência desses eventos não modifica perdão modifica a matriz de risco percebida pelo agente podendo levar a um risco atribuído ao gerador da área ordinária a área extraordinária conforme bem pontuou o diretor relator que trouxe ao colegiado o pleito de excludente de responsabilidade no caso da UTE Viana outro caso o risco decorre do cumprimento do exíguo prazo de implantação de empreendimento de geração nas usinas do PCS é atribuído integralmente ao agente de geração cabendo a ele agir de modo a mitigar a possibilidade de atraso reduzi-la ou eliminá-la isso porque dada a sua excepcionalidade o curto prazo de tempo previsto nesse certame seis meses entre a contratação e o início do suprimento foi mais desafiador do que os leilões ordinários de energia de reserva alocando assim por consequência mais risco aos titulares dos empreendimentos vencedores ou que tiveram a energia deles provenientes no leilão no caso o PCS não por outra razão que observamos os preços praticados no PCS serem superiores aos praticados nos demais leilões de energia de reserva faço análise de cada alegação trazida pelo agente inicialmente a KPS alega excludente de responsabilidade de 62 dias de atraso em função da desistência da Evolution Power Partners conhecida como EPP de se conectar a subestação zona oeste de Furnas e que isso exigiu maiores esforços da empresa na readequação do projeto de conexão e aqui abro aspas sem que houvesse qualquer prazo adicional de modo que houve a necessidade de refazimento de estudos para readequar os projetos iniciais inclusive com a aquisição de novos materiais e necessidade de obras civis fecha aspas contudo destaco que nas regras do edital do PCS foi esclarecido que a responsabilidade do empreendedor é a conexão dos empreendimentos não se caracterizando qualquer excludente de responsabilidade no caso de indisponibilidade da conexão necessária para a operação comercial do empreendimento tudo isso entre aspas esta alteração foi uma escolha exclusiva da KPS portanto qualquer ônus ou bônus decorrentes dessa decisão devem ser a ela atribuídos e não cabendo responsabilização de terceiros por essa escolha por fim este pedido foi protocolado na ANEL em 2 de fevereiro de 2022 em tempo insuficiente para atender ao marco de início das obras do sistema de transmissão de interesse restrito previsto nas outorgas para ocorrer em 16 de fevereiro de 2022 em sua nova manifestação a KPS aduz que abre aspas há um equívoco no marco temporal citado pela nota técnica o primeiro documento equivalente de acesso o primeiro documento equivalente de acesso emitido em 13 de 12 de 2021 já havia autorizado a alteração do ponto de conexão da subestação Brisamara para a subestação Zona Oeste ela se referiu a ZO e supõe ser Zona Oeste isso não está correto fechando aspas isso não está correto visto que cabe apenas a ANEL esta autorização que não deve se confundir com os procedimentos estabelecidos para os estudos de conexão logo concordo com a manifestação das áreas técnicas de que apesar da necessidade de adequação do projeto de conexão das usinas a própria empresa escolheu onde as usinas iriam se conectar não havendo neste fato não devendo perdão não devendo este fato ser considerado como excludente de responsabilidade a segunda alegação da KPS é que atrasos dos processos de alteração de características técnicas e de emissão de declaração de utilidade pública do sistema de transmissão de interesse restrito prejudicaram a aquisição dos terrenos para a construção da linha bem como atrasou a sua implantação nas datas previstas requerem aqui mais 83 dias de excludente de responsabilidade porém que pese a alteração de características técnicas ser prerrogativa dos participantes do PCS desde que atendam aos critérios dispostos na portaria normativa MME número 24 de 2021 que estabeleceu diretrizes para a realização do PCS e do próprio edital do leilão repiso que se trata de uma escolha gerencial da KPS que assumiu o risco inclusive do processo tramitar por mais tempo do que o previsto para ser concluído em sua manifestação a empresa apontou que o processo iniciou a tramitação na ANEL em 2 de fevereiro de 2022 teve nota técnica favorável ao pleito em 8 de março de 2022 e voto do diretor relator favorável ao acolhimento do pleito em 15 de março de 2022 contudo reclama que os processos foram deliberados pela ANEL apenas em 26 de abril de 2022 aspas após 76 dias de seus inícios e após dois pedidos consecutivos de vista pelo mesmo diretor da ANEL que solicitou vistas dos autos analisou-os e liberou para serem e liberou-os para serem incluídos em pauta e na data de julgamento seguinte solicitou novas vistas atrasando seu julgamento ainda mais fecha aspas causa-me certa estranheza e indignação o fato de o agente apresentar este tipo de argumentação sem nenhuma fundamentação técnica reclama de um prazo que sequer chega a 90 dias limite estabelecido na norma organizacional da ANEL número 001 para decisões desta casa nenhuma das dificuldades apresentadas em âmbito do processo de desapropriação das áreas declaradas de utilidade pública se distingue do habitual e por isso entendo que esse argumento também não prospera casualmente nós discutimos essa questão de declaração de utilidade pública no caso anterior exatamente com uma situação como essa há necessidade algumas vezes de declaração de utilidade pública para entrar nas áreas em que as linhas de transmissão os sistemas de transmissão de interesse restrito serão construídos e esse é um ponto que foi debatido aqui eu trouxe inclusive esse ponto na discussão do caso anterior o terceiro ponto o terceiro ponto arguído pela empresa refere-se ao atraso na entrega de insumos em razão do fechamento do posto de Xangai pelo recrudescimento das medidas de combate à covid-19 razão pela qual reclamam 47 dias a título de excludente de responsabilidade similarmente a diversos precedentes avaliados pela diretoria da ANEL acerca de eventos relacionados à pandemia de covid-19 a declaração de emergência de saúde pública de importância internacional pela organização mundial de saúde se deu em 30 de janeiro de 2020 portanto muito antes da realização do PCS de 25 de outubro de 2021 assim a KPS já estava ciente dos riscos assumidos com o cronograma e compromissos estabelecidos no PCS o qual apresentava curto prazo para a implantação dos projetos tendo em vista o cenário de restrição hídrica vivenciado em 2021 e aqui quero fazer uma referência a algo que foi dito na sustentação oral de que a anunciada o anunciado apagão como foi utilizado não houve anúncio de apagão em momento algum no país sim uma reconhecida escassez ou um reconhecido regime hidrológico que foi o pior nos últimos agora 92 anos na época o pior nos últimos 91 anos ou desde do primeiro ano em que as vazões dos rios brasileiros passaram a ser medidas então aqui não houve em momento algum um anúncio como foi dito de um racionamento ou de um apagão isto posto por não se tratar não se tratar mais de um fenômeno desconhecido quando da outorga das usinas não se pode afirmar com base nas alegações dos requerentes que se tratava de fato imprevisível ou de difícil previsão cujos efeitos não se pode evitar ou impedir questão imprescindível para reconhecimento discludente de responsabilidade em sua nova manifestação a empresa repisa os mesmos argumentos analisados pelas áreas técnicas não merecendo nenhum destaque adicional o quarto e antes de passar para o quarto ponto eu quero também fazer uma referência e vou incluir no relatório que eu também fiz uma reunião ontem na data de ontem a pedido da empresa eu fiz uma reunião com a empresa onde foram apresentados discutidos vários pontos e eu me comprometi a avaliar o que fiz avaliamos essa reunião aconteceu ontem eu acho que já não lembro mais a hora mas acho que foi lá pelas 18, 19 horas e eu me comprometi inclusive a avaliar que as nossas áreas iriam avaliar aqueles pontos trazidos e realmente nós fizemos dessa forma e também me comprometi a divulgar a minha posição porque o pedido era essencialmente retirar o processo da pauta eu me comprometi a anunciar isso a informar a empresa se iria ou não retirar da pauta pedi para que fosse informado hoje pela manhã da minha decisão de manter o processo na pauta e também divulguei o meu voto no site da ANEL junto com a pauta da reunião de diretoria e isso para facilitar inclusive as sustentações orais que foram feitas tanto pela Brás quanto pela própria empresa e também para conhecimento público de qual seria a minha posição em relação a esse voto o quarto ponto o quarto ponto trazido pela KPS refere-se ao pedido de excludente de responsabilidade de 118 dias em função da necessidade de realização de análises técnicas relativas à conexão das usinas bem como a necessidade de emissão de novo documento equivalente de acesso pelo operador nacional do sistema elétrico entendo que a necessidade de realização de tais estudos muito motivada pela alteração do ponto de conexão solicitado pela própria empresa seguiu o rito técnico ordinário determinado nos regulamentos e por isso não deve ser considerada como caso fortuito ou de força maior cujos efeitos não eram possíveis de serem analisados ou melhor cujos efeitos não eram possíveis de evitar ou impedir novamente a conexão dos empreendimentos é de inteira e exclusiva responsabilidade da empresa estando essa diretriz presente na portaria normativa MME nº 24 de 17 de dezembro de 17 de setembro de 2021 no próprio edital do PCS e no despacho 3.119 de 2021 sem caracterização excludente de responsabilidade contudo a empresa alega que o NS autorizou a nova conexão à subestação Zona Oeste e que a EPP solicitou um novo DEA que é aquele documento que eu citei antes alterando o ponto de conexão para a subestação Graia Azul em 24 de fevereiro de 2022 e que isso só foi formalmente comunicado à KPS em 17 de março de 2022 assim entende que a saída da EPP acarretou a necessidade de construção da extensão de barramento anteriormente otorgada à EPP pela KPS e que o prazo previsto no cronograma inicial precisaria ser readequado aqui não se questiona estes fatos mas tão somente que estes riscos foram objetivamente alocados ao gerador e que por essa razão o pleito não merece guarida por fim o quinto ponto trazido pela empresa refere-se a supostos atrasos no licenciamento ambiental das usinas e da unidade flutuante de armazenamento e regaseificação FSAIU sendo solicitado 152 155 dias de excludente de responsabilidade nesse ponto a KPS apresentou quatro tentativas de agilizar o licenciamento ambiental saindo do rito convencional e correu o risco de negativas dos órgãos ambientais envolvidos ou eventual atraso ao se incluir nos processos de licenciamento um tempo de análise específico para a deliberação de assuntos fora do rito ordinário quais sejam primeiro a solicitação de avaliação da possibilidade de delegar o licenciamento ambiental do projeto pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis o IBAMA ao Instituto Estadual do Meio Ambiente Instituto Estadual do Ambiente o INEA órgão ambiental do estado do Rio de Janeiro segundo pedido de emissão de licença de operação licenças de operação sem a necessidade das licenças prévias e de implantação terceiro pedido de inexigibilidade da elaboração do estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório ambiental conhecidos como EIA e RIMA e por fim o quarto pedido de emissão de instrução técnica para orientar e determinar o conteúdo e a profundidade dos estudos a serem realizados e para especificar os elementos e informações essenciais para a decisão quanto ao licenciamento do projeto em relação ao primeiro ponto a empresa solicitou 67 dias de excludente de responsabilidade contudo entendo que a empresa assumiu o risco de propor a delegação de competência cujo rito não era previamente previsto no licenciamento ambiental e esse ponto deve ser refutado para os demais itens a 2HPS que protocolou o pedido de licenciamento no INEA em 14 de dezembro de 2021 aduzindo ser esta a data inicial para contabilizar a mora no processo de licenciamento entretanto o órgão estadual não possuía delegação para proceder ao licenciamento ambiental o que poderia ocorrer apenas a partir da data da delegação em 22 de fevereiro de 2022 isto posto deveríamos considerar apenas 85 dias e não 155 dias inicialmente reclamados se fosse esse o caso novamente temos um prazo inferior ao limite de 180 dias estabelecidos para esta atividade por meio da resolução CONAMA número 237 de 19 de dezembro de 1997 portanto absolutamente dentro dos prazos legais estabelecidos em regra em normas do próprio órgão ambiental na realidade do CONAMA de todo modo as áreas técnicas apontaram que a empresa não comprovou diligência após o protocolo das solicitações e ainda demandou do órgão ambiental em sua solicitação original a emissão de instrução técnica específica para a realização dos estudos necessários nos documentos acostados ao processo constam apenas as solicitações iniciais sem comprovação de outras tratativas com o órgão ambiental além disso a requerente vincula a realização dos estudos ambientais necessários a emissão pelo órgão ambiental de instrução técnica específica demanda que ela própria gerou para o órgão ambiental em função do pedido de inexigibilidade de EIA-RIMA por isso ao levar para o processo do licenciamento por iniciativa própria solicitações fora do rito ordinário a empresa assumiu o risco e portanto não cabe alegação excludente de responsabilidade por suposta morosidade do órgão ambiental quanto ao licenciamento ambiental das usinas em referência as usinas que estão em discussão e do FSRU portanto ou melhor e suposto mesmo que a empresa tivesse obtido as licenças de operação as UTEs por SUD1 e por SUD2 não entrariam não estariam aptas a operar no prazo autorgado porque naquela data não ainda estavam sendo preparadas para vir para o Brasil além disso ainda restam pendentes questões relativas à conexão das usinas como a aquisição da totalidade das áreas necessárias ao sistema de transmissão de interesse restrito e obtenção da LO a licença de operação a qual sequer foi solicitada para essa mesma linha por fim trago uma reflexão adicional acerca do pedido excludente de responsabilidade acerca do pedido dos pedidos de excludente de responsabilidade para essas usinas em especial das conclusões trazidas pela KPS em sua mais recente manifestação ela alega que está pleiteando a recomposição do número mínimo de dias decorrente do atraso causado pelos eventos anteriormente notificados cujos efeitos perduraram por prazo superior ao aqui solicitado fecha aspas relata que se fosse abre aspas calcular os dias de excludente de responsabilidade de forma individualizada cada uma dessas ocorrências ter-se-ia prazo acima de 120 dias solicitados são 214 dias 214 sendo 109 dias do tópico 1 76 dias do tópico 2 29 dias do tópico 4 contudo tendo em vista as medidas mitigadoras adotadas pela KPS as requerentes requerem apenas 120 dias em face da situação atual de conclusão das obras fecha aspas o leilão foi realizado em 25 de outubro de 2021 as outorgas foram emitidas em 5 de novembro de 2021 e o início do suprimento previsto para 1º de maio de 2022 ou seja o período compreendido entre a outorga e a data de suprimento correspondente era de apenas 177 dias até mesmo em vista da excepcionalidade do certame que buscava reforçar o atendimento a demanda de energia em um breve período 177 dias até mesmo em vista da excepcionalidade do certame que buscava reforçar o atendimento da demanda de energia em um período muito curto assim novamente não é razoável um agente reclamar 214 dias de atraso considerando o prazo de implantação é demonstrar pouco apreço aos objetivos daquele processo competitivo e a efetiva caracterização de nexo de causalidade que tanto buscamos nesta agência quanto ao processo de fiscalização o atraso na implantação do empreendimento configura descumprimento de obrigações previstas no edital do certame em seja aplicação das seguintes penalidades e que se confirmadas estarão definidas em exposição de motivos em processo específico em processo punitivo específico e aqui na tabela 3 essa tabela que também faz parte do do voto eu elenco aqui as penalidades que podem ser aplicadas advertência multa suspensão temporária do direito de contratar e declaração de inidoneidade todas elas previstas nas resoluções da ANEL e também na própria legislação sem prejuízo da aplicação de eventuais penalidades que os agentes estão sujeitos conforme previsto na sessão 16 do edital do PCS a possibilidade de rescisão do contrato de energia de reserva o SER e que também observará seu rito ordinário do item 15.9 aqui eu repito o que o item que a cláusula na verdade a subcláusula que trata da rescisão do SER constitui hipótese de rescisão do SER ou atraso superior a 90 dias na entrada em operação comercial do empreendimento em relação ao início de suprimento ensejando pagamento de multa prevista no SER sem prejuízo da aplicação de multa e de talícia disposta na sessão 16 contudo ainda que fosse caracterizado o excludente de responsabilidade do empreendedor o atraso das obras poderia implicar em risco de falta de suprimento e de segurança energética caso o cenário adverso de crise hídrica adentrasse 2022 repiso que no caso do PCS dada a sua excepcionalidade o curto prazo de tempo previsto foi mais desafiador do que os leilões ordinários de energia de reserva alocando assim por consequência mais risco aos titulares dos empreendimentos vencedores contudo isso se deu pela necessidade de contratação dessa energia de forma extraordinária e determinada pelo planejamento nesse contexto foi necessário flexibilizar a modelagem atual de contratação de energia de reserva para que se garantisse a realização do certame em prazo suficientemente curto e não por outra razão as outorgas de autorização foram emitidas com a mesma celeridade justamente para que estas usinas entrassem em operação comercial até 1º de maio de 2022 restou evidenciado não apenas a necessidade de que estes empreendimentos fossem implantados mas que isso ocorresse até esta data 1º de maio de 2022 estabelecida pelo planejamento assim uma vez que as usinas não estavam disponíveis nos termos pactuados em âmbito do PCS deixaram de atender a sua finalidade corrobora isso o item 16.4 do edital do PCS que traz uma previsão expressa de revogação das outorgas de autorização e aqui não estou me referindo aos contratos de comercialização mas as outorgas que também tem natureza de contrato onde são estabelecidos direitos e obrigações caso no caso das usinas só entrar as outorgas de autorização caso as usinas só entrem em operação comercial após a fase de implantação do empreendimento então há previsão para revogação dessas outorgas no próprio edital e a subcláusula 16.4 do edital traz a seguinte diretriz durante a fase de implantação do empreendimento entendida como o período entre as datas de emissão da autorização e a data de início da operação comercial da última unidade geradora conforme cronograma físico constante da outorga aplicam-se a concessionária ou autorizada dos serviços de geração objeto do PCS aqui quero frisar objeto do PCS além das sanções previstas no item 16.2 deste edital a rescisão unilateral da autorização por inexecução total ou parcial do objeto da outorga mediante cassação da autorização essa subcláusula ela reproduz também aquilo que está na própria portaria ministerial isto posto considerando-se a gravidade dos fatos dos fatos e que não restou caracterizado eventual excludente de responsabilidade que justificasse o atraso na implantação das usinas em apreço voto pela revogação das usinas das outorgas das usinas termoelétricas carquei 13 carquei 19 por sud 1 e por sud 2 a possibilidade desta revogação sem o estabelecimento de processo administrativo específico está amparada no fato de que já foi oportunizado a KPS o contraditório e ampla defesa em âmbito da emissão dos termos dos tips emitidos pela superintendência de fiscalização dos serviços de geração rito distinto deve ser observado no que se refere à aplicação das penalidades editalícias e aqui eu trago as subcláusulas 16.4.1 16.4.2 16.4.3 16.5 que fazem referência e eu vou aqui fazer uma rápida leitura o 16.4.1 aplicam-se ainda ao titular da autorização barra concessão subsidiariamente na fase de implantação dos empreendimentos as penalidades da resolução normativa número 846 de 2019 e suas alterações por fatos infracionais ou descumprimentos de obrigações não expressamente previstos no edital e ou na autorização 16.4.2 equipara-se a fase de implantação do empreendimento a ocorrência de fatos infracionais posteriores ao aporte da garantia de fiel cumprimento e anteriores ao início de sua operação comercial 16.4.3 as sanções de que trata o item 16.4 poderão ser aplicadas cumulativamente nos casos de inexecução total ou parcial da outorga ou de ocorrência a ela equiparáveis e o 16.5 na ocorrência de qualquer das hipóteses dos itens 13.7.1 a 13.7.4 e 16.4.4 deste edital a concessionária a concessionária ou autorizada será notificada nos termos do item 16.3.2.1 para no prazo de 10 dias se manifestar quanto a inadimplência ou se for o caso atender a obrigação em atraso sob pena de aplicação da penalidade prevista nesta sessão já o item 13.7 do aludido edital traz a possibilidade de se cobrir penalidades aplicadas nos casos de inobservância total ou parcial das obrigações estabelecidas e aqui eu não vou ler porque é de conhecimento amplo que é em relação a possibilidade de serem cobertas as penalidades com o uso da garantia de fiel cumprimento caso as penalidades não sejam honradas suposto entendo que a SFG deve instaurar um processo administrativo com vistas a aplicação de eventuais penalidades em razão de não implantação das usinas em apreço em respeito aos itens 13.7 e 16.4 do edital do PCS de 2021 e aqui eu quero antes de passar ao dispositivo fazer uma referência que é a base do meu voto para a revogação desses empreendimentos das outorgas perdão desses empreendimentos o PCS como foi falar é dito aqui durante a leitura da fundamentação e também nas observações que foram feitas inclusive pela Brace o PCS ele foi um leilão que ele ele trouxe várias excepcionalidades ele foi um leilão para a contratação de energia de potência numa data específica e se isso não fosse cumprido nós teríamos poderíamos ter se agravasse o período de escassez hídrica nós poderíamos ter problemas muito graves e muito sérios no sistema elétrico brasileiro essas excepcionalidades elas foram desde a desnecessidade ou não necessidade de habilitação técnica de empreendimentos como também posto em edital posto em portaria posto em todas as condições que foram estabelecidas para a participação desse leilão que os riscos eles seriam assumidos pelos empreendedores não poderia ser eu nem precisaria falar isso porque empreendimentos que tem que ser implantados em pouquíssimo prazo cinco, seis meses já demonstram que há riscos porque empreendimentos desse tipo eles devem eles demandam tempo superior a esse para implantação então naturalmente quem participou desse leilão sabia que esses riscos existiam e seriam deles dos próprios licitantes dos próprios empreendedores vencedores todos os riscos sejam eles de ordem técnica de ordem ambiental de ordem judicial todos eles seriam assumidos pelo empreendedor então aqui não houve nenhuma surpresa em que pese quando nós falamos os seus empreendimentos estão prontos como foi alegado a minha visão é empreendimento no caso do PCS empreendimento pronto é aquele que está entregando energia para o consumidor se ele não estiver entregando energia para o consumidor no dia 1º de maio de 2022 e depois com o waiver que foi dado até 1º de agosto de 2022 não excluídas aí as penalidades não foi descartado que descartado atraso entre 1º de maio e 1º de agosto estava estava configurado atraso e seriam aplicadas as penalidades previstas nesse caso inclusive foram suspensas as penalidades por conta de ainda estar em análise a questão da excludente de responsabilidade que está sendo julgada aqui nesta sessão da reunião pública da diretoria então para mim por conta da excepcionalidade da necessidade que foi estabelecida ao se propor um leilão com todas as excepcionalidades que foram postas no PCS na portaria do ministério e no edital estar pronto significa injetar potência e energia no sistema em 1º de maio ou de forma ou com um atraso reconhecido mas sem descartar penalidades em 1º de agosto de 2022 aqui foi colocado na sustentação oral que o empreendimento está pronto não não está pronto se estivesse pronto ele estaria injetando potência no dia 1º de agosto de 2022 e isso não ocorreu portanto não foi cumprido o principal o principal motivo para a realização do PCS que foi o ingresso que foi o aporte que foi a injeção de potência e energia no dia 1º de maio ou no dia 1º de agosto de 2022 com um atraso que não seria descartado a aplicação de penalidades e isso não aconteceu e os riscos foram assumidos pelo próprio empreendedor nós temos a e acho que foi dito se eu não estiver enganado na sustentação oral da Abrax se nós não tivéssemos tido a felicidade não tivéssemos tido uma uma inversão da natureza vamos dizer assim e trazido chuvas durante o final do ano começo especialmente começo os primeiros meses deste ano se nós não tivéssemos chuva abundante no país que fizeram que todos os reservatórios chegassem quase que na sua na sua plenitude se não se não fosse isso nós poderíamos ter muita dificuldade em relação a enfrentamento da escasse do atendimento da demanda por energia no país e aqui eu não estou dizendo que o Brasil não quer essas usinas não é isso que estamos dizendo isso aí é um outro capítulo desse assunto porque as usinas podem solicitar ou participação em outros leilões ou até mesmo solicitar outorgas para operarem no mercado livre o que eu estou aqui dizendo e esse é o meu voto que esses empreendimentos eles devem ser revogados porque participaram de um leilão excepcional que foi o PCS para atendimento necessariamente no período que eu citei primeiro de maio ou primeiro de agosto portanto estes empreendimentos estes empreendimentos não são necessários não são necessários para o atendimento ao PCS não são necessários porque eles não atenderam aquilo que está disposto no edital e não atenderam aquilo que está disposto nas regras estabelecidas pelo próprio poder concedente respeito a empresa respeito as pessoas que trabalham nas empresas e também não estou aqui discutindo volto a dizer valores não estou entrando aqui no questão conceitual não atendeu aquilo que foi a mais importante a mais importante das condições estabelecidas no edital e na portaria do ministério estar injetando potência em primeiro de maio ou em primeiro de agosto de 2022 passa o dispositivo diante do exposto do que consta nos processos 48.500 0055 28 2021 48.500 0055 29 2021 48.500 0054 95 2021 faltando um número aqui mas eu vou depois a gente corrige 48.500 0054 96 2021 faltando o dígito nos quatro processos mas eu vou corrigir depois voto por indeferir o pedido de excludente de responsabilidade solicitado pela CARPowership Brasil Energia Limitada em razão do atraso dos cronogramas de implantação das usinas termoelétricas CARQ-013 CARQ-019 por SUDI-1 e por SUDI-2 por inexistirem eventos de excludente de responsabilidade a serem reconhecidos nos termos do artigo 19 da lei 13.360 de 2016 indeferir o pedido de alteração dos cronogramas de implantação destas usinas revogar as autorgas de autorização destas usinas e determinar a superintendência de fiscalização dos serviços de geração a SFG instaure o processo administrativo com vistas a aplicação de eventuais outras penalidades em razão da não implantação das usinas em referência é o voto Em discussão Bom, eu relatei por algumas semanas uma análise excludente de responsabilidade referente aos usinas lá em Linhares também referente ao PCS inclusive em reuniões com a gente em reunião com a gente até comentei assim o diretor mencionou agora há pouco do risco associado em função do prazo exíguo desse tipo de implantação porque dentro do empreendimento que etapas que envolvem implantação do empreendimento às vezes pode acontecer algo natural de nem tudo sair de forma tão planejada porque todos os casos eram muito curtos então é como se fossem todos os seis meses pudesse acontecer nada 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 que eventualmente escorregasse alguma coisa então o risco é sem dúvida o empreendedor que isso foi precificado em função do valor então nessa parte da excludente inclusive os motivos aqui foram muito parecidos com os casos de lá entendo perfeitamente razoável encaminhamento eu só fico numa dúvida nessa questão de revogar os autógrafos de autorização direto autorização dessas usinas é claro que no TIP isso até eu chequei estão lá todas as penalidades cabíveis no edital foi lá como anexo do TIP as penalidades cabíveis dentre elas consta claro a revogação que é uma delas até o TIP ele é um ele é o análogo do termo de notificação da 846 que tem apenas um condão de instar o agente a se manifestar com relação a tudo ali que eventualmente ele pode pode ser nesse tipo de assunto aplicar a penalidade seja ela qual for porque no rito da 846 a penalidade de revogação ela teria que ser sugerida pela superintendência e eu falo isso porque olhando um pouco a cabeça da SFE a gente tem que fazer várias vezes não na revogação mas na recomendação da caducidade que envolve contrato de transmissão no caso de edital eu não tenho normatizado exatamente todo o procedimento isso é algo muito novo essa separação de penalidades administrativas e penalidades editalícias por isso que eu pergunto se não será que não seria não que eu ache errado a diretoria eventualmente já revogar propõe a revogação mas não seria melhor que juntar com a determinação 4 e que a SFE eventualmente seguisse o rito lá de tratar especificamente não só das pecuniárias que é o que está aqui colocado como eventualmente também da revogação mas de conservar talvez um conservadorismo meu de quem já ouviu muito isso lá pela SFE não está em discussão não está em discussão com a empresa eu gostei de você ter dito que não acho errado se não acho errado então está certo e o edital bom eu vou voltar a dizer aqui a questão da excepcionalidade bom eu falei que não está não pode não está permitida as observações mas compete a diretora geral se a diretora geral entender que deve no momento não obrigado bem então a exceção o PCS foi em caráter de exceção foi excepcional tanto que tanto na portaria do ministério quanto no edital e aí eu li aqui o item a subcláusula 16.4 ela fala em rescisão unilateral da autorização por inexecução total ou parcial do objeto autógrafo mediante cassação da autorização então eu vejo que há a sustentação para isso o que eu entendo que o diretor já está colocando é conveniência eu entendo não conveniente eu entendo não conveniente pelas razões que eu expus todos eles todos os empreendimentos do PCS eles teriam que estar prontos ou no dia 1º de maio ou 1º de agosto pagando as penalidades pelo atraso caso não fosse reconhecido excludente de responsabilidade a pergunta é aqui para mim nesse caso é 0 ou 1 a pergunta é estava injetando potência no dia 1º de agosto de 2022 não a resposta é não então se a resposta é não então eu entendo que é a revogação ela deve ser operada só uma dúvida no TIP consta de fato a revogação a possibilidade de revogação consta sim é porque o TIP ele tem como anexo o edital e dentre os itens do edital fala de todas as penalidades cabíveis entre essa esse texto que o diretor comentou da rescisão unilateral aí deixa eu só tecer alguns comentários que eu acho quando trata-se de PCS né o Efraim sempre a é o saco de pancada da vez né então assim acho que é importante a gente fazer uma ponderação aqui e são raras as vezes que eu eu diverjo do amigo Elvo mas aqui antes de entrar nesse ponto eu queria fazer uma ponderação nas sustentações orais e quando a gente fala em sustentação oral a gente em que pés deu todo o rito processual sempre me estranhou o fato de alguém solicitar na sustentação oral que peçam vistas do processo porque isso não é peça de defesa isso me perdoem não não consigo ver razoabilidade nisso me perdoem doutora Bruna mas por outro lado eu consigo me sensibilizar com a fala da doutora Beza por um único ponto a gente escuta falar sobre o ponto de vista do ambiente do setor elétrico brasileiro uma questão uma questão que ministro Bento ministro Moreira Franco com os quais eu tive a oportunidade de trabalhar e o atual ministro Saxida o atual ministro Saxida ele escreve o seguinte porto seguro do investimento esse porto está balançando e muito 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 esse porto seguro do investimento começou a balançar talvez porque a KPS resolveu colocar ele lá no mar aí lá deve ter onda e está fragilizando o conceito mas acima de todas essas questões tem uma um ponto que é o edital tem um ponto que é a diretriz e aí eu tenho algo que traz no edital e que assim para além de tudo que foi colocado aqui que é a questão do item 4.4 do edital que diz o seguinte a conexão do empreendimento ao sim e a contratação dos montantes de uso junto a concessionária de distribuição ou transmissão acessada são de inteira responsabilidade da proponente não se caracterizando qualquer excludente de responsabilidade no caso de indisponibilidade da conexão necessária para a operação e nesse ponto aqui eu acredito que a gente tem aí uma dificuldade que aí é onde eu acho que o doutor Elvio também se ancorou de ultrapassar isso em que pese eu não ter participado aqui da excludente inicial onde foi dado ali a cautelar eu até falei para o doutor Jaco depois eu tive oportunidade de querer entender como é que foi superado essa questão do item 4.4 mas enfim depois eu li consegui compreender até porque a gente está em sede de cautelar e cautelar mas agora a gente está no mérito então esses pontos tem uma consideração mas agora antes mesmo de avançar um pouco mais sobre essa questão da segurança jurídica eu vou falar sobre um pouco sobre a sustentação oral do doutor Vitor da Abrace que usou uma expressão que o ministério pensou em 2022 aí doutor Vitor me perdoe a Abrace tem na sua presidência uma pessoa chamada doutor Paulo Pedrosa o qual respeito muito que é ex-secretário executivo de energia e conhece os procedimentos esse PCS não precisava nem o doutor Paulo ter sido secretário não foi baseado em ano de 22 o PCS foi baseado em quatro anos senão a contratação teria sido de um ano apenas e tal afirmação para criar retórica na mídia não é adequada não é justo e hoje de manhã eu falei sobre lealdade lealdade aqui agora não é processual é lealdade retórica sobre o manto populista de dizer que está protegendo do consumidor porque que a própria Abrace não critica e não bate nos consumidores especiais da Chesf porque será porque todos os associados dela estão ancorados lá aquilo dá prejuízo para os consumidores brasileiros aquilo traz uma indignidade àqueles que pagam a conta em prol de quem tem dinheiro e paga a conta barata será que é justo será que o doutor Paulo Pedrosa não usa o estadão não usa o valor econômico não usa todo o seu poder de mídia para poder falar dos consumidores que os seus associados compram de forma especial olha o nome é especial aqui é processo simplificado não é especial acho que é por isso que não tem a mesma atenção mas tudo bem essa casa viu a gente contribuir na 998 para a gente tirar uma assimetria para não dizer anomalia com relação a CDE doutor Elvio onde o estado de Rondônia e o estado do Acre pagavam CDE como se sudeste fossem suscitei isso dentro da casa viramos a página conseguindo colocar isso na medida provisória não fiz aquilo pelo meu estado fiz aquilo pelos consumidores brasileiros mas tem uma medida anterior a isso doutor Elvio porque antes a CDE era dividida de tal forma em que os grandes consumidores industriais arcavam de uma forma diferente do que é hoje mas não teve uma medida de um secretário que alterou isso e colocou o pobre para pagar em igualdade com o rico essa medida tem consumidor só que lá é consumidor seu João e Dona Maria que não sabe nem o que de acho é a orientação de um elétron demorei doutora Camila para usar dessa oportunidade para falar para chegar justamente nesse momento em que a gente está aqui a simplesmente a convidar agentes do setor elétrico players grandes players conforme a KPS está aqui hoje mas outros como AMBA outros como o Teviana do grupo BTG que apostaram na segurança jurídica brasileira é natural que segurança jurídica ela tem pesos iguais para os dois lados é verdade é verdade que essa casa aqui ela tem uma competência que é inarredável dirimir as questões relacionadas ao setor elétrico é competência do ministério escrever as diretrizes é competência do ministério formular política pública mas é competência dessa casa inarredável e essa casa não se quer dará nunca pelo que eu conheço decidir as questões que envolvam contratos do setor elétrico e dar a melhor interpretação para o caso conforme o doutor Elvi está colocando aqui se formos falar sob o ponto de vista de dizer doutor Giacomo é precisaria de uma instrução da área recentemente a gente teve aqui doutor Sandoval no caso até da 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 São Roque avocando como diretor pela regra simples que a nossa adulta procuradoria sabe quem pode mais pode menos ainda mais quando está previsto mas o que a gente observa no PCS doutor Elvi é uma retórica interessante sobre o ano de 22 em dizer que essa energia não é necessária nós já estamos aqui há quase três meses discutindo excludentes cautelares flexibilizações flexibilizamos para o Teviana sistema de medição o Efraim é um monstro me chamaram até de fazer gato no setor elétrico esqueceram de ler que tem uma decisão da Câmara de Comercialização de Energia e do próprio ONS que flexibilizou o sistema de medição para o Teviana com a Tevisa é a mesma coisa mas não é o consumidor que vai pagar alguém ou alguém refletiria o que significa a entrada dessas usinas em operação ou não a Brás se sustentou na tese dizendo que essa é a energia mais cara me perdoem doutor Vito era importante analisar todas as térmicas contratadas porque eu me dei ao trabalho de fazer isso e fui fazer a pergunta para ver se eu estava certo no que eu fui pesquisar não é a mais cara nós temos térmicas de 2001 contratadas muito mais caras que isso quando o ministério escreveu a diretriz ele não escreveu potência ou só potência ou só energia o PCS é para as duas questões e quando a gente compara 1700 de um com mil e alguma coisa do outro cuja inflexibilidade é nula bem dizer zero não é objetos comparáveis sob o ponto de vista de preço então vejam que a gente está diante de um cenário em que nós não podemos e essa casa não sequer dará a matérias populistas a grupos de interesse que usam de certa forma a capacidade que tem de influenciar a mídia para tentar emplacar para tentar aparecer para tentar de certa forma influenciar na decisão dessa casa eu acho que bateram na pessoa errada quatro anos eu tive aqui e eu nunca tive problema algum com mídia soltar uma matéria ou outra contra mim bateram na pessoa errada achando que eu ia na primeira voltar atrás da minha decisão erraram e erraram feio assim como erraram em outros casos porque quando a mesma abraça veio aqui para flexibilizar a demanda contratada para onde que ia essa conta doutor para onde que ia a flexibilização da demanda contratada para os consumidores pagarem a diferença olha que interessante aqueles que verdadeiramente precisavam de algum auxílio mas não são pesos e medidas bem diferentes em atuações bem diferentes em momentos bem diferentes agora eu reconheço a legitimidade da briga pelo seu próprio interesse isso é natural então faço aqui as minhas ponderações até hoje o ministério não se manifestou se essa energia é ou não necessária e o doutor Elvio recentemente aprovou aqui nessa casa a indicação de uma rescisão amigável para o caso de Fênix vejam até hoje nós não temos decisão do próprio ministério então assim doutor Elvio eu sei que é difícil e quando a gente olha para a KPS é difícil tomar uma decisão dessa que o doutor Elvio está trazendo precisa ter muita coragem muita coragem assim como eu tive coragem de em outros processos da própria do próprio ambiente de contratação do PCS flexibilizar questões que eu achava que era possível então essas decisões carecem de coragem de convicção sempre olhando para aquelas aquelas aqueles mandamentos que estão ali na parede agora a pergunta que a gente tem que fazer é é possível flexibilizar as regras da excludente essa a gente precisa fazer quando o doutor Elvio colocou dia 1º de maio 1º de agosto eu só faço uma correção até porque depois conversando com o doutor Gentil e até nas reuniões que nós fizemos imaginamos que vai dar aí por volta do dia 23 aqueles 15 dias que dá para sanar o problema mas é para o CER no caso da outorga o racional é um pouco mais direto então veja que a gente vai ter ali dois ambientes até mesmo para essa questão do prazo mas consigo só uma parte que no caso no caso da revogação da outorga o CER ele cai ele cai automaticamente se não tem outorga não há nem como até porque o CER se ancora né aqui não é o fato de se ancorar não tem nada a ver com o com o powership não entendeu e digo assim com toda a tranquilidade do mundo consigo enxergar plausibilidade no encaminhamento que o doutor Elvin nos traz e consigo enxergar com uma certa tristeza porque é triste a gente criar um ambiente de negócios desse doutor Elvin e eu sei que a Kpower não conseguiu entrar no tempo certo mas eu vi a atuação dessa casa e eu vi a atuação do ministério no ambiente de escassez hídrica fazendo empreendimentos entrarem que ajuda quase que a gente foi lá e pegou a pessoa no colo e trouxe para o bojo da nossa necessidade e nesses casos aqui agora a gente está meio que esperando as coisas acontecerem consigo enxergar a quebra assim do ambiente do contrato consigo enxergar é possível flexibilizar confio e sempre falo assim em matéria de geração sempre seguir vossa excelência até porque pelo tanto de tempo que passou ali na SCG e sempre nos deu aqui aula no colegiado no tocante sobretudo autorgas se eu fosse falar do contrato de comercialização a gente ia ter uma divergência muito grande aqui nesse exato momento mas no tocante autorgas eu não consigo ter divergência nesse ponto e acredito que o encaminhamento ele tem implosibilidade em que pese contemplar aqui o racional do doutor Giacomo mas eu acho que aqui a gente cumprindo o contrato fazendo o que é necessário cumprir não tendo a flexibilização não sendo possível a flexibilização doutora Camila ainda assim eu fico triste com a decisão que essa casa pode tomar ou que vai tomar em outros casos do PCS porque de certa forma eu sei que o contrato tem os dois lados mas assim é algo que a gente vai refletir daqui pra frente vai trazer ensinamentos para as próximas contratações para as nossas próximas necessidades então feita essa fala doutor Elvio eu aqui declaro que eu vejo razoabilidade na sua decisão e é o ponto que eu tinha aqui pra avançar no tocante aos questionamentos que tanto eu vi por parte das sustentações orais como também vi no seu voto acredito que o senhor só pesou bastante essa questão da outorga não é de hoje que o senhor vem conversando com todos nós essa ideia surgiu da sua lava em várias reuniões que nós tivemos e já era bem conhecida por todos nós a sua a sua a sua ideia e no que o senhor acreditava no tocante às outorgas então esse é o meu posicionamento diretora-geral e encerra a minha fala por aqui vou fazer só uma observação diretora Camila em relação a um ponto apenas um ponto que o diretor Efraim coloca e que eu concordo em relação ao que disse o ministro Saksida que nós queremos um porto seguro para investimento e porto seguro significa cumprir regras essencialmente cumprir regras e nós aqui eu não tenho nenhuma dúvida de que nós este voto ele vai no sentido de cumprir regras nós estamos cumprindo uma regra e a regra foi essa nós não temos excludente responsabilidade cumpre-se o edital cumpre-se as diretrizes do ministério então aí sim os investidores vão ver que nós somos um porto seguro para investimentos diretora voltando a minha dúvida em relação ao TIP eu queria que que a área técnica talvez ajudasse porque consta como possíveis penalidades advertência multa suspensão temporária do direito de contratar e declaração de daneidade eu queria ter mais claro eu também eu sou totalmente a favor do cumprimento das regras eu tenho dito isso aqui em vários momentos em várias oportunidades aqui de deliberação eu sou totalmente a favor da gente cumprir a regra e a gente ser totalmente rigoroso em relação ao cumprimento desses contratos mas eu também sou eu acho que eu defendo também sou uma defensora da segurança jurídica das nossas decisões então aqui eu estou apenas preocupada com o rito se a gente está cumprindo o rito para a revogação do autógrafo então só gostaria que a área esclarecesse esse ponto se de fato a empresa pode se manifestar em relação a esse ponto nesse processo boa noite a todos só para esclarecer o TIP ou o termo de intimação de penalidade editalícia ele em tese traz todas as penalidades que o edital prevê com relação à execução do contrato na capa do TIP de fato consta a inexecução a declaração de inidoneidade às multas pecuniárias a não contratação com a administração não consta a revogação da outorga mas no corpo do documento do termo de intimação é transcrito de forma clara todas as cláusulas do edital em especial a 16.4 que é a que trata da possibilidade que foi citada pelo diretor Elv que trata da possibilidade de rescisão unilateral do contrato na hipótese de atraso então assim existe na capa de fato uma questão mas o TIP como um todo ele vem com a e isso foi muito discutido entre as áreas de fiscalização no passado trazendo todas as possibilidades de penalidade do edital e para isso foi oportunizado ao agente se manifestar e a manifestação veio no sentido de comprovar ou não o excludente de responsabilidade que é a primeira decisão que foi trazida aqui pelo diretor Elv na verdade assim um rito que foi aprimorado tanto pela SFG quanto pela SFE é instruir para a diretoria a questão da excludente de responsabilidade e analisando o caso de geração e transmissão que é o fato gerador daquilo que é o cerne da questão para você aplicar as penalidades obrigações decorrentes então por isso que acho que na prática foi trazida a questão da excludente há ou não há diretoria pelo propósito do diretor Elva não há então com isto posto intenção de lógica pode se aplicar isso pode se aplicar aquilo aquilo outro esse tipo de penalidades então é algo que foi alterado recentemente esse tipo de rito então como falei até no início não é não é concordo que normalmente não é ilegal é uma questão mesmo só de a gente ainda não tem hoje uma norma certinha sobre o rito de penalidades editalistas como tem a 846 mas isso não quer dizer e a ONU não tem feito isso no sentido de deixar inclusive de utilizar mecanismo de incentivo para pagamento de multa para abdicar do recurso que tem na 846 mas não tem nas multas editalistas mas tem se utilizado como tentar fazer uma certa analogia então o centro da questão é a questão de dar escudência e responsabilidade o resto é decorrência eu também me sensibilizo como disse como disseram os que me antecederam também me sensibilizo afinal de contas nós estamos falando de empreendimento que está quase pronto quase pronto mas ele não cumpriu algo que é o fundamento do PCS nós fizemos um leilão que tem preço elevado em que pese ter uma ou outra que pode até como foi citado pelo diretor Efraim que tem preços maiores do que as usinas do PCS mas preços elevados necessidade de que estivesse pronto naquela data e não aconteceu quase chegou mas não aconteceu então essa é a minha percepção de cumprimento e eu acho que e aí sou testemunha de que a diretora Camila é uma cumpridora absoluta e defensora absoluta quando vê alguma possibilidade de não estarmos cumprindo um rito e estarmos causando ou criando alguma insegurança jurídica é a primeira a contestar e a se manifestar nesse caso eu volto a falar o que sempre falo aqui eu tenho convicção para encaminhar o meu voto dessa forma senhoras e diretores não é comum vou fazer uma pequena intervenção tentar trazer mais segurança jurídica para o ponto entendi todas as colocações eu não me sensibilizo porque regra é regra mas o ponto que eu queria trazer é a regra da forma e doutor Efraim como advogado doutor Tilly como advogado sabem que a forma é muito especial quando se trata de se revogar de se caçar na verdade a palavra técnica é caçar uma autorização e o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção Gentil ele quando fez a colocação dele sobre a cláusula 16.4 ele falou em atraso mas na verdade a cláusula 16.4 ela não fala em atraso ela fala em na execução total ou parcial do objeto sem dizer o tamanho ou seja sem trazer um critério objetivo para o ponto o critério objetivo para o ponto é o critério da rescisão do ser a rescisão do ser é caso a usina ela não cumpra sua obrigação comercial até o dia 31 de julho e é uma visão que eu queria trazer aqui para a reflexão eu entendo que o correto seria a rescisão do ser que é inclusive um procedimento que está em curso na CCE e caso o ser seja rescindido a revogação da outorga e não não esse caminho entendo como possível porém a cláusula 16.4 ela não não fala em atraso não especifica prazo o que a especificação de prazo está no contrato não me lembro o número da cláusula mas está lá e é uma condição objetiva essa condição objetiva é sim o que deve ser cumprido a risca é claro que eu me sinto absolutamente à vontade até porque não sou advogado a divergência é o mas eu vou usar aqui discordar eu penso absolutamente diferente quando eu leio a cláusula a subcláusula 16.4 ela fala em emissão da autorização data de início da operação comercial da última unidade geradora conforme cronograma físico constante da outorga aplicam-se a concessionária ou autorizada dos serviços de geração objeto do PCS além das sanções previstas no item no item 16.2 do edital a rescisão unilateral da autorização nós não temos autorização para comercialização nós temos contratos de comercialização e contrato de comercialização ele não é é início de operação comercial da última unidade geradora me perdoe então a cláusula 16.4 ela é referente a outorga de geração não tem absolutamente nada a ver com contrato de comercialização nós temos nas outorgas nós temos nos empreendimentos para os empreendimentos dois duas um 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 contrato de comercialização e nós temos uma outorga que tem natureza de contrato a outorga na outorga no ato de outorga nós temos direitos e obrigações portanto ela tem natureza de contrato então nós temos aqui dois contratos que se interligam porque sem um não tem o outro sem um não tem o outro sem o contrato de outorga não tem o contrato de comercialização mas eles são absolutamente independente me perdoe Luiz Eduardo eu tenho o maior respeito pelas suas ponderações mas aqui a cláusula 16.4 ela não é de contrato de comercialização ela é todos os todas as palavras que estão aqui elas falam de geração de outorga comercialização contrato de comercialização poderíamos até entender que é uma outorga porque está sendo outorgado para alguém a possibilidade de comercializar mas no contrato de comercialização não tem início de operação comercial da última unidade geradora então nós estamos falando aqui da outorga de geração então é nisso que eu discordo Luiz Eduardo eu nem eu vou dizer diferente eu não discordo do procurador eu penso diferente dele pode parecer uma apenas semântica mas eu penso diferente com todo o respeito mas penso diferente em relação a interpretação da 16.4 perfeito doutor eu só queria fazer um registro mas eu talvez eu tenha sido impreciso na minha fala mas eu não falei que são a mesma coisa de fato a outorga é um ato unilateral que na verdade ele deve ser cassado isso aí é um vício até da procuradoria a procuradoria induziu o anel em erro a utilizar historicamente a expressão revogação mas é cassação e ser é de fato a relação contratual só esse esclarecimento mas sem querer convencê-lo de modo algum você deve tentar me convencer sim porque nós estamos em busca aqui da melhor solução se eu for convencido e fique certo eu não tenho absolutamente nenhum constrangimento de falar não eu realmente quando eu propus isso não estava correto e tenho uma interpretação melhor do que a minha mas eu também não eu não tenho eu não tenho nenhuma dúvida em relação eu não tenho aquela dúvida aquela dúvida que é a dúvida da humanidade o que veio primeiro o ovo ou a galinha eu não tenho essa dúvida porque eu tenho certeza de uma coisa se não tiver máquinas no campo no site não tem contrato de comercialização de energia porque não terá energia então a meu ver desapareceu a outorga desapareceu o contrato de comercialização eu não preciso ter primeiro a revogação do contrato de comercialização para depois ter a outorga caçada usando a sua expressão nós temos aberto quer dizer nós a CCE abriu um processo de revogação do CER dois contratos são quatro usinas e ele está em curso se nós tivéssemos aqui um entendimento de que caberia a excludente de responsabilidade nós não estaríamos propondo aqui a revogação da outorga e poderia ser lá na frente poderia no processo de revogação do CER poderia ele ser revogado e aí seria uma opção da empresa manter a sua outorga de geração ou não ela poderia vir aqui eu quero a revogação da outorga porque eu não tenho o contrato de comercialização e eu não tenho interesse em participar de outros leilões eu não tenho interesse de ir para o mercado livre mas não é o caso aqui nós estamos dizendo olha assim a minha visão minha posição eu entendo que tem que ser revogado se revogado eu entendo também e aí uma questão para ser avaliada posteriormente mas nem a até nem a Siri está concordando comigo mas o que eu vejo assim aqui pode até ter uma uma perda de objeto do processo de revogação não serve pode mas isso é uma questão para ser discutida num outro momento mas eu em princípio eu entendo que nós temos todas as condições para revogação eu ouvi atentamente aqui a todos eu vou fazer referência a um processo que o doutor Efraim julgou aqui no acho que na primeira ou na segunda minha minha reunião aqui numa PCH uma excludente de responsabilidade de uma PCH até que eu pedi vista na hora foi agafe foi e qual que era a minha dúvida naquele processo o doutor Efraim não concede a a a excludente e manda abrir um processo de fiscalização para é com o intuito de ver a rescisão do contrato e um outro processo de fiscalização para ver o a a cassação não revogação cassação da autógrafa qual que foi minha dúvida na naquele dia era o que porque que o doutor Efraim de ofício já não determinou de 700 e poucos dias de atraso mais de dois anos não determinou a extinção do CE e por que que não determinou a cassação da da autógrafa da autógrafa então assim você vê que o tema na e aí humildemente eu não tinha convicção sobre o assunto o que que eu fiz vou pedir vista e vou estudar ainda não trouxe o processo de volta então assim eu não tinha convicção de entender agora entendo melhor eu acho que a questão do processo de por que que no ato que ele não reconhece ele já não reconhece a excludente 700 e tanto dia tinha previsão no contrato de atraso até não sei quantos dias tinha previsão de entrada em operação previsão da autógrafa por que que ele não fez de ofício na minha visão naquele dia me causou dúvida eu pedi vista e vou voltar e vou trazer o processo e a sua instrução aqui vai me ajudar a fazer é é a tomar para formar minha convicção ajudar a formar minha convicção naquele outro processo é uma energia de reserva lógico não é um PCS não mas é um contrato que também está atrasado que também tem os mesmos problemas que eu acho que vem aqui então assim eu só queria contribuir com esse assunto que ele é espinhoso e aí cabe a gente aqui deliberar sobre sobre essas questões mais espinhosas tá certo eu acho que a minha dúvida não é em relação a se tem que revogar com comitante a ao contrato é mais em relação ao rito mesmo se se é nesse processo ou se é nesse outro processo que a gente está determinando a a área de fiscalização mas acho que está bastante debatido né vamos para para a votação eu vou acompanhar o relator eu também acompanho o relator eu também acompanho o relator eu acompanho o relator exceto no item 3 de revogação da da outorga é e proclamo que a diretoria é por unanimidade nos itens 1 a 4 exceto item 3 é decidiu indeferir o pedido de excludente de responsabilidade solicitado pela car powership brasil energia em razão do atraso dos cronogramas de implantação das usinas termoelétricas UTE carquei 13 19 posto de 1 e 2 por não existirem eventos de excludente de responsabilidade a serem reconhecidos nos termos do artigo 19 da lei 13.360 de 2016 indeferir o pedido de alteração dos cronogramas de implantação dessas usinas revogar as outorgas de alteração dessas usinas e determinar a superintendência de fiscalização de serviços de geração que instaure processo administrativo com vista da aplicação de eventuais penalidades em razão da não implantação das UTEs carquei 13 19 posto de 1 e 2 próximo item os próximos itens serão os itens destacados do bloco 16 17 25 então item 16 processo só um minutinho não processo 48 500 00 24 86 2020 68 resultado da consulta pública número 74 de 2021 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento dos requisitos do sistema de medição para faturamento sub módulos 2.14 requisitos mínimos para o sistema de medição para faturamento 6.8 apuração dos montantes de uso do sistema de transmissão responsabilidade 6.8 apuração dos montantes de uso do sistema de transmissão procedimental 6.16 manutenção do sistema de medição para faturamento essa responsabilidade e 7.11 implantação do sistema de medição para faturamento responsabilidade dos procedimentos de rede diretor relator Efraim Pereira da Cruz e há um pedido de sustentação oral para esse item pela ordem diretora Camila eu já nós ficou pendente de deliberação com o item 10 aí perdoem porque eu não estava associando os números dos itens mas eu já fiz a redação do dispositivo incorporando a sugestão do diretor relator do voto vistas caso a diretoria concorde nós poderíamos colocar em deliberação o dispositivo só a votação do dispositivo eu já dei de acordo sim eu encaminhei o dispositivo se todos estiverem de acordo mas pode o senhor pode ler novamente posso claro eu não sei doutora Camila eu fui a manu e me cestei aqui mas eu acho que adiantada hora a gente podia depois do 10 suspender isso para voltar amanhã não sei o que tem muitos processos faltasse pouco para julgar mas acho que é por isso que o doutor é por isso que o doutor falou que talvez não seja a última hoje né doutor pode continuar até amanhã eu como saudosista que sou eu posso ficar aqui até sexta bom eu vou ler então o dispositivo diante do exposto o que consta do processo número 48.500 0059 52 de 2022 29 voto por conhecer do pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela associação brasileira de empresas de transmissão de energia elétrica abrate no mérito dar parcial provimento no sentido de convalidar a decisão da diretora geral substituta de distribuir o pedido da associação brasileira de investir é que eu acho que eles não estão projetando o voto correto doutor o senhor está lendo o correto mas eles não estão projetando o voto então é melhor tirar da tela convalidar a decisão da diretora geral substituta de distribuir o pedido da associação brasileira de investidores em auto produção de energia abap como conhecimento do direito de petição convalidar a decisão constante do despacho 1762 de 2022 em relação ao conhecimento do pedido da abap como direito de petição convalidar a decisão constante no despacho 1762 de 2022 que determina que a superintendência de gestão tarifária SGT proceda os cálculos referentes à parcela financeira controversa da RBS considerando na fase de amortização do cálculo o fluxo antecipado a partir de 1º de julho de 2017 e disponibilize-os a todos os interessados para que possam exercer direito ao contraditório e ampla defesa negar a medida cautelar pleiteada pela ABAP para suspender a eficácia da resolução homologatória número 2258 de 2017 e não convalidar as demais decisões constantes do despacho número 17622 é o voto é o dispositivo então é em votação eu acompanho o relator não sei se é o relator é o relator nesse processo eu vou pedir vistas que eu estou muito confuso ainda com relação ao encaminhamento mas nesse processo você declarou suspeição aí você vai pedir vista eu tenho suspeição com relação ao mérito com relação a forma não tenho suspeição apenas com relação você tinha se declarado no anterior perfeito não é apenas na questão do mérito tanto é que nessa primeira que o diretor trouxe eu nem participei de férias então vista do diretor diácono eu vou deixar consignado meu voto tá acompanhando o voto do relator eu também já tinha já tinha declarado que acompanharia o voto do diretor relator após essas alterações mas então agora a gente tem o pedido de vista o regimento o regimento a senhora pode consignar o seu voto e fica consignado o pedido de vista e volta já com os três votos os quatro votos consignados o pedido de vista ele pode voltar e mudar a convicção dos diretores que estarão presentes na deliberação inclusive o meu mas a única dúvida claro eu acho que não vale a discussão mas só relembrando que nós deixamos de fazer algo que tínhamos levantado a possibilidade de fazer uma discussão quanto ao impedimento que foi declarado pelo diretor Ricardo e tem um ponto mais importante do que isso é a questão do dia 15 se vai discutir a efetividade da ação até o dia 15 eu acho que é bastante relevante quanto a questão da decadência mas eu sugeriria já está aqui já está aquilo que já está posto aquilo que nós falamos desde o início a reunião extraordinária da diretoria da ANEL ainda com a presença da diretora Camila e da diretora agora sim tem mais do que a forma viu doutor já tem decisão de conhecimento essa é a decisão essa não é só forma então assim em que pese a gente está falando de forma aqui tem decisão de conhecimento e decisão de conhecimento é meritório tanto no pedido da BIAP quanto no pedido da BRAT é que por enquanto eu estou entendendo pela proposta nova de encaminhamento é que eu estou pedindo isso com relação inclusive o próprio do processo que foi trazido no mês passado pelo diretor para analisar a legalidade ou não da decisão monocrática apenas com relação a forma não estou entrando em juízo de valor do que está sendo proposto aqui como aperfeiçoamento do dispositivo mas veja que a proposta de voto que está em deliberação ela é meritória ela não tem forma em si ela é meritória é um pedido da BIAP é um pedido da BRAT e tem forma mas tem mérito a ser decidido então é por isso que eu digo assim que na minha visão e agora que é importante a gente talvez e aí até para uma questão de decisão diretora e aí eu acho que nesse caso é importante a gente ler o que está escrito aqui pode ser arguida a suspeição da autoridade que é o caso citado quando arguida a suspeição da autoridade ou agente esse poderá aceitá-lo espontaneamente ou não ocasião em que caberá a diretoria decidir quanto ao seu acolhimento e aí respondendo aquilo doutor Elve respondendo a que a assessora me mandou sim tem votação no caso dessa questão de suspeição é só suspeição não impedimento é diferente impedimento não tem previsão é de foro íntimo é isso inclusive foi isso foi inclusive anunciado aqui pelo procurador geral quando nós estávamos discutindo impedimento e ele chegou a mencionar isso no caso de impedimento é uma declaração do 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 na verdade ela pode ser votada o impedimento ele é objetivo o que que é ele existe um fato que impede você de participar do processo não tem subjetivismo por exemplo manifestei nos autos como parte eu não posso julgar isso é um fato então não tem questionamento é é o o desculpa o impedimento e o a suspeição na suspeição ela é pessoal e de um ato que possa levantar suspeita sobre aquele sobre aquele julgamento então por isso que é que ele pode ser é de ofício ou requerido pelas partes e aí sim teria que ser apreciado pela diretoria nós temos que aguardar o procurador porque o procurador está usando toda a sala acabou de chegar diretor eu vou sinceramente com todo o respeito à procuradoria mas eu também acho que essa troca de procurador geral que participa da reunião também não é conveniente porque veja eu nem sei qual foi o procurador agora que discutiu a questão da suspeição e do impedimento então nós vamos ter que recomeçar se não foi o procurador Eduardo nós vamos ter que recomeçar toda a discussão então essa eu fico sinceramente aí faço essa manifestação para a procuradoria eu acho que o procurador ele tem que permanecer no recinto durante toda a reunião e não pode ficar havendo essa nós já tivemos troca de três aqui em uma reunião participou Luiz Eduardo participou Eduardo e participou o não o escalante isso é inconcebível porque nós ficamos aí a gente começa rediscute recomeça a discussão olha só nós são 20 para as 9 horas da noite e aí a gente tem uma troca de procurador tudo bem é possível de ter um problema mas hoje só hoje nós tivemos duas vezes a troca Luiz Eduardo saiu e entrou o Eduardo agora saiu Luiz Eduardo entrou o Eduardo só a única coisa que coincide é uma parte do nome diretores como a gente tinha a reunião ela não se encerra aqui ela está ela está interrompida e retorna amanhã às 9 da manhã não doutora Camila deixa eu só vocês acham que essa essa questão poderia ser discutida logo na primeira hora eu acho que a gente eu acho que até por uma questão de tudo aquilo que a gente sentou e tudo aquilo que foi ajustado aqui né compreendo entendo a a a solicitação e respeito muito o pedido de vista do doutor Diaco eu apenas argui a questão que não é só forma há um pedido da BIAP há um pedido da ABRAT aqui mesmo que haja forma essa forma altera a questão de mérito e altera o destino do julgamento sobretudo quando a gente está a falar em questão decadencial então assim a gente agora voltou só para votar o dispositivo se o doutor Diaco mantém a suspeição é o que a gente tem aqui no artigo e a gente toma a decisão né e aí o conceito que a gente colocou agora o que é o perigo que está aqui porque que a gente chegou a conformar esse 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 entendimento aqui com relação ao decisão que ora está sendo a priori era só mente para nós convalidarmos aqui agora talvez convalidar o convalidado mas era o receio que a gente tinha então assim peço venha a sua posição né e ainda que a gente pense em suspender mas eu acho que esse tema por causa de 10 15 20 minutos vamos superá-lo vamos superá-lo já estamos aqui até 20 43 não há problema a gente superar mais 20 30 minutos a gente supera isso agora é só sopesar essa questão do pedido de vista né com relação a suspeição que ora o doutor diácono havia suscitado é só essa questão e mais nada se os senhores quiserem permanecer para a gente discutir mas assim eu entendo que a gente poderia discutir amanhã de manhã mas não tem problema se quiser a gente pode falar agora discutir amanhã de manhã essa questão da suspeição isso então nós não deliberaríamos suspenderíamos a deliberação do que já foi iniciado é que assim mesmo que o doutor já margui a suspeição nós temos um precedente dentro da casa que o doutor André procedeu e acompanhado da procuradoria conhecido os quatro votos foi proclamado decisão mesmo eu com o voto vista em mesa então assim o que eu digo é se aí é uma decisão sua doutora Camila se a senhora conseguina a decisão com o que foi ajustado e os ajustes com relação a isso a decisão pode ser com certeza declarada eu não tenho dúvida disso agora naturalmente o doutor Otiacomo poderá sim fazer o uso do direito regimental que é dele não é de mais ninguém e de vista do processo naturalmente estarão todos os votos consignados por quê? porque a gente está aqui e aí doutor Eduardo com mais algumas datas que podem ser as datas decadenciais então aqui a gente adotou uma postura de conservadorismo puro para poder proteger o direito útil o processo tem um resultado útil então eu acho que sim pensando dessa forma dá para fazer com todo mas eu entendo que também é possível a gente deliberar e dizer assim vamos suspender amanhã a gente volta eu só puxo esse pontinho eu penso diferente vou dizer a mesma coisa que o diretor Efraim disse antes é muito difícil de discordar do diretor Efraim mas eu aqui nesse ponto eu acho que não caberia porque existe um pedido de vistas que está na mesa que o que nós estamos não podemos se prevalecer o pedido de vistas não haverá decisão tem que esperar até porque o diretor Jaco pode me convencer que eu devo mudar meu voto mas a questão é outra a questão é a suspeição que o próprio diretor Jacomo quem me perdoe mas houve essa manifestação do diretor Jacomo antes da quando nós começamos a discussão tanto que ele até permaneceu sem opinar no processo porque ele estava se declarando ele declarou a suspeição dele então se há a suspeição aí nós temos só que discutir tem suspeição ou não e aí se não precisa deliberar aí o pedido de vista está posto e o processo tem que ser encaminhado para ele mas lembrando que temos aí um prazo que tem que ser deliberado e está escrito no regulamento que o colegiado delibera sobre a suspeição aqui a gente pode pensar e cumprir o que está aqui na regra e está claro na regra eu acho a questão de proclamar a decisão aqui eu acho que não é o caso porque há um pedido de vista e eu peço a compreensão dos senhores mas eu vou suspender a gente já tinha já tinha combinado que suspenderia aí a gente volta amanhã para decidir a questão quem combinou que a gente suspenderia suspenderia a reunião para voltar amanhã e a gente volta a discutir essa questão da deliberação que a gente pode suspender a reunião nós não tivemos um combinado eu só estou dizendo o seguinte está escrito pode ser arguída suspeição de autoridade ou agente que tenha amizade íntima ou inimizade com alguns dos interessados com os respectivos cônjuges companheiros parentes e afins até terceiro grau quando arguída suspeição de autoridade ou agente este poderá aceitá-la espontaneamente ou não ocasião em que caberá a diretoria decidir quanto ao seu entendimento autoridade ou agente poderá ser o critério manifestar suspeita para atuar em processo administrativo passe por sua análise declinando ou não o motivo que leva a asia assim está escrito nesse caso eu respeito inclusive essa posição do diretor ele se considera ele considera que há suspeição no posicionamento dele e ele explicou aqui que é suspeição em relação ao mérito mas em relação aliás eu defendi isso inclusive em relação ao impedimento sempre achei que não havia impedimento do diretor Tilly que depois se manifestou assim então se prevalecendo então que está respeitada se nós deliberarmos sobre isso inclusive que o diretor Giacomo que é aceita a suspeição do diretor Giacomo o processo está encerrado aqui a deliberação está encerrada por pedido de vistas dele a única observação que eu faria é um pedido ao diretor Giacomo porque há a questão da prescrição e a decadência então teríamos que deliberar essa semana ainda de preferência ou então um compromisso doutor Elf no sentido seguinte se a gente vai após esse processo voltar que a gente volte amanhã e o processo permaneça na pauta para a gente aí sim analisar a suspeição ou se não o doutor Giacomo já trazer o seu voto no sentido de decisão não vejo necessidade de nós voltarmos para discutir a suspeição ou não eu acho que ele declarou suspeição eu acho que está correto inclusive que ele não tem suspeição sobre essa decisão só sobre o mérito aí é que é a questão doutor Elf com relação ao mérito e forma essa forma leva ao mérito essa é a questão a depender da interpretação que for dada a decisão é isso que eu estou questionando então assim como que a gente pode e aí por isso que eu acho que o colegiato tem como é que você diz assim eu sou suspeito para o mérito e não para a forma é diferente do que foi suscitado com relação até mesmo doutor Ricardo fala assim as duas resoluções que operam a RAPI agora eu atuei pela eletronorte o que está se falando é uma resolução lá de 2017 em que a gente está mexendo são coisas bem diferentes então isso é que eu gostaria de colocar na mesa para que a gente tenha de certa forma um vamos pensar se for certo se for certo o que nós escutamos hoje sobre o novo prazo é o dia 15 Efraim doutor Efraim só assim na verdade a suspeição e o impedimento é do processo tá então vamos por parte então o motivo que me fez impedido naquele processo não existe nesse processo eu não me manifestei neste processo como parte naquele eu manifestei como eletronorte agora vamos por a questão de suspeição qual o motivo da suspeição do doutor Giacomo naquele processo existe nesse processo é esse é o questionamento que eu te faço o motivo que te fez declarar a suspeição lá que eu realmente não sei porque eu acho que eu não estava aqui quando foi declarado existe nesse processo se existe o mesmo motivo nesse processo se está suspeito lá está suspeito aqui aí é uma questão de foro íntimo se declarar lá ou não o impedimento que existe naquele processo meu não existe nesse processo aqui e aí onde foi meu argumento no começo eu me declarei impedido porque achei que os processos eram conexos quando a Camila defendeu lá a redistribuição que aí que me caiu a ficha aqui entendi que são processos distintos se são processos não são processos conexos são processos distintos o impedimento lá não 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 contamina daqui então esse foi meu entendimento então acho que esse que nós temos nesse ponto o a suspeição que foi arguida lá existe aqui não é questão de mérito ou forma é questão processual é nos autos então acho que é importante destacar esse ponto é assim eu faria até uma sugestão para avaliação de todos vocês porque uma das razões que eu acabei pedindo visto é assim porque estou achando um pouco atropelado até pelo adiantar da hora até no sentido de eventualmente como se fosse um pouco mais de tempo para discutir pelo menos um pouquinho a redação do dispositivo sabe então sugerir eventualmente até que fosse continuar amanhã porque eventualmente é porque eventualmente eu estou me sentindo um pouco pressionado alguma coisa assim conceitual porque como para mim a decisão monocrática é ilegal fazer uma referência de ratificar um pedacinho dela isso ainda ainda não tive tempo para poder ver se isso está correto ou não sabe porque como tem uma premissa é ilegal ou é ilegal cada um cara o diretor Efraim de manhã que mostrou argumentos que entende que não é sem nenhum tipo de problema é uma opinião mas eu entendo que não pode que não cabe então é como se fosse as ações decorrentes daquilo ali não produziriam efeitos eu sei que também depois tentou ver uma forma no sentido de né adaptar um pouco é um tipo um despacho de mérito expediente sem aplicar digamos o cara decisório mas em termos da redação pelo que eu ouvi ainda parece que está ainda fazendo uma correlação algo que eu entendo que não cabe então por isso que em cima do tempo aqui é para não estender muito acabei pedindo vista para poder com calma verificar se as preocupações que eu tenho são cabíveis ou não se o que está lhe travando é achar que há uma ilegalidade é mérito não é uma forma né é o ato é uma decisão de dizer não cabe não tem diretor Efraim posso fazer uma sugestão aqui porque considerando os prazos né a gente está em discussão questão de prescrição o que nós poderíamos aqui adotar caso claro o diretor já como concorde é fazer aquilo que já foi feito em algumas oportunidades está previsto que é o pedido de vistas em mesa e nós traríamos de volta amanhã o processo como sugeriu a diretora Camila então ele pediria o pedido de vistas seria para trazer numa outra reunião mas trazer a sua convicção na própria reunião que seria eventualmente suspensa e voltaríamos amanhã com o seu parecer a sua opinião em relação ao processo né mas teríamos que fazer isso amanhã né claro só lembrando aqui que amanhã é se bem que vem no começo da noite eu viajo mas de qualquer forma pode podemos encaminhar assim já com o pedido de vista em mesa e a gente encerra aqui e a gente retorna amanhã às nove tá mas assim e se eventualmente assim é obrigatório isso eu estou dizendo o seguinte porque aí é uma questão mesmo de tempo entendeu posso fazer o possível mas se por acaso chegar amanhã eu posso eventualmente não eu ratifico o meu pedido de vista mesmo que ainda tenho dúvidas com relação ao encaminhamento isso também é uma possibilidade né eu acredito que a gente ainda ainda eu quero amarrar algo que não é um comprometimento que eventualmente pode ser que eu não cumpra tamanho literalmente eu acho que se o senhor pedir vista em mesa agora amanhã de manhã a gente suspende e amanhã de manhã a gente volta e aí o senhor volta com pedido de vista em mesa ou não e aí a gente pode voltar a discutir toda a questão da suspensão é essa a proposta que eu faço aqui para os senhores para a gente encerrar a reunião não sei o regimento ele permite isso não tenho certeza não o regimento em mesa está permitido não não mas depois transformar o pedido de vistas em mesa mas eu acho que aí é o que a doutora Camila está colocando o pedido de suspeição poderá se analisar da luz do que a gente está trazendo aqui o que está escrito no regimento e aí é votado pelo colegiado e aí eu vou só relembrar aqui uma situação diretora Camila eu viajo amanhã no final começo da noite e eu não estarei aqui na quinta-feira e não estarei aqui na sexta-feira então também relembrando aqui o diretor Diácono que como eu não estarei e eu sou o voto condutor por enquanto então eu eu vou eu quero manter a minha prerrogativa de me manifestar em relação a uma eventual discordância por parte do diretor Diácono acho que a gente pode se comprometer aqui a trazer esse tema logo no primeiro horário da reunião desde que seja amanhã amanhã de manhã a gente volta às nove da manhã e a gente já já traz essa questão para a deliberação pode ser todos concordam então eu declaro suspensa a reunião a vigésima nova vigésima nona reunião público ordinária da diretoria e nós retomamos amanhã às nove da manhã muito obrigada boa noite e aí Amém.